Eu sou o Big Boss, o homem do Google, e sempre ao meu lado direito, senhoras e senhores, Frecary. Boa noite a todos, senhoras e senhores, boa noite seres aventureiros da música e cultura pop. Eu sou o Frecary e esse é o nosso Nerd Musicast, o podcast que traz o passado, o presente e o futuro em uma melodia única. Que coisa mais linda. E hoje, galera, hoje, tá bombando aqui o chat. Rapaz, eu vou ter que ler o chat, vou começar a entrevista meia-noite, tá? Então, assim, hoje estamos com os nossos convidados aqui, Mauro Diego e o senhor Frajoro, uma salva de palmas para os dois. E temos aí um convidado além, ele é muito especial porque ele fez parte do podcast antigo, do anterior. Senhoras e senhores, com vocês, Allan Berrola. Cadu, aparece aqui, aparece aqui pra dar um oi aqui, pra gente mostrar a sua imagem. Esse é o Allan Berrola, esse é o Cadu, o Né da Firma aqui, ó. Tá aqui representando o grande amigo nosso, Allan Berrola. Eu fiz um trocadilho com ele, mas foi antes das câmeras, não temos registro disso, então ainda tá um a zero. Mas dentro do meu coração tá um a um, tá? Tá um a meio, tá um a meio. Bom, senhoras e senhores, vamos lá. Mauro Diego, boa noite. Obrigado pela sua presença ilustre aqui, o nosso grande apresentador de lives. Vamos falar sobre isso também. Apresentador de lives e professor universitário também. Esse é completo. Boa noite, agradeço aí pela presença, agradeço a vocês por estarem fazendo esse espaço que é tão democrático pra música, que chama até o Frajola, que eu acho que é inclusivo, entendeu? Essa oportunidade de até o Frajola ser entrevistado como músico. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa, tenha acompanhado as outras aí, tá tudo rolando muito bem. Aqui é pra todes, por isso que a gente... A Frajola está aqui representando todes. Frajola, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a quem está acompanhando aí pelo YouTube, boa noite a vocês. Parabéns primeiro pelas outras também que eu acompanhei. Obrigado que vocês estão entrevistando os grandes músicos da cidade. Agradeço por ter aberto essa exceção, né? E avisar que quem tá no chat tem metade árabe que a gente pagou. Espero que não tenha auditoria, nada aí. Meu Deus do céu, eu nunca me joguei. Estão os árabes, todos os nomes estranhos aí, mas tu não liga não, tá? Não, isso aí o Alain... O Alain é o cara do Google, ele vai resolver esse negocinho que não é pra lida. Bom, falar em chat, vamos começar aqui, senão o pessoal vai começar a mandar um monte de coisa e a gente não vai dar conta. Vamos tentar dar conta aqui. Primeiro aqui, Josimar Rodrigues, boa noite. Luiz Henrique, boa noite. Renato Domingues, boa noite. Rafael, RP Sonorização. Só interromper aí, falou Renato, que é do Jojos. Isso. Como o pessoal tá falando já de questão de piso aí, lembrar que os dois falaram que podia ser no máximo 200 quilos de convidado. Então não dá pra trazer Frajola e Renato, tá? A gente tem uma cota de duas arrumas só pra fazer o remador, que tem a carga máxima. O Mauro só vê porque ele tem 1,50m, né? Eu sou culpado. É, alta densidade. Ai, meu Deus do céu. É, eu sou o dia de três barrão. Hoje vai ser três horas de live, é pouco. RP Sonorização, Rafael, nosso grande Rafael, nosso fazedor de live, um grande abraço. Jefferson Silva, Frajola e Maurão, vamos que vamos. Boa noite a todos. Rose Dias, Roseli, boa noite. Oi, a sogra. Adriana Moraes. Hoje tem separação. Adriana Moraes, minha mãe, está aqui. Boa noite. André Chaves, olá, boa noite. Olá. Jefferson Silva. Gilvão Horágio, boa noite. Solta o som, boa noite, Gilvão. Seja bem-vindo. Renzo. Renzo Franco, boa noite, galera. O Mauro. O Mauro. O Mauro também. Boa noite. Começaremos daqui a alguns minutos. Começamos já. Acabamos de começar, Mauro. Jefferson Silva, só aguardar. Caio Castro. Nós temos Caio Castro. Caio Castro. Caio Castro. Isso. Maravilhão. Pelo menos agora fica bonito o rolê. Eu tenho amigos bonitos também. A gente vai falar disso daqui a pouco. Maria Aparecida Pinto. Minha mãe. Olha só. Beijo, mãe. Fernanda Soares. O Frajola só vai entrar depois que atingir 250 pessoas. Vai explicar aos árabes. Ele pagou. Fernanda Ribeiro. Minha esposa. Isso aí. Te amo, meu amor. Ah, que lindo. Que coisa mais fofa. Aqui a gente estava falando que a gente estava reforçando as cadeiras, né? E a Fernanda mandou. Não tem cadeira de ferro de jardim aí? A gente pegou uma lá fora. Renzo Franco. Aqui é onde? Está muito vago falando que você estava aqui, né? Mas aqui é onde? É muito vago. Eu estava explicando para a minha esposa que eu estava aqui, né? Porque nove horas o negócio não começou e a gente fica meio... Casado ou semplicado, né? Casado é assim mesmo. Josimar, tem um contato de um serralheiro bom aqui. Beto, o nome dele. Cara, eu não chamaria o Beto, não. A última vez que o Beto soldou um deck, não deu certo. Foi um problema. É verdade. Polícia. Renzo, ele está no estúdio desde as 15. O Frajola está jogando bola. Não chegou ainda. Nossa senhora. Carlos Oliveira. Um abraço, Carlos Oliveira. Renato Domingues. Estrelismo é molecagem. O Renzo falou que já deveria fazer os bancos de concreto. Assim a gente já acabava o problema. Boa. Quem mais que está aqui na live? Renato Amoro. Na verdade devem estar esperando o Frajola chegar para começar. Não, o Frajola chegou a ser. Chegou a ser. O Frajola foi o primeiro que chegou. Chegou antes do Frey. Chegou lá com certeza. Chegou no saque hoje. Ele almoçou. Deixamos o lanche dele pago. Vamos lá. Cadu Esquiavo. Cadu Esquiavo está aqui também? Cadu Esquiavo. Estou com medo. Um abraço para você. Fernando Ribeiro. Será que o Albano está esperto hoje? Ah, eu estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando devolver. Ana Lúcia Cardoso. Luiz Henrique. Acho que a internet que foi a base tentando... Como é? Acho que a internet que foi de base tentando carregar. Mas a gente está aqui. A gente só tentou fazer umas luzes aqui diferentes, mas aguardem os próximos capítulos. Ana Lúcia Cardoso. Aguardando o podcast mais esperado da semana começar. Olha só. Renato Domingues, vocês parem com essas piadas de peso que a gente não aguenta mais. Igual a cadeira do estúdio. Também não aguenta mais. Bom, eu vou falar o nome de todo mundo aqui. É o Luiz Júnior aqui. Mauro Pajola, grandes amigos. Juninho. Juninho, Juninho. Medo de dirigir. Medinho de dirigir. É, tem medo de dirigir? A gente chama lá o rapaz lá que ele tira o medo da galera de dirigir. Juju. Está dominando o Santander lá. Está. Está. Domina. Jefferson Pereiro, que significa Jonjos. Vamos falar. Vamos falar. Às seis da manhã eu te conto. Guilherme Guedes, cadê o chopp do... Eu não vou falar o nome da sua marca. Você está com medo. Não, não é porque eu estou com medo, não. Fala. Porque se você patrocinar a gente, a gente fala o seu nome. Ah, é, galera. Caso você não patrocine, a gente pode falar. Mas é a lanchonete do Frajola. É a sua lanchonete? Então, pode ir patrocinar também, né? Não, pode ir patrocinar. Não vou falar, foda-se. Patrocine o que a gente fala. É, exatamente. Isso. Ademir Moreira Prata. O Quati. O Quati. Ai, meu Deus do céu. O Quati saiu de lá do Bevedere. Eu estava sentindo um dedinho diferente. Não é a nossa aqui, cara. Estava sentindo um dedinho diferente aqui no negócio. A farela da batata. E o comentário do Quati é o seguinte. Se esse é o Frajola, não quero nem ver o piu-piu. Depois da minha noite. Depois deste comentário, senhores, vamos começar aqui. Vamos começar a nossa bagaça. Vamos lá. Na verdade, Tiago Albano, fala pra gente aí dos nossos patrocinadores antes a gente começar. Agradecer os nossos patrocinadores aqui. Colégio Objetivo. Você que quer estudar no Ensino Médio no Colégio Objetivo. Que meia. Chega lá e fala assim, ó. Eu quero um desconto na minha matrícula. Objetivo 51. E você vai ganhar 51% de desconto na sua matrícula. Ah, mas Tiago, mas eu já me formei. Eu já quero entrar na faculdade. Quero fazer uma pós-graduação. Perfeito. Entra na pós-graduação. O Objetivo também está com a promoção de Unip 100. Chega lá no Objetivo e fala assim, eu quero me matricular aqui na Unip do Campo de Campo de Jordão. Quero desconto. Unip 100. Mais de 40 cursos. Mais de 40 cursos aqui na Unip. É só chegar lá e falar. Unip 100. Fala que ouviu no podcast lá. Que, ó. Você vai ajudar a gente. Seja um homem cursado, uma mulher cursada. Isso. Seja um ser humaninho cursado. Agradecer também ao Hotel Mazaropi, que nos deu esses quituzinhos. É uma delícia. O Mauro falou para a gente dar uma reforçada. Mas muito obrigado ao Hotel Mazaropi. Eles negaram o café, então. É isso. Mas muito obrigado ao Hotel Mazaropi, que também nos mandou café e tudo mais. Agradecer a pousada Campos de Provence. Agradecer a pousada Campos dos Holandeses. A pousada Grand Champ. É muita pousada boa aqui em Campo de Jordão. Então procura aí, vê o que é mais do seu agrado. E entre em contato com eles lá e fica uma estadia lá. É show de bola. Agradecer também ao Sebo do Jordão, que nos disponibiliza livros. Que é o final da nossa conversa, às três horas da manhã. A gente vai deixar esse livro aqui para vocês. Vocês escolheram um livro para levar para casa e melhorarem a sua... Leitura. Leitura. Intelectualidade. Essa é a palavra, professor. Esse cara é caramba. E agradecer rapidinho aos apoiadores da Nerd Musicast. Senhoras e senhores, essa caneca é maravilhosa, sim. Está vendo? Personalizados da Pan. Personalizados da Pan. É maravilhoso. Você quer fazer caneca, chaveiro. Faz um monte de coisa. Caneta. Eles personalizam tudo. Então quer dar de presente? O Natal está chegando. O Dia das Crianças está chegando. Faz personalizado. Personalizados da Pan. É só entrar lá no Instagram que você acha essa galera. E essa caneca só está bonita desse jeito por causa deste logo maravilhoso feito pela Agência Duas Ideias do nosso amigo Tom Frequete e do Igor Carvalho. Senhoras e senhores, Nerd Musicast está bonito assim por causa de Agência Duas Ideias. Então você que quer fazer sua marca, você que quer melhorar o logo. Quem fez o logo do Jonjos? O Frajola. O Frajola. Vai ser contratado pela Agência Duas Ideias. Se você quer melhorar o logo do Jonjos, chama a Agência Duas Ideias lá que os caras falam. Você quer arrumar um emprego na Agência Duas Ideias? Manda seu currículo. Manda seu portfólio lá. Exato para eles. Já estão dando em direta já, viu? O caralho é um emprego para mim aqui hoje. Eu sou muso, caramba. Também não sou. E agradecer a barbearia Rotondaro também que está nos ajudando aí. Vai ter sorteio hoje, Fred? Hoje tem sorteio, né? Falamos com o Evinho. O Evinho falou, pode fazer mais um sorteio aí, né? Sorteio. Então hoje vão ter dois sorteios pelo menos, né? E aí tem mais um que está entrando e que eu gostaria de agradecer principalmente aqui, que é o Cadu Esquiavo, né? O rapaz veio aqui hoje para poder nos ajudar. Semana que vem vocês vão ver o que vai transformar esse cenário. O cenário, a iluminação vai dar um pouco mudado aqui. Graças ao Alan, que vai rolar. Graças a ele. Graças a ele. E agradecer também, o Alan, aquele sorteio está de pé? Vamos fazer? Ideias mais criativas do nosso querido Gilvan. Gilvan ligou para a minha semana, falou comigo. E aí eu mandei falar com o Alan ali, o Alan conversou com ele. A gente vai sortear uma camiseta, é isso, Alan? É isso. Autorizado uma camiseta. Então, autorizado, sortearmos uma camiseta através do Ideias Criativas. Ideias Criativas é uma loja nerd, geek, tem tudo a ver com o nosso podcast, que está localizado onde? No Shopping Aspen Mall, é isso? É isso. No Shopping Aspen Mall. Então lá no Shopping Aspen Mall, às vezes eu passo, fica ali do lado de uma loja de Waffle, famosa. Que vocês não saibam de onde você vai, né? Você vai lá, pega o E, você fica ali olhando, lambando. Não, eu compro o E, foi daí eu fico olhando, assim, eu tenho um escudo do Capitão América, coisa mais linda lá, mas eu já tenho em casa, então eu não comprei. Mas até uns tempos atrás tinha o escudo da Mulher Maravilha lá, que eu fiquei babando, eu quase comprei, mas eu falei... A Lúcia não deixou, né? Então, eu também aceito o nosso patrocínio, a minha página do patrocínio, eu aceito em produto também, não tem problema. Eu achei. Eu achei. Eu achei legal aceitar em produto. Isso, que bacana, é isso aí, sim. Bom, muito bem, então teremos esses dois sorteios, é isso? É isso. Então, beleza. Sem enrolação, chega de enrolação, vamos conversar com a galera aqui, vamos ao que interessa. Senhoras e senhores, nós temos aqui dois convidados maravilhosos, Mauro e Frajola. Eu conheci o Mauro, quero falar da minha experiência em conhecer o Mauro, que eu não conheci o Mauro na música. Não? Eu não conheci o Mauro tocando no bar do Betão. Conheceu onde, Tiago? Eu conheci o Mauro dentro de uma sala de universidade. Olha! Eu conheci o Mauro, eu estava no meu primeiro ano de engenharia civil, quando me entra um professor dando aulas sobre sociologia. Olha! Exatamente. Quem será que era esse professor? Esse professor era ninguém mais, ninguém menos que Mauro Ribeiro. Rapaz! É, tanto que até hoje, quando o pessoal vê o Albano no palco, fala assim, moleque é fera, eu falo, fui professor dele. É isso aí. E é verdade. E é verdade. E, bom, a gente vai... A gente vai chegar nesse ponto aí. É, na hora do Robocop Game que dá um certo problema, mas... Mas valeu a pena. Você vai no meu primeiro. Mas, enfim, a gente vai chegar nesse ponto aí, daí eu vou contar a minha experiência como ele, sendo o meu professor. Mauro, seja bem-vindo. Eu acredito, quem que é mais velho aqui? Mauro. Mauro é mais velho? Por que que eu sou mais velho? Eu estou na carreira, né? Ah, muito velho, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Bom, vamos começar pelos mais experientes na música. Mauro, conta a sua história, como é que começou, quando você nasceu, como é que você nasceu, primeiro contato com música e vai lá que o podcast é seu. Beleza, antes de ir para a história, é só deixar com vocês aqui palhetinhas dos Jonjos para vocês distribuírem para os convidados. Tem muitos convidados que virão aí, muita galera boa. Obrigado, Mauro. Vocês podem distribuir para os convidados. Seguinte, só uma coisa. Eu vou pegar uma palheta para mim. Claro. Sabe por quê? Eu fui um dos primeiros que ganhou a palheta dos Jonjos. Mais uma vez, eu fui tocar num lugar chamado Bendito Cacau. Já sei onde que está a sua palheta. Tá. Tá com o Alê do Bendito Cacau. Tá, ele colocou dele no chocolate. É tipo a fábrica de chocolate. Se você achar a palheta dos Jonjos... Eu estava com essa palheta ali e daí o Alê chamou a gente para tocar no pub dele. A gente foi tocar. E ele falou, putz, você tem uma palheta aí? Putz, cara. Pior que eu até tenho. Aí peguei e dei a palheta dos Jonjos para o Alê, o dono da Cacau Show. Isso. E ele não me devolveu até hoje. Vai tocar chocolate. A palheta dos Jonjos está com o Alê da Cacau Show. Olha onde que os Jonjos chegaram. Alê Cacau Show. Tá na costa do Alê Cacau. Essa daqui é minha, mas as outras... É a do Alê Cacau. As outras serão para a gente dar para os nossos convidados. Vamos sortear aqui. Também seguindo aqui um CD para cada um de vocês. Posso ficar com os dois? Para quem não conhece CD, é tipo um pendrive redondinho. Nossa, deixa eu ficar mais tempo que não vejo isso aqui, cara. Essa é uma coletânea que é a Infame, né? A gente vai falar do Jonjos, mas também da Infame, que é a banda que eu faço parte. Tá aparecendo aí? E a Infame tem uma música nessa coletânea. E se vocês tiverem ainda onde escutar esse CD, gostaria que vocês... Rapaz, eu até tenho na sua casa que eu vou levá-la. Eu sou o cult da derrota e do fracasso. Isso que eu tava procurando. Cult do fracasso, a nossa música tá aí. Inclusive é aquela que tem o clipe. Isso, que inclusive o Frajola é co-compositor dessa música. Olha o Frajola. Nós vamos falar disso durante o... Por favor. Ele colocou a palavra. Também o Frajola tá doando aí, pro sorteio, um par de baquetas personalizadas. É isso, deixa eu ver essas personalizações aqui. Não foram usadas por ele, até porque vocês sabem que ele não usa. Não vai ser. Não sabe usar, não vai ser usado. Então prova. Rapaz. Se vocês quiserem sortear também. Josimar, é a sua chance. Aí, viu. Ganhou a bicicleta, agora a bicicleta é o baquetas. O Josimar usa. Olha, velho, é bonito. Que linda. Não, e a personalização que o Jonjos aqui, ela é toda em alto relevo. Pô, mal bonito, cara. O Frajola, para as coisas... É minha baqueta, então. Oi? Tá escrito Frajola. O Frajola, para as coisas assim, paralelas a tocar, ele é excelente, cara. Vamos deixar aqui, cara. Isso aqui é... Para organizar show, para fazer brinde. Esse desenho... Esse desenho é meu, hein. Não. O meu tá aqui, vi. Isso. Meu estado lá. Essas paredes a gente deixa aqui, porque essa aqui a gente vai doar. Muito bem. Então, sobre a história da música, eu quando comecei a me interessar pela música, quando eu tinha lá os oito, nove anos, né. 91, 92. Oi, Frajola, eu sei que é uma enciclopédia. Quem que fazia sucesso nessa época, 91, 92? Quais eram os grandes artistas? Pegou, hein. Legião Suburbana. Zezé de Camargo, Luciano. Leandro Leonardo. Chistãozinho Chororó. Então, naquela época, eu era um menininho que cantava sertanejo, com aquela vozinha. Ah, por isso que eu quis falar isso. É? Galopeira, aquelas coisas. Mauro Schmidt. Aí tinha aquela coisa... Isso. Mauro Schmidt. Tinha aquela coisa da minha mãe encontrar com as pessoas na rua, contei, ah, meu filho canta, canta aí pra ver, na calçada, sabe? Ah, que não a gente tava. É, não a gente tivesse. E você cantava. Cantava. Claro. Eu lembro que a gente, a minha mãe gostava de ir lá na Metrópole, quem lembra Metrópole? Nossa, Metrópole. Vai a Metrópole, onde hoje é a Farmaconde. Exatamente. É. Qual Farmaconde? Ah, a Farmaconde que tem ali na frente do Danesco. Aquela da esquina, onde foi a drogaria central. Ah, tá. Calma. Do lado do Sarnabocan. Isso. Ali, esse bar que depois foi revelar Juninho e Marcelo. Foi Juninho e Marcelo, porque eles colocaram lá um karaokê, né? Depois que o Juninho e Marcelo saíram, porque é o que restou pra eles, né? Juninho e Marcelo foi fazer sucesso em Campos do Jordão e deixou Metrópole lá e falou, cara, perdemos músicos. Juninho e Marcelo foi revelado. Minha mãe gostava de me levar às vezes no Metrópole, não era tão comum, mas quando ela levava às vezes lá no meio do bar, ela falava assim, Diego, canta aí. Minha mãe me chama de Diego, né? Diego, canta aí. Então, as minhas primeiras apresentações indiretamente foram ali. Você que chamou o Juninho e Marcelo, então, pra falar. É, eu praticamente abri o caminho pra esses caras, certo? Nunca falei disso porque eu sou humilde, né? Não, claro. Não, a gente tava revelando coisas aqui agora. Aí chegou, ela comprou um violão, por nove anos, comecei a fazer um pouco de aula, mas o professor, naquela época também, gostava de me ouvir cantar. Eu não aprendia nada, assim. Ele falava, canta aí. Não, canta aí. Aí tem uma hora que eu larguei um pouco do sertanejo. Larguei de vez, na verdade. E depois, lá, uns anos depois, cantava na quinta, sexta série, aí, Gabriel Pensador. Sim. Rap Brasil, né? Eu só quero é ser feliz. Aí, garoto. Aí eu comecei a fazer rap na escola também, tipo, no final da aula. Ah, o Diego vai fazer um rap aqui, não sei o quê. Cheguei a fazer um rap na rádio, na rádio, aquela rádio ficava em cima da antiga Oriete, hein? Eu fiz um rap pros apresentadores lá, deles me chamaram pra gravar e tal. Mas também passou. Aí depois foi só lá na sétima série que realmente veio o rock nacional, Legião, né? E daí o interesse despertou mesmo aí pra, de fato, pra tocar, pra participar da música. Mas pra eu não ficar falando tão diretamente, vamos falar um pouco com o Frajola, depois a gente... Que alternar. É, vamos alternar, senão... Então a gente parou ali em que ano, Mauro? Paramos ali em 97, 98. Você já tinha nascido, Frajola? Tava, tava quase andando. Tava se fulgando. Só falar aqui os comentários aqui, tem mais comentários aqui. Rodolfo Oliveira, um salve a todos. Frajola, meu pato de sexta no Dom Juan e Mauro nas quintas. Meu pai amado. Rodolfinho, grande craque, camisa 10 de qualquer time. Nosso Romário Jordanense. Não, ó. É verdade, né? Walter Oliveira, boa noite. Walter, diretor do Instituto Federal. Olha aí. Um abraço. Obrigado por liberar o Mauro. Obrigado, Mauro. O Diego. O Dieguinho. Josemar Rodrigues, nem começou a live, os petiscos já estão pela metade. Foi o Cati. A gente tá liberando a Paloma pra mandar uma janta pra nós aqui. Paulo Nascimento, Paulinho. Salve, salve, rapaziada. Chegando atrasado aqui. Ei, acabamos de começar. Isso que vai longe. Grande, Paulinho, baterista. Quero ver você ficar até o fim. Renata Lizana. De que que é esse S na camiseta do Frajola? Super Frajola. Eu e o Thiago estamos de parceria. É esperança. Esperança. Fernanda Ribeiro, vamos ver as histórias. O Renan falou aqui, ó. Vou com o bar do Carlinho. É, o Carlinho do Metrópole. Sim. Verdade. Carlinho do Metrópole. Carlinho. Que é vivo ainda. Não sei por onde anda. Por onde anda Carlinho? Por onde anda Carlinho do Metrópole? Onde foi? Sexta-feira. No Clube do Repórter. Renata Lizana, vocês vão convidar eles também, né? Juninho e Marcelo, claro. Estamos tentando. Não, não estamos tentando, não. Juninho já mandou mensagem. Chama eu, né? Chama eu. Ele fala, te chama eu. Eu falo, quando você pode? Ah, então é minha agenda. Só posso em novembro. Só posso em dezembro. Mas se não beijar, Juninho já está armado. Especial de Natal. Especial de Natal. Especial, não fala de especial de Natal. Natal ruim. Natal ruim. Especial de Natal tem história. Tem. Palavras chaves que não pode falar. Paramos no 97, é isso? Paramos no 97. O ano que o Fragiola nasceu. O ano que o Fragiola nasceu. 1800 e... Vou chegar no mesmo 97, então, para equilibrar. Bom, eu não nasci em Campos, né? Eu nasci em Caçapava. Sou um caçapavenho. O quê? Caçapavenho. O que vocês caçam lá em Caçapava? Segundo o Mauro, a gente fica na beira da duta vendo o caminhão passar. É o nosso divertimento. Mas mentira. Ele caçapava. Ainda haverá um momento solene nessa entrevista sobre essa questão. Bom, eu nasci em Caçapava e vim para Campos já com 10 anos, né? E, bom, falando de música, né? Especialmente nessa época eu estava em Caçapava e nunca tive contato com instrumento, nada assim, não. Mas eu ouvia muito rádio com meu pai, com a minha irmã, né? A gente tinha lá um 3 e 1, né? Muito suado, muito caro na época, né? A gente tinha dinheiro para comprar o 3 e 1, mas não tinha dinheiro para o vinil, né? Então o vinil tinha emprestado no vizinho, às vezes, né? Então a gente ouvia. A gente ouvia mais rádio mesmo. Meu pai sempre gostou de moda de viola, bem raiz. Então a gente ouvia, assim, nessa época. E depois a gente veio para Campos. Para Campos também. Eu ouvia muito rádio e tal. Meu contato com música sempre foi mais de ouvir mesmo, né? Minha irmã trabalhava numa... Tendo uma... HD Discos, né? Vendia CDs, para quem não sabe, CDs. Isso aqui, vendia isso aqui. Vendia CDs, fitas cassetes, né? Então ela trazia para casa também para ouvir. Então era influenciado pela minha irmã também, que eu ouvia. Nessa época tinha... Ali que começou a pirataria, né? Um pouco depois, quando teve o gravador de CD. Mas nessa época eu vi, né? Terceiro de Camargo já estava com umas guitarras, né? Já estava um negócio mais, né? Um rock ali até no sertanejo, né? Um rock mais moderno, né? Então eu influenciado por isso. Muito por rock dos anos 80. Tanto internacional como nacional. Mas sempre ouvindo, assim. Não tinha instrumento. Até pensando nisso, eu acho que ouvia isso um pouco longe de mim, né? Às vezes a gente acha isso. Que está um pouco longe, né? Ah, teve uma dificuldade tanto para você adquirir um equipamento. Naquela época, principalmente para ter aula, né? Então você tinha essa dificuldade. Então eu acho... Vendo assim hoje, acho que eu achava um pouco mais distante. Então era mais um futebol. Um videogame, né? Música mesmo era mais para ouvir mesmo. E gravava, né? Pegava aquelas fitas cassetes. Tinha que passar um fitas isolante para gravar as músicas da rádio, né? Você gravava o locutor no meio da música. Era uma alegria. Era uma idiosidade. Oferecimento. Nativa FM. A gente tem um no meio lá. Clássio Hotel. Pecado é não conhecer. Isso aí não é errado, não. Isso era um sábado na band. Isso era um sábado na band. Isso aí, por mim. Então até essa época que o Mauro citou da experiência dele com música também era mais de ouvir. Então não tinha muito contato de tocar e nem com instrumentos musicais, né? Pode prosseguir. É, retoma. O Fajal tá cansado de falar, hein? Já chegou no ano já de 97. O Fajal pra ir até 97, ele cansou. Você viu, rapaz? Eu fui descado. Eu fui descado. Eu fui descado. Não, não sei. Então, 97, estava eu lá no intervalo, estava na interação na época. Estava eu no intervalo quando comecei a ouvir uma música, né? Quem um dia irá dizer que existe razão. E até então não conhecia Legião, nunca tinha ouvido e tal, não sabia que existia. Fiquei com aquela música na cabeça e depois, um tempo depois, vi o anúncio do Mais do Mesmo, né? Que era uma coletânea do Legião. E o CD, uma das músicas que tocava lá no comercial, era Eduardo e Mônica. Aí eu falei, poxa, então é essa banda que toca, não sei o quê. Aí pedi pra minha mãe na época, né? Comprar o CD, não sei o quê. Comprar no HB lá, ele manda o Fajal. Não sabia que Renato Russo já tinha morrido. Ficava esperando, às vezes, no Faustão pra ver. Por que que eles não chamam os caras? Porque até então eu não compartilhava muito esse gosto de música. Mas daí, assim, outros colegas da sala, a gente viu, gostavam de rock nacional também. Então, uma figura principal é Augusto Tissuji. Eu não consegui o contato dele pra mandar pra ele assistir, mas foi muito importante, porque foi ele que, inclusive, me ensinou a tocar violão. Deu as primeiras aulas. E eu digo pra ele que, assim, é muito importante ele ter ensinado os primeiros acordes, porque são os que eu uso até hoje. Não fui muito além. Então, assim, é essa é a corte que ele ensinou. Então, Augusto Tissuji, o Diego, né? O Diego usava o nome artístico, o Diego Sieg. Ô, o Diego Sieg. E o Tiago Corrêa. Sim. Então, esses foram os meus primeiros parceiros, assim, da gente ver que a gente tava gostando de ouvir a mesma coisa. E na casa do Augusto Tissuji, então, aquele violão que a minha mãe tinha me dado lá quando eu era pequeno, ela teve a sabedoria também de não vender nem nada de fazer. Aí o Tissuji falou, ah, você tem violão lá? Tem, não sei o que, então traz, vou te ensinar algumas coisas. E a gente formou ali, então, a primeira banda, que era o Lick Dumber. Ô, é isso aí. Então, chega na formação do Lick Dumber, que tinha o quê? Duas pessoas que tocavam violão e dois vocalistas. Uma banda bem estruturada. Muito bacana, né? Então, o Tissuji e o Tiago Corrêa com o violãozinho, eu aprendendo violão, mas era um vocalista e o Diego vocalista. E a gente já achava que era banda mesmo. Dois Diego vocalista. Dois Diego vocalista. Dois Diego. Dois Diego. A gente achava que era banda. E é engraçado que a gente começou fazendo música própria. Sim. Embora a gente tocasse alguns covers que a gente tentava, a gente começou com música própria. E é muito legal essa coisa da adolescência, da juventude, que você faz e você acha que é da hora mesmo, e você não tem medo, né? A gente vai crescendo, depois vai ficando mais velho, e ficando aí, pô, será que essa música é boa? Na época a gente faz a música lá de qualquer jeito, e fala, ah, vou tocar essa música da hora. Isso em que ano? Isso já em 98, 98 ali. Nessa época, eu lembro do Lick Dumber, porque eles fizeram adesivo para colocar nos carros. Não foi? Juninho e Marcelo tinham colocado também, né? As adesivas do Juninho e Marcelo, que eram Juninho e Marcelo, e eles fizeram do Lick Dumber. Como é? Lick Dumber. Juninho e Simo e Marcelo. E aí, vocês fizeram do Lick Dumber. Cara, aí você via no carro, ou era Juninho e Marcelo, ou era Lick Dumber. Era uma disputa. Era quase uma disputa. Uma disputa. Dois carros com Lick Dumber, e 22 com o Juninho e Marcelo. E assim, Juninho e Marcelo tinham, o que, uns 500 shows a mais, mas, assim, em termos de adesivo, o Mauro que começou, ele que abriu espaço para o Juninho e Marcelo, começar a carreira. Não reconhece isso até hoje. Quando chegar na entrevista dele, vocês cobrem. Não, você vai cobrar, você cobra ao vivo. É, vou mandar no chat. Falando em chat, Graviagens. É o Rodrigo aqui, Rodrigo Biscoito. Ai, meu Deus. Rodrigo Biscoito. Boa noite a vocês, e essas incríveis personalidades. O Frajola está mais para a Garfield. Depois das trelazinhas. Ana Lúcia Cardoso, alguém aí quer café? Opa. Pode trazer, pode trazer, pode trazer. Tá aí, professor. Cadu Esquiavo. Deixa eu ler primeiro. Ai, meu Deus. Com calma. Senhores. Senhores, antes de deixar aquela pergunta, se pudessem abrir um show de uma única banda, qual seria? Um abraço para quem for da família. Ó, o Cadu já fez essa pergunta no outro podcast. Dois a um, Cadu. Não vou falar que é dois a um, não, porque o Thiago não fez ao vivo. E ele é vacinado, cara. Não, eu vou ler primeiro. E ler o mesmo. Não, Cadu, você está de parabéns, cara. Rapaz, é a segunda. E é assim, essa foi ao vivo mesmo. Está aqui do ladinho, cara. Vem aqui, deixa eu te cumprimentar. Dá um beijo na boca agora. É o pato do Cadu. Foi fã não. Eu fui embora, foi embora. Foi fã não. Agora eu não perdoa mesmo, não. Agora é sério. Faz uma lacinada do Cadu aqui. Gente, desculpa. Ao vivo é esse rolê mesmo, cara. Mas você que está assistindo depois, a graça é a mesma. Parabéns, Cadu. Parabéns. Parabéns. Bom, se vocês pudessem abrir o show de alguém. A pergunta é séria. Eu estou perguntando. Estou com medo. Eu vou. A pergunta é séria. Eu vou. O show de uma banda. O abraço que é a brincadeira. Você vai seguir o jogo. Cara, eu acho que das bandas aí que estão na atividade, assim, na verdade não é uma banda, né? O artista, o Humberto Gueschi é um cara que eu admiro muito. Gostaria de estar no mesmo palco que ele. Acho que seria essa a minha escolha. Mas o Humberto ou o Engenheiros? O Humberto solo? É, como o Engenheiros praticamente, né? Ele hoje tem a carreira solo. Seria ele, né? Mas, obviamente, se eu pudesse, se fosse o Engenheiros, enfim. Mas, sendo humilde, pode ser o Humberto Gueschi. Ele serve, né? Ele serve. É, sim. Acho que grandes, como eu ouvi muito também, né? Rock Nacional. Chitãozinho Chororó. Larga essa, né? Acho que RPM não existe mais, né? Mas o próprio São Paulo Ricardo, né? Ele quer abrir pro Paulo. Quer abrir pro Paulo Ricardo. Ele de saia. Easy Rick. Comprar você desde direto nessa HB Discos. É isso aí, cara. Sacris Anec. Boa noite a todos. Marcelo Muniz. Marcelo Muniz é o Tiago Albano, né? O irmão do Tiago Albano. O irmão perdido do Tiago Albano. Marcelo, filósofo. Exatamente. Luiz Júnior, do Trânsito. Caramba, os caras são velhos demais. Eu tô ficando também, Ju. Tô ficando também. Tá com cabelo branco. O que tem nas canecas? É água mesmo? É água. Acredite, é água. É água, é água. Pior que é água. Inclusive, eu derrubei aqui. Pegou fogo, porque ele colocou, né? Ligou o isqueiro. Água é o dente. Mas muito bem. Voltando aqui depois dessa... Putz, Cadu, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Eu sou desse tipo de pessoa. Eu gosto desse tipo de coisa. Ele falou, vou pegar você de novo. Eu falei, não vai. Ele falou, vou. Agora começou a briga. Não, não tem como brigar com o Cadu, cara. Não, não é briga. Não tem como eu tentar competir com o Cadu. Já perdeu. Depois dessa, já perdeu. Depois dessa... Eu não quero perder de goleada. Depois dessa... Vem mensagem do Cadu aqui. Eu já falo, ó. Gente, vou cair. E começo. Vamos lá, então. A gente tá em 98. Banda Lick Dumber. Dois... Lick Dumber, você tocou também no instinto Abernência. Ah, posso falar da história desse show. Foi bem legal. Eu lembro desse show, porque eu queria tocar e não consegui. Conte. Conte no show. A história desse show foi legal, porque assim, era essa época ainda. Tinha dois vocalistas e dois guitarristas. Na verdade, o Sujo acho que já tinha arrumado uma guitarrinha, alguma coisa assim. Aí a gente foi falar lá com o Elton. O Elton, que hoje é maestro da série. E ia ter um show lá no Clube Abernência de bandas de pagode. Na época, Campos Jordão, efervescência por intimidade, sedução. Essas bandas eram... Era um must, né? Um must. E a gente foi falar com ele. Ele falou, e aí? Como é que é a banda? Tem guitarra? Tem alto sujo. Tem... O que é o outro? Eu toco a guitarra também. Mas tem guitarra? Não, não tem. Eu não comprei ainda a guitarra, não. Só tem uma guitarra. E tem amplificador? Não, só tem um. E os seus dois? Ah, não. Nós dois cantamos. Baixo tem? Não. Baixo não tem. Só o mal que é baixo. Bateria tem? Não, bateria não tem. Aí ele parou e falou pra gente, mas sai música? Vem, a gente, como eu falei, aquela coisa da juventude. Sai, sai. Sai, vamos lá, vamos lá. Põe nós lá pra você. Aí o Elton, que nos ajudou, na época, a arrumar o baterista, que foi o Vlad, a turma lá da Vila Guarani, o Vlad, e o Leitão, o Baixista, o Leitão, que é o... você for no lojão, mesmo se o lojão estiver fechado, ele tá lá. Já faz 30 anos que ele tá ali no lojão. Eu não sei se ele mora lá, alguma coisa assim. Ele é o lojão. Como é que é o nome dele? Leitão, Marquinho Leitão. Não, Marquinho Leitão, que toca flota transversal também, negra. Já era entregador, na época, hoje é vendedor. Campeão de Guitar Hero também. E aí o Elton foi sábio. O que ele fez? Ele colocou todas as bandas de pagode pra tocar, ele colocou a gente... Primeiro show nosso no Cubernese, a gente fechou o evento. Mas pra quê? Pra todo mundo poder ir embora, né? Ficou lá a gente no final, na época, o Vlad ainda sabia só fazer um ritmo. E o Leitão tinha música que ele não sabia tocar. E aí ele parava. Ah, legal. Melhor do que ele. Tá certo. Tem vídeo que ele tá assim, de baixo cruzado. Baixo cruzado. Mas foi o nosso show no Clube Abernese. Quer dizer... Esse show foi top. A gente pode dizer, porque foi a única oportunidade que nós tivemos de tocar no Clube Abernese. Então, lógico, passou um tempo, depois já era meio... Já não era o auge mais, né? Sim. Mas tem essa lembrança do Clube Abernese aí, de um dos shows do Lick Dumber. Aí depois o Tsurji foi pra São Paulo, né? O Tsurji, a família dele é dono da flericultura, o Tsurji ali e tal. E entrou o Rafael, nosso RP sonorização. Ele é o baterista. Rafael que deu um upgrade na banda, porque assim, ele tinha... Ele já... Ele sabia mais de um ritmo? Sabia mais... Não, mas ele entrou pra tocar a guitarra. Não, era baterista ainda não. Não, não era baterista ainda não. Como assim? Não, não. Vai chegar quando ele virou baterista. Rafael nas cordas. Rafael era guitarrista, entrou no lugar de sujo. Aí ele já tinha um equipamento melhor. Ele também tinha um lugar pra ensaiar, que isso é uma coisa... Isso é importantíssimo. Mais importante de tudo. O dono da bola, o dono do colete. Tinha o bolo, o colete e o campo. Tinha o caminhão pra levar o equipamento. Aí, ó. Tinha tudo. E o Rafael, aquela coisa, se ele não tiver também, ele faz, né? É assim, o Rafael é uma gaiva de cantos e jogando. Ele fala, a gente precisa de um lugar pra tocar. Ele fala, eu construo. Quanto dia? É. Que dia que é? Que dia eu faço aqui? Pode deixar. Não, eu lembro, quando a gente foi fazer as lives com ele, ele montou um esquema, né? Que tinha os botões pras luzes, né? Nossa, é muito louco. E só ele que sabe mexer, né? Falei, não. Cara, vou ensinar alguém, não vai ensinar ninguém. Não, não. Eu também. Eu subi e chupucando ao mesmo tempo. Você só não vai sacanear ele quando é o solo dele aqui, né? Que isso não vai contar não, né? Contra. Já foi. Já começou. E não. Já começou. Já começou. Falou muito bem. Rafael, a gente com o Liquideba, a gente fez um show no Parque do Cabari, naquela época, Concha Acústica, né? E esse show foi gravado toda a época em VHS, né? Só que nunca ninguém pôde ver essa gravação, porque no solo de Ana Júlia, sabe aquele... O Rafael fazia, né? Era o áudio dele. Então deu aquela errada, mas aquela errada, sabe? Pisou no gato. E ele até hoje, passados, sei lá, desse show foi dois mil e deve ter sido dois mil e um, vinte anos, ele não revela essa gravação pra ninguém. Só ele que tem. Só ele que tem. E ele não deixava... Rafael, deixa a gente ver, a gente quer ver o resto das músicas. Traz aqui. Vamos chamar o Rafael. Vamos chamar o Rafael. Ele vai trazer essa fita aqui. Por favor. Por favor, Rafael. O resgate. É uma lembrança, a gente ignora o seu piqueleco. É, a gente põe a música original. A gente só quer imagens. Sobre as imagens. Mas enfim, daí o Liquideba ficou aí por alguns anos. Aquela coisa de juventude, primeira banda, a gente ia tocar, aquela coisa, né? Todos nós passamos por isso. Vai tocar em qualquer lugar, não tem tempo ruim, se é pra levar os... Se é pra levar as costas lá na casa do Rafael, que era lá no alto do morro. Levava. É, levava. Enfim. Aquela coisa também de ensaio que dá problema com o vizinho, a mãe do Rafael até mandar um abraço pra ela, que ela defendeu a gente e chegou a ter BO na delegacia e tudo, com o vizinho. Quem nunca? É, então. E foi um grande aprendizado. A gente tocava, tocou por um tempo umas músicas próprias, depois foi tirando uns covers, assim. E acho que foi o meu primeiro grande aprendizado. E hoje, na Infame, a gente até tem uma música que é daquela época. Olha. Você resgatou a música? Resgatei a música, né? Que é Enquanto as Luzes Não Se Apagam, que a gente chegou a gravar com o Liqui Dumber, no estúdio, assim, que foi uma gravação meio... Aquela primeira gravação também, primeira gravação. No estúdio do Rafael, inclusive. Não, Rafael tentou construir o estúdio, mas não... Deu tempo, deu tempo. E a gente resgatou. Então foi uma época muito importante, assim, seus companheiros, Thiago Correia, Diego, Leitão. Aí depois o Vlad saiu da bateria, entrou o Mori, que também tocava no Sedução. Nossa. Então durante o tempo a gente fazia uma parceria Liqui Dumber e Sedução lá no Bar Camaleão. Lembra o Bar Camaleão? Nossa, lembro, lembro. Thiago não era nascido, mas... Não, o Bar Camaleão. O Bar Camaleão. Onde era? Era ali no Jaguariba, ali na parte de baixo, ali, pros lados, ali, um pouco pra frente da Lausanne, hoje, né? Isso, isso. Exatamente. Então, enfim, foi uma experiência muito legal. Até 2001, quando a banda acabou aí. Aí vou deixar o Frajola falar, atualizar o deles, senão... Um minuto basta. 100 segundos. Bom, nessa época de 98 até 2001, eu até tentei recordar, eu não lembro se foi primeiro o violão ou se foi um teclado que eu tive em casa. Eu não lembro a ordem do que foi primeiro. Mas acho que, vamos dizer que foi o violão, minha mãe comprou um violão, né? Meu tio também estimulava, meus tios tocavam, tocam, moda de viola, então, sempre gostaram também. Seu tio te estimulava bastante? É, não pode contar isso aqui. Já prescreveu, já prescreveu. Já prescreveu. Não prescreveu. Então, mas aí tinha meus primos, né? Que daí, também, começou a ter no preventório, se tá claro ali, ia ter um professor que ia dar aula. Então, daí surgiu a oportunidade, porque como a gente não tinha condição de pagar um professor, vamos lá aproveitar, que vai ter lá de graça, né? Daí foi eu e meu primo, minha mãe comprou um violão pra mim, meu tio emprestou o que ele tinha pro meu primo, e a gente foi lá num domingo de manhã, e daí a gente fizemos, fizemos a aula e tal, até gostei, né? Só que esse cara só deu essa aula. Uma aula só. Ele podia falar assim, aprende tudo hoje que eu já vou voltar. É só eu tirar as dúvidas hoje. Tire suas dúvidas hoje. E foi assim, foi meio traumático, vamos dizer, porque foi aquele dia e ficou com o violão e ele não voltou, acho que ele foi embora pra outra cidade, né? E acabou que não teve mais continuidade. Daí, tempos depois, o violão ficou lá e tal, com o tempo minha mãe vendeu, e tempo depois ela arrumou o teclado. Não lembro nem como apareceu esse teclado em casa. Apareceu o teclado, já comprou, acho que usado até. E daí a gente comprou aquela revistinha, a famosa revistinha da banca de jornal, pra ver se saía alguma coisa. Tinha bastante propaganda, né? Não sei se colou uma adesiva errada, não sei, mas não saía nesse canal. Talvez a gente colou uma adesiva errada lá nas tecas também. Eu lembro, mano. Então a gente ficava mais brincando no botãozinho, já tinha o som programado, a da motinha é o que a gente mais tocava. Então a gente ia com a motinha tocando no teclado. E assim, acabou também não dando continuidade, não tinha professor em nada, a gente passou na revistinha, não saía muita coisa. Com o tempo também, acho que a minha mãe também vendeu ele e se livrou do teclado. Ah, não quero mais essa motinha em casa, não. É, ela se parou de moto, restaurante, escapamento. O Rando andando. Dando um giro dentro de casa aqui. Com 10 anos de idade, dando um giro. Dando grau. Dando grau no teclado. Subiu no teclado, dando grau. Mãe do Frajola, que costumava dizer assim, o Frajola sai pra jogar bola, não volta com o troféu. Sai pra tocar, não volta com o CD. E não se fosse o menino. Eu vou atrás que eu venho muito com a minha. Aí virou contador pra ver se volta com dinheiro. Também não deu. Tem mais gente aqui, tem mais gente aqui. Renzo, em 97 o Mauro conhecia a Legião e eu já dirigia. Eu tô velho. O Renzo, ele é eterno, né? De 1.312. Douglas Minamizaco. Douglas, da massagem com hipnose. Olha. Massagem com hipnose? Ah, não pode falar que eu não patrocinava. Fiz meu chão, não paga. Não faz massagem, porcaria não. Mas hipnotiza, pelo menos. Hipnotiza, ele faz. Ele faz umas coisinhas. Festa de criança, pode chamar. É um mágico. Mauro é vice-campeão jordanês de imagem e ação 2. É isso mesmo, Mauro? Eu tenho imagem e ação, eu sou fera. Mas no desenho ou na mímica? Ah, a gente tem que ser meio de tudo, né? Não desenho bem, mas assim, é um jogo que a gente gosta de jogar há muito tempo. É tradição aí, na época do Douglas, Tabata. Um abraço pro Guilherme Tabata. Não chama o Thiago pra jogar. E a gente joga, a minha esposa gosta também, nossa família. O Thiago é muito perfeccionista. Não vai jogar imagem e ação, vai fazer desenho, vai ficar aí duas horas. A única coisa que eu... Eu vou dar uma dica pra vocês, quem quiser jogar imagem e ação, não jogue de casal. Se tiver vários casais, joga homem contra mulher, mas tudo o time de casal, não dá. Porque xinga, xinga. Segundo, que desenho, o que você desenhou? Que mímica é essa? Que mímica é esse? Teve uma vez que a gente chamou uns quatro casais pra se divertir em casa. Vamos jogar imagem e ação, jogou de casal. Olha, saiu um clima pesado. Acabou o jogo, tipo assim, ninguém tem tchau. Tipo, quatro divórcios. Cada um com ação da série. Felizmente, esses casais, só eu com a Fernanda, porque ela me tolerou, mas o resto... Quem ganhou foi o advogado. Grande bênção do imagem e ação decidir. Ele ganhou todas as calças, ganhou todas. Paulinho Nascimento, estava nesse show do Cougar Bernaysse. Cougar Bernaysse, é. Me lembro de alguém ficar ao lado do Batera contando o tempo pra ele. É, porque o Vlad estava bem começando, mas é assim... E se lembra o Paulinho, ele tinha uma franja gigante, né? E o Paulinho era pagodeiro, né? O Paulinho era do pagodeiro. É. E aqui a Fernanda Ribeiro falando, o famoso Kiko, provavelmente era o Rafael? É, o Rafael. O Rafael é Kiko mesmo. Rafael, você chega com o instrumento, ele fabrica outro mais bonito que o seu. Com certeza. Ou o Juninho de novo. Mas é um cara generoso e sempre que a gente precisa... Rafael é top mesmo. Já ajudou o Frajola. Sustentou o Frajola muitas vezes. O Frajola, eu devia chamar Frajola Sociedade Anônima. Muita gente já ajudou a sustentar o Frajola. Um deles é o Rafael. Sou de capital aberto. Só o capital. Não sabemos. O Juninho mandou aqui também, ó. O Mauro tocou no Senadinho. Tocou, Mauro? Não cheguei. O Ademilson, sim. O Ademilson e Renzo. O Ademilson nasceu no Senadinho, né? O Renzo também. Caio Castro. Maurinho tocava no Bar do Betão. Isso, sim. Carlos Oliveira, Mauro Infame, a grande locutor de lives. É, vamos chegar nessa sábado. RP sonorização. Rafael, gravação guardada a sete chaves. Você vai liberar. Gente, vamos pôr aí. Ah, não, por favor. Hashtag aqui. Hashtag. Libera a gravação. Libera a Rafa. Libera a Rafa. Libera a Rafa. Vaspe Guitars. Nosso querido Mário. Mário. Ele fica bravo. É o Waspe. O Waspe Guitars. Ele falou aqui. É o Waspe. Fala pro Mauro que Aspe Guitars chegou na live. Aspe Guitars. Uma vez eu li. Na live eu li esse nome. Ganhou o sorteio. Quem que é esse tal de Aspe Guitars? Achei que era algum alemão que tava assistindo na live. Aí ele falou. É o Aspe Guitars burro. Jefferson Pereira. Eu lembro que antes do Lick Dumber, o músico da formação da banda foi... Esse tem que ter uma vacina. Um nome esquisito. Não rolou, né? Não rolou. Não rolou. Só o Cadu consegue mesmo, cara. Por enquanto. Por enquanto. Ariane Correia Prata. Meu esposo ainda tem essas revistas de música. Esse é relíquio. É a realidade. A gente compra. E tem mensagem da Alessandra Donizete? Temos uma mensagem da Alessandra Donizete. A Alessandra Donizete. Pô. É importante ela participar mesmo. Alessandra Donizete. Alessandra Donizete. Ela tá na história de como eu e o Frajola nos conhecemos. É meio que lindo. Verdade. Frey, manda um abraço pro Mauro. Ela não escreve essas coisas de duplo sentido, não, tá? Manda um abraço pro Mauro e cita que eu mandei fazer um lanche de roast beef pra ele. Ela falou que não tá assistindo agora, mas ela vai assistir depois. Porque ela quer ver a sua cara, ela falou. A história que é essa de levar roast beef? A história é do... A história é desse negócio do roast beef. É de como eu e o Frajola nos conhecemos, assim, pra primeira vez, na verdade, foi um conhecimento platônico. É. Sabe? A distância. Eu trabalhava na Lan House, né, até aproveitar pra mandar um abraço de novo pro Diego, que era o dono da Lan House. Exato. O Fernando Moraes, que trabalhou comigo lá, um abraço. É... Ele falou que ia estar na live. Não era o nome lá no Capifari? Ciber Café, é. Tinha o Ciber Café lá no Shopping Geneve. E tinha a Lan House, né, que era lá no Aspen. Então eu trabalhava no Aspen. Não, eu trabalhava no Aspen. E na temporada contrataram o Frajola pra ficar lá no Ciber Café. E era aquela época de temporada que, pra você atravessar do Aspen pro Geneve, era 40 minutos. Era fácil. Então, assim, eu não saía da Lan House e ele não saía lá quando tava trabalhando. E a gente, era na época MSN, acho, né, ou ICQ MSN. Tinha os dois. A gente sabia que era assim, ó, o Frajola tá trabalhando lá, não sei o que e tal. Não conhecia quem era. Aí a gente começou a trocar mensagem pra julgar os lanches. Porque a gente tinha direito ao lanche que as meninas que trabalhavam no Ciber Café faziam. Alessandra, que trabalhava lá na época. Marinela. Marinela. Tati. Vanessa. Rafa, enfim. Um abraço pra todos. Quinze meninas, bastante meninas. É, tinha vários Ciber, tudo lá, era tipo igual tem o Big Mac, assim, o Ciber Frango, o Ciber não sei o que. E o Ciber Rose Beef, que ela tava falando, foi o que tirou a pior nota. Porque eu com o Frajola fizemos tabela de nota. Colocava em ordem. A gente pedia o mesmo lanche. A gente pedia o mesmo lanche. A gente já era ator naquela época. Um ator foi o outro. Se pegar a trajetória dos dois. Falar, trabalhou em Lan House, prefeitura. Quer dizer, foi tudo junto. Já tava junto. Já era pra sim. Então, aí a gente, só que a gente ficou fazendo esses jogamentos do lanche. E não, acabou não se conhecendo pessoalmente na época. Só depois lá na prefeitura, quando o Frajola entrou na prefeitura. Depois de mim. Você é o famoso Frajola. Você tem um lanche. É, lembra que a gente jogava os lanches, não sei o que e tal. O Rose Beef perdeu. É, o Rose Beef. Nossa, a Alessandra zoava mais com aquele Rose Beef, hein? Putz. Alessandra que era a maior fã do Mr. Dingo. É, ela falou do Jirinho e Marcelo. Começou com o Jirinho e Marcelo. Ela tem até hoje, ela tem até hoje um livro, vamos dizer, né? O álbum, cara, de todas as coisas do Jirinho e Marcelo. Depois ela passou, Juninho, né? Foi Juninho só. E Juninho e Banda. Depois ela passou o Mr. Dingo. Ela tatuou, cara. Ela tem a tatuagem. Tatuagem, Mr. Dingo. Ela foi maior que todo mundo da banda. Ela fez a tatuagem, Mr. Dingo. Cara, Alessandra, um beijo pra você, cara. E a Alessandra que eu falei pra ela até num comentário. Eu falei assim, ah, começou lá no... Esqueci o nome agora. Eu tô com Alzheimer. Não, é no... Projeto Guri. Obrigado. Projeto Guri. Projeto Guri. Ela tocava cello junto comigo no Projeto Guri. A Alessandra, muita gente boa. Viriva. Viriva. Eu, a Alessandra, o Léo, o piloto. O Marcelinho. O Marcelinho Scalibur. O Marcelinho tocava baixo. Na verdade, a gente foi pra São Paulo. Nossa, essa história é muito engraçada. Tem que trazer a Alessandra aqui pra contar. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Mauro, que nessa época do Cyber, que vocês trabalhavam juntos, tinha um outro Cyber que era ali em Abernésia, que o Tiago Correia trabalhava. Não era nessa época ou não? Foi na Abernésia? É, na Abernésia, ali atrás do... Não, o Tiago Correia trabalhava com a gente lá no Campari. Então, mas abriu uma lan house ali, porque tinha uma lan house dentro do... É, mas eu acho que o Tiago não trabalhou, não chegou a trabalhar ali, não. Mas eu encontrei com ele ali muitas vezes. Ou ele foi lá pra usar, ou ele foi lá pra usar, então... Porque o Tiago Correia também trabalhou com a gente. Porque ele ficava com violão lá tocando. Ah, então é. Ele ficava com violão nessa coisa. Eu tô à toa, né? É, com certeza. Ele ganhava os trocados e jogava. Verdade. Eu queria saber se tinha alguma relação, mas você já falou que não. Nessa época o Mauro chamava, tinha os famosos corujões, né? Virava a noite lá. Sim, sim. Pra grato de dia tinha que entrar cedo, né? Não é no mesmo horário, entendeu? Então a gente nunca se encontrava por causa disso também. Aqui, ó. Ariane e Cristina Correia Pratas. Se vocês acham que estão velhos, imagina o Coati. É ele que tem essas revistas de música. Ariane. Ah, é no Coati. Se tiver com adesivo colado ainda na revista, vale bastante. Se tiver um dedo perdido. Às vezes acha, né? Vai sair da revista. Vai subir. Então os amigos têm umas revistas coladas também. Chama Cadu Esquiavo, né? Igor Carvalho. Salve, manos. Fresada, vem buscar os chaveiros. Ô, mano, esqueci os chaveiros. Olha aí, ó. Aqui, ó. Os personalizados da PAM fez um chaveiro pra nós. O Igor falou, vou levar o chaveiro pra você, cara. A gente se encontrou até agora, vou pegar o chaveiro. Vou trazer o chaveiro na próxima live, no próximo podcast. A gente vai deixar aqui o chaveiro. Personalizados da PAM. Ana Lúcia Cardoso, curti muito o som do Mauro lá no Pachamama. Vixe, Maria. E Renzo falando, Pachamama, tempo muito bom. E o Jefinho falando. Eu era do Projeto Guri nessa época, 1999. Jesus. Nem era nem nascido nessa época. Aí a gente tá lá, então. O exame que vocês se conheceram foi mais ou menos que ano? Na história musical, a gente parou em 2001. Em 2005. A gente foi se conhecer. Parado em 2005. Mais se conhecer mesmo. Em 2007, você entrou na Pachamama. Então, em 2007, acho que é o karma meu da Seu Mauro, né? Porque daí eu passei no concurso. Fui no primeiro dia. Ainda fui no primeiro dia. A moça que me atendeu falou, você vai trabalhar lá no posto do trabalho, né? Que tinha ali perto da Univap, no antigo Univap também, né? Então, você vai começar amanhã, você vai começar a trabalhar lá, tal. Eu falei, beleza, tal. Até voltei no outro dia. Daí me chamaram na sala da Secretaria de Finanças. Daí eu falei, não. Você vai trabalhar aqui mesmo no setor de ISS. É porque olharam pra cara dele e falaram, ele é um ponto do trabalho. Não vai ser um bom incentivo. Não combina, né? Porque ele vai trabalhar pros outros que pra mim. Porque o Frajola é aquele cara... Eu costumo dizer assim, quem já trabalhou na prefeitura sabe que você tem um período de adaptação. Você chega na prefeitura, você chega cheio de energia, você fala, nossa, o que eu vou fazer? Não tem nada pra você fazer no começo, porque você não sabe fazer nada. Os caras vão te passando umas coisas nada a ver. Aí você fica até se adaptando, sabendo a hora de você tomar um cafezinho e tal. Não dizendo aí que eu sou funcionário público. Não desmerecendo que eu sou funcionário público, eu sou funcionário público até hoje, mas é... Mas agora você sabe a hora de tomar um cafezinho e tal. Mas o Frajola aprendeu na hora que entrou, bicho. Frajola não teve adaptação, parecia crack de funcionário público. Chegou, já é tipo o Romário do funcionário público, cara. Chegou, já sabia a hora do café, já só... Não precisa passar coisa pra mim não, devagar, não sei o que. Eu sei jogar. Eu sei jogar, esse cara é experiente no funcionário público. É uma perda pro funcionário público. Mas isso em 2005. Isso foi em 2007. É, 2007. Entre 2001 e 2007, vamos voltar em 2001 aí. Daí teve... Acabou o Lickdumber. Acabou o Lickdumber. Só aproveitar o salário do Marquinhos, do Excalibur. Lembrar que Excalibur, naquela época, era uma referência pra nós. A gente ia lá no ensaio, eu veia aqui, tipo... Putz, como que esses caras tocam e tal. Então era uma grande referência. Inclusive, dia 31, o Marquinhos vai estar aqui. Conversei com ele hoje, então, lembrando disso. Lembrar também do Rubens, que foi uma grande referência pra mim, pessoalmente. Que eu falava, pô, esse cara toca, canta. Esse cara, naquela época, era o que eu mirava. O Rubens do hoje, o Rock 13, na época, era Opo 6. Opo 6, né? E aí a Ana Lúcia conta um negócio legal, que o logo do Opo 6 era uma banana, assim, né? Opo 6. É um outro maravilhoso, cara. Hashtag, hein, galera? Hashtag Opo 6. Já usava hashtag naquela época. É, pior que é. Enfim, aí o Liquidão acabou. O Diego já acabou meio ali na época também, que a gente acabou, tava acabando o ensino médio. O Diego, né, que era o outro vocalista. Na verdade, era o vocalista principal na época. Ele foi pro punk rock. Isso é importante, porque hoje isso tem um reflexo no fato de eu estar no infame, né? No final a gente pode falar disso. Ele foi lá pro punk rock, foi pro sub-mídia e tal. E eu comecei a descobrir a coisa de tocar violão e voz nos bairzinhos. No primeiro, que foi o Betão. Que eu acho que, assim, eu devo ser o recordista de tocar no Betão realmente. Você tem o troféu. Você e o Emerson Nogueira. Você e o Emerson Nogueira. É a fotinho sua. O Mauro que abriu o Emerson Nogueira. Ele abriu o Emerson Nogueira. Ele abriu porque ele abriu o Juninho Marcelo também. E daí toquei um pouco com Correia também, com Muri, fazendo umas coisas acústicas. Mas também, assim, o Xandão na época que ficava ali no Betão, às vezes ligava numa quarta-feira. Tipo, tem uma galerinha aqui. Quer tocar? Vamos, pá. Tipo, o Mr. Rivo no Thiago Osbar. É. Exatamente. No aniversário tem duas pessoas. Bora. Bora, é. Ele ia me pegar em casa e tal, não sei o que. Tocava na quarta, quinta, sexta, enfim. Então comecei a me descobrir nesse lance de tocar violão e de realmente me reconhecer como cantor. Assim, porque quando tava no Liquid Dumber, o fato de ter dois vocalistas, né, e o Diego realmente naquele momento ele se destacava mais. É. Então eu ainda tava meio inseguro com relação, e eu tava aprendendo a tocar e tal, no desenvolvimento. Aí chegou essa maturidade, não, mas... Não digo que foi a maturidade, mas chegou o momento que eu falei, pô, dá pra tocar. E gostava muito. E aí passei praticamente esse período que a gente tá falando aí até... 2007. Ter essa felicidade de conhecer o Frajola. Pessoalmente, né, dá aqui um abraço. Muito no... Me dá um beijo. No Violão e Voz, né. Eu tive uma banda aí, um período pequeno, que foi Peso Líquido. Peso Líquido. Peso Líquido. Não, verdade. Peso Líquido. Peso Líquido. Nome criado pelo Thiago Corrêa, se não me engano, que também participou da banda. Era uma banda interessante, porque foi a época que eu cantava em inglês. Sim. E tem um fato, não sei se você vai lembrar, que teve uma banda que eles queriam colocar o nome de Hooligans, que era eu, você, Thiago Corrêa, o Caê, tocando bateria. Caê, nosso vice-prefeito. Exatamente. Quebrou a linha do bode. E os caras fizemos um ensaio só. Fizemos um ensaio, é. Fizemos um ensaio só, e o nome era Hooligans. Falei, gente, eu não sou oiro, cara. Tem nada a ver com o negócio, cara. E sabe por que é importante, Frey? Eu não sei se você vai lembrar, mas isso aí já é... Não lembro exatamente o ano, mas foi você, a primeira pessoa que eu compartilhei a ideia de fazer o Lassiva. Foi. Nesse ensaio eu falei pra você, ah, tô pensando em fazer uma banda que toca uma música diferente, assim, não só rock, mas tipo, uma música meio romântica, assim, na pegada do rock, uma coisa assim e tal. Só que daí a gente teve aquela coisa da banda que não existiu, passou o tempo, ficou um ensaio só. E depois, antes de um tempo, acabou surgindo o Lassiva e você fez parte até do início do Lassiva. Agradeço. Mas até 2007 foi isso, foi tocando um barzinho Betão, Mr. Frog, Mr. Frog aqui perto, aqui de onde nós estamos, pra frente do Objetivo. Betão, Mr. Frog, acho que já deu um sabor, deu um sabor primeiro, abriu lá em Santo Antônio, toquei muito lá em Santo Antônio, pra uma pessoa, duas pessoas, porque lá o movimento, tanto que eles mudaram pra cá, porque não tava muito legal. E teve essa banda, esse interstício do Peso Líquido, que foi uma banda que durou ali quase um ano, né. E quem fazia parte dessa, galera? Essa banda, eu era o vocalista, aí o Thiago Corrêa na guitarra, o Marcelo, a família dele é ou era a dona do Hotel Terraza, o pessoalzinho que estudava aqui no Objetivo, o Viriato do B.E., até chamei ele pra live, não sei se ele tá presente, e o Carioca. O Viriato tocava baixo, o Carioca tocava outra guitarra. E era um negócio legal, a gente tocava umas coisas assim, que hoje eu não me arrisco mais a cantar, tipo, Rage Against the Machine. Era um negócio inglês, que você tava na onda do inglês. Foi a época que eu cantei inglês, que depois praticamente nunca mais me arrisquei muito. Mas cantava, e eu, época também que eu ainda usava umas pastinhas, e eu ficava com medo de apagar a luz, eu carregava umas lanterninhas, e eu fazia umas coisas com a lanterna no show assim, pra disfarçar que eu tava, pra olhar a letra assim, né. Então eu ficava com a lanterna, fazia uns negócios aí. É tipo líder distorcida. Mas daí, durou pouco tempo, peso líquido, e foi mais essa coisa do violão e voz, tocando em vários lugares, né, até chegar aí, pra gente chegar em 2007 junto com o Frajó, que eu não sei também que vai adiantar chegar em 2007, que também ainda tá na prefeitura, eu vou contar o que... Não, não, vocês vão contar as outras coisas na prefeitura também. Frajó, ali nessa, você teve contato com música nesses tempos, o tecladinho já tinha ido embora? Tinha ido embora, então, em 2007, por coincidência, vamos dizer, quando eu conheci o Mauro pessoalmente, né, a gente ficava ouvindo o Mauro, levava o MOP3 dele, né, pra ouvir o MOP3. Ele falava que é meu, mas eu adoro o MOP3, ele ouvia muito Catedral, Foo Fighters também. Sempre que ele faz essa cara, ele renega esse passado. Ele tem que ser dedos, cara, tem pússio na parede. Ele falou, não, o Catedral me lembra muito Legião Urbana. Puta aqui. Não, eu tenho que contar essa história do Catedral. Não, conta, conta, porque... Conta sobre isso, eu vou... O do Foo Fighters é que eu tinha, hoje não tem mais, mas tem a época que eu tinha raiva do vocalista, que foi baterista, porque nas primeiras histórias que eu li do Nirvana, quando o Kurt Cobain morreu, ele foi meio cuzão, hoje parece que não tem nada a ver isso aí. Mas na época eu falava, cara, cuzão, não sei o que, Nirvana que é banda, esse cara, esse Foo Fighters aí, nada a ver, o Fajó ficava me provocando. Hoje reconheço que o Dave Grohl é um cara, puta, um cara que conseguiu fazer sucesso com duas bandas diferentes, né, uma bateria, outro cantando, enfim. Não gosto muito do Foo Fighters, mas eu conheço. Então, mas o Thiago é fã. Mas você prefere Catedral. Tiago é muito fã do Foo Fighters, o cabelinho dele tá igualzinho. Catedral era aquele lance de ser fã de Legião, e puta, o cara canta igual, pô, e aí ele ficava me provocando, mas Catedral é o melhor que Legião, não sei o que. E não é? É, cara, eu não parei pra fazer essa análise mais técnica. E aí rolou um lance que, quando eu tava pra, numa fase de conquista da minha esposa, eu falei pra ele, falei, puta, se eu conseguir ficar com ela, a gente vai tocar a Catedral, né? Ou seja, porque era uma... E eu até eu, Catedral! Por causa de uma aposta. E tive que tocar a Catedral. Eu vou chegar na parte, né, quando a gente já tinha a banda daí, né? Quando a gente ouvia música e tal, conversava sobre música, porque ele trabalhava na fiscalização externa, às vezes não ficava muito tempo na parte interna, mas o tempo que ficava a gente ficava ouvindo música e conversando. E daí o dia... Rafael, novamente, ouvindo música e conversando na prefeitura. Você tava... No horário do café, segundo você, tinha o horário do café. No horário que ele ficava ouvindo a discografia, o horário do café era curto, ele ouvia a discografia do Legião. Diz o Mauro, quando eu ouvia uma música, eu baixava a discografia inteira pra ouvir todas as outras. A galera era assim, no horário do café. No horário do café, tá certo. Mas, novamente, o Rafael, também participando, uma vez eu tava no Rafael e comecei a pesquisar violão. Assim, aleatoriamente. E, na verdade, isso foi até um pouco antes de entrar na prefeitura. Foi 2007, mas um pouco antes de entrar na prefeitura. E eu tinha acabado de trabalhar, fazia uns bicos e tal, não tava com emprego fixo antes da prefeitura. E eu tinha lá uns 120 pontos que sobrou da rescisão lá. Então, eu tava lá no Rafael, comecei a pesquisar. Que, na época, era um salário mínimo. Era razoável. Já não era tanto, mas... Daí, eu tava lá no Rafael, assim, e comecei a pesquisar violão. Daí, comecei a conversar com ele. Eu já sabia que tinha tocado e tal. Daí, foi o Rafael, acho que eu comprei um violão, não sei o quê. Eu tava, mas tem 120 pontos. Vamos pesquisar aqui pra ver o que eu acho. Achou, eu não olho. Eu achei um violão de 100 conto lá no Lojas Marabras. Vai ser isso aqui que encaixa no orçamento. Até porque é preço melhor. E vim com o toco do Zé de Camargo. Camargo Camarguins, Camargo Violão. Adesivo, né? Daí, eu comprei esse violão. Parecia que realmente era numa loja de imóveis, porque parecia uma gaveta, né? Acho que fizeram a partir de uma gaveta que quebrou alguma coisa. Um armário, alguma coisa. Isso é o brosso. Isso é o brosso. Eles montaram o violão. Mas beleza, fiquei com esse violão. Eu falei, pô, agora eu vou aprender que jeito, né? Daí, comecei. Vi alguns vídeos na internet. Baixei uma costila. Pedi a dica pra alguns amigos e tal, mas... Isso tudo no horário de trabalho. Não, isso ainda tava antes. Isso ainda tava antes da prefeitura. Entendi. É assim, né? A gente ainda pode sofrer processo administrativo. Quanto tempo pra prescrever? Prescreve mais. Prescreve mais. Ô, Cotir, resolve por aí o problema aqui, cara. É, Cotir, pelo amor de Deus. Pelo dedinho na história aqui, Cotir. É, eu não vou dizer que tem gente que levar um violão também na prefeitura pra tocar a voz do show. Vamos pular. Mas ele fala que é na hora do café. É, César. Então eu comprei esse violão e tal, mas logicamente não tava evoluindo muito. Até que por coincidência também, daí eu já tinha entrado na prefeitura, por coincidência um amigo meu, o Rodrigo, que também é parceiro do Leitão, do Lojão, trabalha no Lojão até hoje, desde os 12 anos de idade, tá lá até hoje. E daí ele falou, ó, tô pensando em fazer aula de violão, né, não sei o que e tal. Daí ele falou, mas eu não quero fazer sozinho, vamos dividir o horário. Daí ele falou, ah, vamos lá ver, vamos lá conversar. A gente foi conversar com o professor, né, professor Bescoito. 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 Ele é o próprio. Na época, na Ajape. Na Ajape. Na Ajape. Lá na raiz. Só pra dizer que eu avisei o Biscoito que a gente ia falar sobre as tentativas dele de ensinar o Frajola. É, aliás, eu vi a... Não é culpa do Biscoito. Eu vi o podcast do Biscoito, eu vi ele falando mal dos alunos que não aprenderam, eu tô magoado, viu, Biscoito. Depois a gente conversa. A irmã dele tá ali fora, se quiser. Daí a gente começou, ele explicou pra gente, ah, vocês podem começar junto, né, mas vai chegar o momento que cada um vai evoluir de um jeito e vai ter que separar, né, a gente fala, de boa. rachando a mensalidade, já tá, já alivia o financeiro e a gente aprende, né. A gente fez, começou a fazer e tal, acho que fez uns quatro meses e tal, e isso já tava na prefeitura, já tava conversando com o Mauro e tal. Daí surgiu na prefeitura, no SS, na hora do café. Na hora do café, que fique bem claro. Bem claro, na pausa do café. Aconteciam muitos rolos, a gente fazia muito rolo, né. Então alguém aparecia com um instrumento, ah, eu tenho um instrumento, você tem o quê? A feira do rolo começou, a feira do rolo, era forte ali. O Frajola, só pra fazer um porém, o Frajola sempre se deu bem nesses rolos. Mentira. Sempre passou pra trás os colegas. Eu tenho um amigo assim também. O Frajola, ele conseguiu, só pra vocês terem uma ideia, ele conseguiu fazer um rolo no mesmo home tia, tem umas quatro vezes, e era assim, quando o home tia tava a mão nele, da mão dele, vamos dar um exemplo, oitocentos reais, aí ele parcelava pro rapaz o Ivan, mandar um abraço pro Ivan, quatro vezes. Aí, o Ivan tava lá pagando as parcelas e falava assim, ô Ivan, tá usando home tia? Ah, não tô, queria comprar de volta. Ah, tá, mas quanto? Ah, quatrocentos, quanto? Ué, mas eu paguei, tu pagou o night service? Não, mas na sua mão é uma coisa, na minha mão é outra. Aí ele pegava de volta, daqui a pouco o Ivan, ih, aquele home tia, ah, mil reais. Ele conseguiu parcelar umas quatro vezes o mesmo home tia pro cara, o cara, vocês terminam a pagar um mês passado, né? Ele ficou sem o home tia e tá me pagando até hoje. Ou seja, hoje o Frajola mora na mansão. Todo mundo ajudou um pouquinho o Frajola, tá? O rolinho. É, mas um desses rolos, eu fiz com o Mauro, daí eu fiz um rolo direto com o Mauro, ele tinha um baixo. Passou pra trás, Mauro? Ele tinha... Ah, eu tenho sido passado. Eu nunca me dei bem no rolo com o Frajola. Era uma bicicleta boa. A bicicleta, aliás, novamente, era do Rafael. O Rafael, novamente, os faz parte. Lá vai. Não, a bicicleta, cara. A bicicleta. Não era do Rafael. Não, era dele. Era do Rafael. Eu comprei do Rafael. Mas eu cheguei pro Frajola, lá na casa. Na casa do Frajola. Era a boa e era do Rafael. Essa é a primeira. Depois você conta essa. Essa é a primeira roxinha. Ah, não é aquela. Não. Teve mais, né? É, pra você ver. Era uma roxinha que eu tinha comprado do Rafael. Daí, o Mauro falou, tem um baixo lá em casa, lá, que não tá usando e tal. Aí, eu falei, ó. Tava fazendo uma aula, né, de violão e tal. Eu falei, ó, vamos ver o baixo aí. Traz o baixo e tal. Daí ele trouxe o baixo e eu passei a bicicleta. A gente fez o rolo. Aliás, a bicicleta, ele saiu da prefeitura e já subiu o Jardim Marche. O pé. Foi a primeira ideia dele, é que ele pegou a bike. Não mudou nem de marcha. Na época, eu ensaiava com o Renzo. Que banda que era? Radiais Livres. O Renzo morava lá em cima, né, não? Renzo morava lá no Jardim Marche, eu lembro. Eu saí, ó. Fazia tempo que eu não andava de bicicleta. Eu peguei a bicicleta e falei assim, vou ensaiar de bicicleta. Vou chegar bombando hoje. Aí já peguei aquela subida da interação ali. Já fui pedalando, não sabia mudar as marchas direito. E fui, só estalo. Só estalo. Aí daqui a pouco eu vi um rapaz levando a bicicleta, assim, andando do lado da bicicleta. Eu já falei, vou levar também. Aí foi a única vez que eu tentei. Falei, acho que essa bicicleta não dá certo, não. Falei, ó. Depois acho que eu fiz com ela a troco de passe de ônibus. Eu acho que foi isso mesmo. Como assim? Quantos passes? Eu queira ele nunca falha. É, confira andar de ônibus que de bicicleta. Só de hoje. Só de hoje já tá bom. É, então eu peguei o baixo e tal. Daí eu levei pro biscoito ver. Ó, biscoito, peguei um baixo aqui, não sei o que. Daí ele olhou o baixo, assim. De cima e embaixo. Mais que porra, hein? Ele falou, já sei o que ele falou pra você aí. Ele falou assim. Cara, cara, cara. Esse baixo é uma bosta. Aliás, biscoito também é um bom de rolo, hein? Ô, biscoito. Esse é o bolo. Eu posso ter ganhado todo o excesso, mas eu perdi tudo pro biscoito. Não, mas ele é bom de rolo. Não, mas ele olhou assim. Boleiro e boleiro, né? É, boleiro, né? Faz bolo também. Faz bolo, é. Fiquei sabendo dessa... Ele fez do casamento dele. É. O bolo do casamento dele foi o que fez. Quase o Rafael. Quase o Rafael. Fez o próprio bolo. Quase. Fez o próprio bolo, a própria graça. Ele olhou no bosta e falou. Nossa, mas esse bosta tem duas cordas mi? Tem dois mi? Tem dois mi? Um cinto do bosta. Esse que nem é de holoca. Nem era a época do mimimi, mas quase ficou. Um mimi. Já tinha um mimi. Ah, não sei. Você quer dizer, né? Dá pra começar assim, mas depois eu troco isso aí. Vocês querem um café? Opa, aceitando. Aceitando café? Por favor, um café pros dois ali. Um café pros dois. Ah, então tá bom. Pronto, tá bom. Então, um café pra mim, por favor. Senhoras e senhores, palmas pra Ana Lúcia. Ana Lúcia. Se eu empurrar ela aqui, deu um café em mim, né? Esse café é o café da prefeitura? Deu o café cruzado. Não, esse aqui é o café da prefeitura. Então, vamos fazer uma pausa, então. Só aproveitar esse momento. Cadu Esquiavo. Olha aí, não. Nossa, tem muito comentário antes. Tem bastante antes. Eita, nós. Vamos lá. Walter Oliveira. Não, só pegar aqui o rolê que a gente tava falando do cara aqui. Eu acabei de ler o comentário, que depois eu só pulo. Que o Juninho falou assim, eu também peguei a época do Biscaito. 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 Aí eu coloco o apelido dele de Biscaito. Biscaito. Aí eu engolir. Pra quem não sabe, é a Caito, lá de Taubaté. Mas é de Campo do Jordão, Biscaito. Maravilha. Muito bom isso. Walter Oliveira. Quantas histórias do nosso querido Mauro do Instituto Federal. Jefferson Pereira. Jefim. Bar do Betão foi grande influência pro Rock em Campos. Renzo. Acho que todo mundo tocou no Bar do Betão. Fernando Moraes. Pergunta pro Mauro do concurso de derrubadas. Putz, sou o Fernando com as histórias. Fernando, abração pra você. Concurso de derrubada é resumindo pra gente não... Não, não resume não. Sem resumir. Uma época que a gente criou, que na Lan House também, era meio como se fosse a prefeitura. Entendeu? Tinha o café. A gente tinha a Federação Internacional de Derrubadas. E a gente atribuía notas, né, àqueles que ficavam com a mulher, como é que é, de beleza questionável, caráter duvidoso, né. E a gente fazia a premiação com certificado e tudo. Quem foi a maior derrubada? Fernando chegou a ganhar. Ele tá lembrando aí do Campeonato Derrubado. Ele ganhou, viu. Teve várias edições, assim. Até quando a gente tocava com o peso líquido, às vezes no meio do show a gente fazia o ranking de derrubadas. Tinha alguns que ficavam bravos. Falava, pô, por que você fica dando nota? Inclusive, o Fernando, uma vez, eu te tava lembrando até com o Cadu uma história. A gente foi numa festa junina lá em Itajubá. E ele chegou e tava lá na festa junina. E ele falou assim, ah, aquela menina tá querendo ficar comigo. Falei, fica, ué. Ah, não, vocês vão ficar dando nota. Falei, capaz, o Fernando, eu tô aqui em Itajubá, cara. Vai lá, pô. Daqui a pouco, ele foi, não resistiu. Né, tava mãozinha dada com a menina, a gente passava do lado. Cinco e meio. Só eu botava a faquinha, assim, ó. O Cadu tava junto. Cadu, seis. Aí ele ficou puto. Por quê? Ah, falei que vocês iam ficar dando nota? Vocês são cuzão. Aí no final aí, a gente foi se despedir do pessoal lá. A menina, ele tava no banco da frente, assim, de carona. A menina veio pra dar um beijinho nele. Ele fechou o vidro na cara dela, assim. De tão bravo que ele tava. Vocês são cuzão, pô. Falei que vocês iam dar nota. Qual que foi o veredito final? A gente também, pra nós também, a gente fazia muita graça, né. Que nós também, se a gente desse nota pra nós, não tá. Então, mas tava razoável. Renato Alizana. La Silva foi depois de Tala Rock? La Silva foi depois, né. Foi depois? Foi depois. Depois. Tala Rock? Vamos chegar no Tala Rock. Vamos chegar. Agora. Ademir. Thiago Osbar também? Cadu Esquiabo. Cheguei em casa agora. Perdi algo importante? Alguém pode resumir esses 20 minutos? Ah, resumindo, Cadu, é que eu desisti de competir com você. É isso. Escreve isso exatamente embaixo. Jeffinho, Mr. Frog, durou pouco, mas foi poda. Carlos Oliveira. O Carlos Eduardo. Será que é o... É o Carlos Eduardo. É o Carlos Eduardo. Cadu, né. Jefferson, Cadu, resumindo. O rapaz ali foi o fundador da Lick Dumber. Xandão Santos. Como é o Xandão? Xandão. Galera, boa noite. Xandão Cunhado, Frajola. É o Frajola, é verdade. Fernanda Ribeiro. Certeza que foi o Frajola que deve ter feito o Rodrigo pagar a aula. É. Teve um olho assim também. Devou aos 800 que eu devou três aulas. Cadu Esquiabo. Ah, vem. Pede pro Mauro contar a história no dia que ficamos parados no posto de guarda e ele começou a tocar Bruno e Marrone. Que história é essa, Mauro? Putz, é. A gente ia de vã pra faculdade, na época, jornalismo. E a nossa vã não era muito boa. Nossa vã era meio prejudicada, assim. Aí a gente... Que nota que é a vã? A vã era nota quatro. Meio derrubada. Bem duvidosa. Muito duvidosa. Aí a gente passou no posto de guarda na volta, aí fomos parados lá. O guarda parou lá, não lembro qual era o problema inicial. Aí ele dando multa lá e eu cantando, seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente. Aí ele falou pro motorese, falou assim, ah, essa multa aqui é homenagem ao cantor. Eu acho que o cara ficou bravo comigo. Mas o mais engraçado desse dia é que a gente parou a vã, aí tinha várias vãs que iam pra Tabaté, tipo, né. Aí a outra vã passou, uma vã de colegas assim, passou zoando nós. Beleza, daí no que a gente saiu do posto de guarda, eles estavam voltando porque a polícia tinha ido atrás deles. Aí a gente... Vai, seus mundos, não sei o quê. O que aconteceu? Daqui a pouco a gente subir na serra, Walter, que era o motorista da vã. A polícia tá atrás de nós de novo. É, não é possível, já deram duas multas, não sei o quê. O cara fez sinal pra parar, falou assim, ah, o lanterna de trás aí, vamos voltar lá. Aí o que acontece? Nós voltando, ele saiu. Vai, mudou! Perdemos, perdemos a disputa. Tipo o Cadu e o Tiago. Tipo eu e o Cadu. Exatamente. Nalu, você sabia dessa, do biscaito? Claro, louco. Claro, louco. Maravilhoso, cara. Como não? O Frajola entrou na prefeitura por si mesmo. Não teve dedo meu nessa história. Ademir, com a Ti. Com a Ti. Dedinho, né? O Renzo falando que o Mauro ia com a bicicleta na casa dele pra ensaiar. E eu aqui, ó. A gente falando em oportunidade de emprego. O Mário falando aqui, ó. Vocês não querem trabalhar na loja, não? Vocês são melhor que eu nos rolos. O Frajola, com certeza. Se tiver café, é com certeza. Na hora do café, eu falo. Leia o comentário da minha esposa, que é testemunha. Rolo que o Mauro perdeu sempre. Olha, já dormi no sofá por causa desses rolos. É que talvez ele fizesse outro rolo, aí a gente chegava na casa dele. Ele sempre se dava bem nos rolos. Aqui eu já fico perguntando se o baixo não era um genine preto? Não. Com um escudo... Era um eagle. Era um eagle. Era um eagle. Era um eagle café. Quem nunca teve o eagle? O eagle café. O eagle roxo. O Renato falando aqui, não dá pra café pro Frajola, que ele te vende um home theater. O Renato falando que o Biscaito vendeu uma bateria em mim em duas horas. Não, o Biscaito era assim que eu vendo. Pera aí que eu vou vender. Dá na mão do pai. Renato Alizana, Memórias da Juventude Jordanense. Cadu Esquiavo. Cadu tá ativo. Eu tô começando a ler, eu tô começando a ler, eu leio os comentários do Cadu, aí eu entendo e falo com as minhas palavras. Entendeu? Tô começando assim já. Uma versão do comentário. Aquela festa junina da faculdade de Itajubá. Com mais de mil pessoas. E os únicos... Não é, né? Acho que não... Não foi, né? Não foi. Quase. Não foi, né? Não. Não foi nessa, né? Se ele tá sendo sincero. Tá sendo sincero? Tá bom. Que história é essa? Não, é essa festa junina que eu tava falando que a gente deu nota pra companheira do Fernando. Era a festa junina da Itajubá. Foi eu, o Cadu e o Fernando. Vestidos? É, o Cadu, trabalhando na feitura também, pegou uns terninhos que era do Fundo Social de Solidariedade. Olha, revelações aqui hoje, cara. Fundo Social de Solidariedade. Mas foi na hora do café. É. Na hora do café. Tudo permitido. E a gente chegou lá animadão, tudo de bigodinho, dente. E só tinha nós de caipira lá. Na festa junina. É. Aí o Fernando se deu bem lá com a nota 6 dele, pelo menos. Boa. Maurício Santos, gol do Fortaleza. Opa. Obrigado. Parabéns. Parabéns ao Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza. Tá aqui, ó. Carlos Oliveira é o Betão. Betão. Ô, Carlos Oliveira. É, esses caras usam codinômio. Codinômio beija-flor hoje, né? Walter Oliveira. O melhor café do Instituto Federal é a da Sala do Mauro. Isso, isso eu concordo. Isso eu concordo. É mesmo? Eu já tomo café e café lá com o Mauro. Não fiz o uso nenhum, porque o Frajola não tava, mas... Não pegou o Rometita? Não saiu com o Rometita de lá? Não consegui, cara. E o Fernando Moraes falando aqui, ó. Fala pro Mauro pagar o café que ele tá me devendo. Tá devendo café? Cobrança. Quer tomar um café aqui com nós, Fernando? Viga aí. Ele é sem vergonha, porque toda vez que ele vem... O Mauro tava até vindo pra Campos, eu... Toda vez é minha vez de pagar o café. Ele é tipo o Frajola 2. A visita, né? A visita tem que ser bem tratada. Continuando a nossa linha temporal aqui. Ô Mauro, tem uma pergunta. Você trabalhou também na rádio? Que lembro que você tava fazendo faculdade e vocês montaram uma rádio. Seu Diego... Na verdade a gente fez um programa de rádio. Mas peraí, você entrou na faculdade em que ano? Em 2004, né? Então é antes ainda de conhecer. É, antes do Frajola. Nós fizemos um programa que chamava Língua Jovem. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu fui ao vivo. Da meia-noite a uma. Isso, exatamente. É. Terça, quarta, quinta. Então a gente chegava da faculdade e ia pra rádio. E era aquela galera, assim, que... Aquela rádio que fica ali em cima... Ficava em cima da Roma. Do Roma. Era a rádio Aemani. E era a galera, assim, que... Da van. A galera tal que escutava. A gente entrevistou o Tabata pra falar de alienígenas. O Juninho. O Juninho. Vocês entrevistaram o Juninho. Juninho. Entrevistamos o Juninho, verdade. O Juninho tava falando que tava escrevendo um livro que não terminou até hoje. É, é verdade. O Juninho tava escrevendo um livro de século. Era sobre a cegueira... Isso. Cegueira branca. Cegueira branca. Isso. A história tá na cabeça dele, mas nunca colocou a palavra no papel. Isso eu revelo. Agora, sobre esse programa de rádio, a melhor história... É... Não vou falar o nome pra não expor a pessoa aqui. A Ananúcia lembra que na época, em Campo Jordão, existia um gótico que era muito... Ah, sim. Era muito conhecido. Muito conhecido. É, andava de sobretudo preto. Não vou falar o nome dele. Aquele dia andava... E o Cadu e um monte de pessoal que assistia, que ouvia a rádio, falava assim, olha, leva ele lá, leva ele lá, que a gente vai ligar, não sei o que. Aí um dia convidei esse gótico. Vamos colocar ele pelo nome de Juninho. Juninho. Chamou... Não, não, tem não. Mas tem vários Juninhos aqui. É, ótimo. Chamaram Juninho no Pinho. Mas o pior é que... Eu sei. Aí liguei pra casa dele, sete horas da noite, pra combinar sobre a entrevista, a mãe dele falou assim, o Juninho tá dormindo nessa hora. Eu falei, puta, o gótico é foda, hein? Sete horas da noite. Porra. O gótico que é? Porque eu não quero me expor, tal. Falei, então tá bom, gente, vai chamar você de Adam, tal. Só que o Adam começou a falar, né? E todo mundo já sacou que era o Juninho, que era o Adam. E aí o Cadu ligou, aí o Cadu ligou, tipo assim, ele falando que era o entrevistado, falando que era o Adam, e o Cadu me liga e fala assim, oi, Adam, eu sou o Juninho. Eu também sou o gótico, você não quer me conhecer? Depois ele ligou de novo, falando, eu tô aqui na Dutra, escutando essa entrevista aí, tem um negócio de gótico, de viado, rapaz? Ficou zoeira inteira do gótico aí, que, assim, acho que foi o mais icônico entrevista desse rapaz, e não, viu? Esse gótico, esse gótico tem história, cara. Quem é que a gente não vai expor, porque no Jornal tem milhares de góticos. Milhares de góticos e vão dormir sete horas da noite, que é o gótico raiz. Eu achava que o Cadu zoava comigo, Cadu. O Cadu é 2x0 pra ele. Eu até chorei, velho. Ó, quem tá falando aqui, ó, Excalibur Heavy Metal, gótico, que usava sobretudo de cor. Não fui eu que falei, eu só li. O pessoal do Excalibur conhecia. Conhecia muito, que isso. Ô Mauro, eu lembro dessa entrevista do Juninho, cara, porque tinha um personagem que participava lá sempre, que era o Manuel. Sim. E eu estudei com o Manuel, né, então assim, só pra recordar a lembrança, né, do Manuel nessa época aí, porque o filho da professora Eugênia, né, o Manuel, cara, tem uma história muito engraçada dele, porque tinha um cachorro, a gente estudava junto na Funcamp, tinha um cachorro ali na descidinha da Funcamp ali, e o Manuel enchia o saco do cachorro. Foi, cara, o Manuel, o dia que esse cachorro te pegava aí, vai pegar aí eu como, rapaz? Mano, outro dia ele foi cagado, costurado, que o cachorro juntou na boca dele aqui, assim, cara. Eu falei, cara. O Manuel ficava, às vezes ele participava, começou comigo e com o Diego apresentando, e o Manuel era nosso amigo, começou, ele ia lá, aí começou a participar, ele era um cara também muito inteligente. Muito. E tem até histórias boas, mas assim, a gente tem que respeitar a memória dele, né, não vou poder falar, mas realmente é uma lembrança aí, o Manuel tava lá sempre com a gente. Eu ouvi a rádio de vocês. A gente entrevistou também uma vez Andrezinho e companhia. A companhia do Andrezinho, sabe? Andrezinho e companhia, pra falar sobre homoafetividade. Aí eu lembro que o Andrezinho levou cinco companheiros ali, né, que iam falar como lidar com essas questões. Então eram cinco, mas eu e o Diego. Daí ele falou assim, ah, virou sete. É, exatamente. Ele falou assim, que alegria, nós estamos mais sete aqui. Eu falei, Diego, já contaram assim. Já entrou na contagem. Aqui, ó, tá a galera falando aqui, ó, o Josimar falando, nossa, desenterraram esse gótico. O Cadu, Mané contou uma história nesse programa que também não dá pra contar, só quem ouviu lembra. É, essa história do Mané, pode. Chama o gótico. Não, 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 não. Não, não. 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 Já colocamos o nome de Juninho. Juninho. Fernanda Ribeiro, o Frei lembrou bem do gótico, né, ficou até emocionado. Fiquei, cara. Só eu, ele ainda falou ainda, ó, só eu que assisti. É só eu mesmo, cara. Eu e o Steve Wonder. Ó, o Biscaito mandou mensagem. Olha. Biscaito aqui. Tá vendendo o quê? O que que você tem, barrola? Põe na mesa. Vale lembrar que o Frajoli esteve entre os primeiros alunos, mas recordo que antes dele, o Manuel, também da prefeitura, já tinha uns dois anos de aula antes na JAP. Ele ainda toca? É, ele ainda tem aquele berimbau lá ainda. Se chama de guitarra. Cor de cueca suja. E o Fernando Moraes tá falando aqui. Fala pro Mauro falar da vez que ele quase foi preso em Itabaté, porque ele pegava bolacha todinho e ia comer no banheiro da padaria. Tão te entregando. Ixi, mano. É uma padaria. Não vou deixar ela falar de tudo. Sem pagar ainda, falando. Sem pagar. Não, mas isso aí era... Tinha padaria lá em Itabaté. Acho que essa padaria que ele citou aí. Na verdade, eu caí de... Sempre teve frajolas. A gente ia, às vezes, pausar o banheiro, fazer a fila e tal. Aí, um dia, tinha gente que tava pegando coisa na padaria. Até eu poderia revelar o nome aqui. Não era gótico, não, né? Aí, um dia... É, não era o gótico. O gótico também que eu já não. Então, vamos mudar de nome. Tava dormindo na sala. A moça... A gerente da padaria, sei lá, parou a gente, assim. Ah! Abre a mochila aí, que vocês tão pegando as coisas, não sei o que e tal. Enfim, mas não tinha nada, né? Aí, a gente... Eu, na época, eu era meio revolucionáriozinho. Depois, no outro dia, eu fiz uma placa, assim. Não vou roubar nada. Revolucionou Mauro, né? E entrei, assim, na padaria, assim, de mão. Nossa, aí chamou a polícia. Foi isso que eu ia achar. Se Mauro só causa. Nossa, o Mauro causa mesmo. Com o Fernando também, as histórias que ele vai lembrar. Mas você foi preso, alguma vez? Não, a polícia falou, falou... Não, alguma vez na vida? Não, nunca foi. Mas você... Você fazia faculdade de jornalismo, né? Jornalismo. Você não pegou, assim, eu faço uma reportagem aqui? Não, eu não tive essa ideia. Tinha uma ideia mais besta. Esse é o caminho mais fácil, né? Eu não iria por isso. Cheguei a fazer no Iurkut, um depoimento. Ah, é? Deu uma estrelinha pra padaria. O Big Boy, nós temos aí que achar o Iurkut do Mauro. Ô, Alain, eu esqueci de perguntar. Tem comentário do pessoal no Facebook aí? Ou no Iurkut? Ou no Iurkut? No ICQ? MSN, galera aí? No Facebook tem o William Panas. William Panas é jacaré. Grande jacaré. Grande, galera. William da hamburgueria, que a gente não vai falar o nome porque não patrocina a gente. Não importa isso, mas eu tenho que só falar que dia 22 de outubro, 22 de outubro, um domingo, tem o show da infâmia, hematoma, infâmia, hematoma, putz, agora vai falhar a memória. Infâmia, hematoma, ajuda aí, Cadu. Infâmia, hematoma, infâmia, hematoma, anversa e Helena. No Star Burger, vou ter que falar. Vai reinaugurar no dia 22, então vai ter a reinauguração. A jacaré tá fazendo um lugar maravilhoso, vai ser maior. É, flagrante mesmo. E a gente vai fazer a reinauguração com várias bandas punk aí. Vai ser um pré-Halloween, porque a Helena é uma banda que faz cover de Misfits, né, que é uma banda do horror punk mundial. Então vai ser bem bacana aí. 22 de outubro, um dia antes do meu aniversário. Anote aí, o Thiago vai passar o aniversário lá, dia 23, vão ter que tocar depois da meia-noite. Então o Gótico não vai. Tá anotado. Vai estar dormindo. Terceiro sono. Falei se tinha coisa que ia fazer na segunda-feira. Quem mais tá aí, Alain? Tem o Cássio Félix. Cássio Félix. Se você ler as coisas aí, Alain, não tem problema nenhum. Pode ler. Tem também aqui o Cássio Félix, né? E também o Basílio Fonseca. Basílio Fonseca. Que não é daqui de Campo de Jordão. Ele sempre acompanha essas missões que eu faço. E o filho dele montou uma loja aqui na cidade. Mas vai ter vida do ano aí. E hoje ele tá presente. Basílio, então. Um abraço pro Basílio, que não é de Campo de Jordão, mas o filho dele tem uma loja aqui, é isso? Então, um abraço pro Basílio. Muito obrigado pela audiência. E lembrando que hoje a gente tá batendo um dos nossos recordes de audiência. Olha só, por exemplo, o Carlos, né? Não, o Mauro... Quem não gosta? Quem não gosta do dois, né? O Mauro é a personalidade de Campo de Jordão. E lembrar também que a gente chegou a 2.600 inscritos no nosso canal da NETCAMPUS TV. Se você tá na live aí, tá assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui e no canal de cortes, porque hoje tem dois sorteios. Exato. Não, tem três. É, porque a gente vai sortear o Frajola. Três sorteios. A baqueta do Frajola, personalizada. A baqueta do Frajola. Tá meio suja de marrom aqui, não sei o que é isso aí. Tem mais que ter? Tem a baqueta do Frajola. Nós temos a barbearia Rotondaro. E temos também a camiseta da Ideias Criativas. A loja que fica lá no All Espanhol. E eu comentei aqui que eu quero ganhar também. Então, eu também tô comentando algumas coisinhas. Se eu ganhar, é meu. Mas vou querer escolher. Vamos lá. O Cadu, o Maurão, é um poeta. Pergunta sobre as inspirações pra escrever as letras. Nós já vamos perguntar a hora que nós entrar na questão da infâmia. Estamos um pouquinho atrás ainda. É. A Fernanda falando aqui, bom que a sua mãe tá assistindo, Maurão. Putz, eu acho que a minha mãe até hoje não sabia se você está na padaria. Mas depois da live lá da irmã. Mas ela vai lá pagar, Maurão. Ela vai lá pagar. Chega lá, desculpa, meu filho. O filho. O cantor. Sabe, meu filho canta. O Diego é fogo. O Diego é complicado. E o Cadu falando aqui que o mic do Alan tá baixo. Na verdade, o Alan tá sem microfone. Mas a gente já está providenciando isso no microfone para o nosso Big Boss. Olha, a Ana Lúcia também, ela... Perguntando aqui se o Frajola ainda está enrolando a Renata. Eu queria aproveitar pra gente ressuscitar. Vocês lembram do tempo da live? Lembro. Qual que era a hashtag? A hashtag era a Pede Frajola. Pede Frajola. E aí, como que era o negócio, Frajola? Eu paguei. Eu lembro que o problema deu até a foto do Pede Frajola. Você pagou. Pede. Pede. E aí, Frajola, como é que tá esse negócio? A Renata tá aqui na porta. Vamos enrolando uma pouca. Entra os violinos! Já tu não entra com as trompetas. É, tá enrolando ainda. Tá enrolando ainda? Tá igual a Renata Lúcia. Quanto tempo você já tá com a Renata? Nove. Nove anos? Ah, quando fizer 18, aí é mais de idade. Aí já pode sair do mundo. Bom, vamos lá então. A Fernanda só comentou aqui, ó. Uma certeza que temos é que a baqueta é nova, porque é do Frajola. Pior que tá novinha mesmo. Comprado no Mário. Não é, personalizada. Top demais. Máriozica, né? Então vamos lá. A gente já tá num monte de história aqui, né? Aleatórias. Vamos a partir de 2007 ali. Vocês conheceram, trabalharam ali. Como é que surgiu a ideia de vocês... Veio o Lasciva? Veio o Tala Rock? Vamos falar de Tala Rock? Tala Rock? Fala aí, porque eu não lembro. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Acho que tá mais ou menos nesse tempo aí. Você também tocou no Dona Bela. Com a banda. Que banda que era aquela que você tocou? Radiais Livres. Você tocou com essa banda lá, que eu tava assistindo. No Dia dos Namorados. Exatamente. Radiais Livres. Radiais Livres. Peso líquido. É, nome nunca foi muito nosso. Lickdumber. Não, Lickdumber é legal demais. Ah, caramba. É igual... Vamos ressuscitar que eu vou ler aqui. É igual, cara. É um nome fantástico. O que é, Tiago? A banda é... The Jordans. The Jordans. The Jordans. É maravilhoso. Até a primeira música, né? Welcome to The Jordans. Welcome to The Jordans. Eu tava vendo esses tempos num programinha Choque de Cultura. Não sei se vocês conhecem. Aham. Que o cara tava falando assim. Não. Que quem deu o nome da banda do Biquíni Cavadão foi o Herbert Viana. Daí o cara falou assim. Poxa. Ele já tinha uma banda que chamava Paralamas do Sucesso e deixaram ele dar nome pra outra banda? Mas você vê que são dois nomes que deram certo. Com certeza. São nomes magníficos. Engenheiros do Havaí. Ah, é. Porra. Que diabete. Mas e daí? Talahoque. É Talahoque mesmo? Talahoque. 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 Porque eu moro. Em homenagem ao nosso amigo Frajola. Talarico. Eita. Tinha muitos membros que podiam encaixar numa... Ô Renata. Dá um mute agora nessa live. Renata. Volta daqui dois minutos. Eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar. Agora, Renata. Eu sei que o foco aqui é músico, mas eu vou ter que contar uma historinha do Frajola. Só exemplificar. Ele vai escrever minha biografia, não é autorizado. É só ficção. Mas eu vou ler também. Então, Renata. Renata. Por favor. Entenda que isso faz muito tempo. Antes do passado. Eu não te conhecia. Ano passado. A história de talaricagem. Como nós temos que respeitar a identidade de outras pessoas, vamos colocar o Frajola. A gente sabe que o Frajola está na história. O Frajola é o A. O Frajola é A. Depois o Juninho de novo, não. Um grande amigo do Frajola é B. E C é uma menina que ambos ficavam ali chavecando. Tá. Aí B... Um dia a gente pega C. Quer dizer, não juntos, né? Nada contra também. Juntos, mas não juntos. Nada contra também. Um dia B, chega pra A, que é a Frajola, fala... Ah, tô pensando em ir na festa de Tremembé. É, saudosa festa de Tremembé. Quer ir? Ah, quer. Não sei o que. Tô pensando em chamar a C. E nesse dia acho que vou tentar ficar com ela. B fala pra A. O que faz A? No MSN. Dá print. Manda para C. Fala, olha C. O B está querendo te chamar para ir na festa de Tremembé e está querendo ficar com você. Está com más intenções. Está querendo te empurrar. Entregou o amigo já na cara. Aí ia ser, embora tivesse uma índole um pouco duvidosa, sem ser machista, sem querer ser machista, mas ela fez aquela gracinha. Ai, mas eu não sei se vou querer ficar com o B. E agora, eu até iria, mas, nossa, isso vai ficar um clima ruim, que se ele quiser e eu não quiser. Eu tenho uma boca só. E aí, o que sugere A? A gente poderia, de repente, falar que nós estamos ficando. Aí ele manda para B. B, o que você acharia se eu ficasse com o C nesse dia? O B fala, pô, sacanagem, pô, já estou falando, sei que eu vou... Lembrando que o Fajol não dirigia, então ia de carona, né? Com o B. Pô, eu vou levar o C para você ficar caronindo. A não é, né? Aí B só fala assim, exceto se você já estivesse ficando com ela. O que faz A? Prid. Fala, olha, ele só aceitaria se a gente já estivesse ficando. Isso no momento lan house. Então vamos fingir que a gente está ficando. Aí ele fala, olha, B, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Já estamos ficando. Resumo, o B levou A e C na festa. B ficou de motorista, os dois foram no banco de trás. Certo? E ele com aquela historinha, a gente tem que fingir direito. Não pode dar beijinho só não, senão não vai acreditar. Fazer um filme aqui no carro. B levou a noite inteira C na frente de B. Então, em homenagem a essa história de talaricaja, que surgiu a banda Tala Rock. Que eram? Que era... A, B e C. A, B e C. O B carrega os instrumentos. A, B e C. Assim, a formação da banda, eu comentei com o Rafael, né? Sabia que o Rafael tocava guitarra. Eu comentei com ele, né? Não sei conversar com ele sobre banda, né? É difícil montar uma banda. Ele falou, não. Não dá pra montar, não sei o quê. Não, mas você tem interesse? Porque na época eu estava fazendo umas aulas de baixo com o Biscaito. Daí eu falei, ah, vamos fazer, né? Dá pra fazer. Daí eu falei, mas você vai tocar o quê, né? Ele falou, não. Eu começo a tocar bateria. Né? Começo a tocar bateria. Ele não tinha bateria, nada. Ele falou, não. Eu toco bateria, então. Daí eu falei, ah, ele já sabia que eu trabalhava com o Mauro. Ele já tinha tocado com o Mauro. Então a gente chamou o Mauro pra vocalista. E daí eu lembro, ah, pra guitarrista eu tenho o Thiago, que trabalhava no cartório eleitoral. Que não mora aqui mais hoje. Mas ele tocava guitarra, tocou muito tempo também. E aí, vai, eu chamo o Thiago. Daí eu falei, ah, fechou. Daí eu chamei e tal. Daí o Rafael comprou a bateria. Foi buscar. Não fez? Ele não fez? Nesse caso, ele andou uns mil quilômetros pra buscar. Porque era lá no Paraná que eu quero. Ele achou um cara vendendo a bateria. Na verdade, o cara precisava vender, né? O cara tava com a pensão limitista atrasada. O que ele dizia? O Rafael Storkiou ele. Não, o cara tava vendendo no preço. O cara sai do Paraná, leva você até a bater. Se eu não pôr o preço no caminho, eu levo você. Não, mas daí o cara realmente tava num preço acessível, né? Uma baita da bateria, uma Pearl, né? Daí combinou com o Rafael e ele foi até São Paulo. O Rafael foi até São Paulo e pegou a bateria. Daí ele começou a fazer álcool primata e tal. Daí ele começou a investir nisso, né? Como sempre a fala é chato, ele começou a investir. E daí a gente começou nós quatro, a primeira formação mesmo, né? A gente fez. Fala rock. Aí depois entrou o Juninho. Mas peraí, você tocava o quê? Eu tocava baixo. Não, 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 não. Eu estava tocando baixo. Segurava, segurava. Não, peraí, peraí. Pra Jó fazer o seguinte. Eu quero saber, eu quero saber. Não, ele falou, Paulo, ele falou que ele fazia a aula com o Biscay. É, o Biscay. Fazia a aula de baixo com o Biscay. Tudo é culpa do Biscay. Explica pra gente como que era o flagiola baixista. Olha, eu não sei como era a aula. Por que você largou pra baixo? Aquela afinação mimia. No ensaio, o que aconteceu? Mimia lá. Ia tocar as músicas, só faço a indotada. Daqui a pouco fala, flagiola. Você não vai fazer os negocinhos? Depois eu faço. Mas é ensaio? Você vai fazer que hora? No show? Não, depois eu faço. E ele fazia alguma coisa lá, assim. A citoônica e tal, né? O baixo tinha alguém ali sustentando ele, né? Estava... No ar. Sustentando ele. Agora, sobre as aulas do biscoito, eu não sei. O biscoito, enfim. O biscoito tem que falar aqui. Não é um caso de sucesso. Depois eu vou... Não é um case de sucesso. Não é um case. Eu já anunciei aqui pro Frey, que depois eu vou contar porque que o Fajola teve dificuldade com diversos instrumentos e até encontrar o instrumento que ele se encontrou, que foi o Carrão. Vai ter essa história. Tá bom. Um fundo triste. Música triste. Mas daí quando que entrou o Juninho no... O Thiago acho que nem chegou a tocar direito, né? Então ele fez um ensaio. Até trouxe... Tem duas fotos do ensaio aqui. Tem foto aí? Tem foto aí. Que foto aqui é, hein? Você identificou a foto? É a 9 e a 10. Eu deixei em voz. A 9 e a 10. A 9 e a 10. Vai caber na tela? Você quer que a gente coloque na tela? Aquele tempo era ainda... É, e eu não tô. Eu não tô na foto. Ah, meu Deus. É as duas fotos do primeiro ensaio. O que o que o Alan coloca ali? Eu tenho uma foto do Thiago, né, cara? Eu tava falando do Renato... Do Renato Russo, né, cara? Eu tenho uma foto do Thiago. O Thiago é desenhista. Exímio, né, cara? É verdade, tem muito Thiago hoje na conversa. O Thiago Albano, ele é um exímio desenhista. Por isso que eu falei, não brinque de imagiação com o Thiago, senão você dorme. Ele não terminou o desenho ainda. Ele vira a ampulheta 30 vezes pra ele terminar o desenho, pra ficar perfeito, né, cara? E eu tenho uma foto que ele fez, né, do Renato Russo, né, Thiago? E eu postei a foto sua. É, acho que foi. Igual, assim, né? A cria e o... Olha aí. Ó, essa... Marcamos uma... Olha só, sabor de canvas. Uma reunião de... De definir o nome da banda. Uma reunião de briefing. O que você estava comendo ali? Qual vai ser pizza? Não, é uma pizza. Cara, reunião de briefing é na Sabor de Campos, né? Ontem à tarde você estava no Sabor de Campos. Inclusive ontem comemos bolo que eu pedi. Eu pedi, que eu peço mesmo. Parabéns lá e eu... Nossa, olha que excelente. Olha o meu, cara. Olha aqui, mano. Olha o Rafael. Recorde feito no pente. O Rafael dá a impressão que ele vai sair cantando. Ô, meu... Essa bateria aí... Essa bateria você estava vendendo lá. Não, calma. Essa era a bateria dele. Não era a bateria dele. Não, não é. Era a bateria dele. Mas é, o cara mandou a foto pra vender pra ele. É, porque é a única coisa da foto que está em autodefinição, né? É, é a única coisa. Juninho, Rafael e os onjos. Juninho, Chimbinha. Rafael, Netinho. Netinho. Que música você está cantando ali, mano? Eu tocava a guitarra na Zamba, né? Não, né? Não, acho que a guitarra estava jogada lá. Você perdeu pra fazer a graça, pra tirar foto. O baixo com duas cordas ali, que eu estou vendo. E olha a posição, como se você fosse... Isso aí. Essa aranha aí, ó. Isso aí. Essa nota aí, cara. Ele está fazendo a inversão do baixo. Ele está tocando uma corda ali só. O Mauro não dá pra entender a nota que ele está tocando, mas parece que é um bicorde, né? É que o meu baixo é do Joey Benjoy. Você sabe que a filha é só uma diferença. Você entende isso, entende? Olha só a qualidade da foto. Olha só a qualidade. O Ala, nessa época, era qual o programa que existia? Pente, né? Era Pente, né? Pente Brush. Pente Brush. Esse foi feito do Campo Minado. Pode ver que está tudo estourado. Vinha com a borrachinha contornando todo mundo, assim. O terceiro do Rafael dentro do Bumbo. Nossa. E o Rafael que tirava as fotos. Não reclama, não. Volta na outra foto lá, Alan, por favor. É o TR, né? Nossa. Nossa, calma aí. Então aqui... Olha o Frajola Magrinho. Nossa, o Frajola aqui. Frajola, Mauro, Rafael e aqui... E o Thiago. Está com essa cara meiguinha aqui. O Thiago seria o primeiro que caiu. Eu lembro do Thiago, lembro do Thiago. E o Rafael passa-se 20 anos, ele está com a mesma cara, né? Fechada nessa... Não, ele está com a mesma cara. Não, ele não envelheceu um ano. Pegaram ele da foto e colocaram lá na loja. É o mesmo cara. Está no formal. Está no formal. Caraca. Está de parabéns, Rafael. Parabéns. Passa para a gente. Passa aí a... Passa aí a fórmula para nós. Porque olha... Tom Cruise, Jordanense. Não, está... Nossa, é isso. Olha. Essa é da audição, ó. Frajola. A primeira audição... Foi aí que começou o rolê com a Renata. No espaço cultural. No espaço cultural. Foi depois, foi depois. Depois do espaço cultural. Acho que dia... Até comentei depois com ela. Acho que ela não trabalhava. Nesse dia ela não trabalhou. Parece. Ela estava no café. Ela estava no café. Olha. Olha o biscaito. Olha o biscaito. Olha o biscaito. O famoso biscaito. Nossa, o Mauro está a cara do Buccioli aqui. Não parece o Buccioli? Bruno Buccioli. O Mauro que foi apresentador dessa audição. Não, o Mauro ele era... Apresentei. Apresentei. Foi nessa audição que surgiu a pérola do Academia do Som? Onde você malha os seus dedos? As suas notas? Não foi isso? Não. Foi nessa audição? Não lembro. Eu lembro que o Juninho ficou tocando uma música de 15 minutos que eu falei que era música para tocar enquanto o lixificador está... Música dela não é Maria Braga? O Juninho pegou o maior coisa. O Juninho não gostava de mim porque eu abraço a história. Pegou o pior hoje. Foi essa? Foi essa aqui, né? Abajur de violão da Adagio. O que é isso aqui? É, o Abajur ali, né? O que você está falando, né? É um Abajur aquilo ali? Onde que está esse Abajur? Como é que é? É a Evelyn. A Evelyn que fez? A Evelyn, Evelyn... Evelyn Galvin? A Evelyn Galvin. Oi, Evelyn. Adagio. Ó, Álvaro. Cadê esse Abajur? Ah, vai ter. Traz aqui, estou precisando de um aqui. Não, não, Álvaro, cara! Nossa senhora! Não, a foto até pensa. Tiago Rizioli. Tiago Rizioli. Vamos de lá para cá. Tiago Rizioli. Álvaro Henrique. Álvaro Henrique. Frajola. Eu não vou lembrar. Eu não conheço. Esse tocava para caramba. Não sei o que ele é. Ah, é o Tom Chaves? É isso? Eu não lembro. É o Wellington Chaves? Nossa, parece muito o Wellington Chaves. É o Tom Chaves. É o Juliano. É o Juliano. É o Juliano aqui, ó. Aqui? O Juliano de Cabelinho, o Chanel ali meio. Aqui? Caraca! Esse moleque deve ser vô hoje. Esse moleque deve ser o Rafael. É o Alain que está aqui. O Marcio Bola. Marcio Bola. Marcio Bola. A Ana Lúcia sabe quem que é as pessoas. Vai, Ana Lúcia. O que mais tem para cá? Eu não achei as outras fotos. Caraca, essa mulher do olho brilhante, eu não sei quem que é. Nossa, aí está boa. Aí está boa. Ah, é o Johan? Não. Não é não, né? É o Johan? É o Johan. É o Johan. É o Johan. Não sei lá atrás. Caraca, então vamos lá. É Risioli, é isso mesmo. É o Rideki ali, não é? Rideki. Aqui o Gabriel. O Rideki vai prender nós, cara. Ele é o único que pode. Aqui o Gabrielzinho. Gabriel, Danielice. Sim. O Biscaito. Biscaito. Ana Lúcia no fundo ali. Aqui é o Cadinha? Parece, hein. É o Cadinha aqui, hein. Olha lá, o Keb do lado. O Cadinha e o Keb, é isso mesmo. É o Cadinha e o Keb. Caraca, Getúlio e o Johan. Nossa Senhora. O Álvaro, quando ele era o Madimbu. Ó, cabeludo. Álvaro, parece o Marcos Mena antes da bariátrica. É. Risioli tinha mais cabelo que... Não dá para entender quem que é, mas... É, tem uma galera aí que eu não sei não. Está bem no fundo. Mas esse aqui é o Elton Chaves, ó. É o Tom. Atrás dele tem um rapaz sorridente. Eu também não sei quem que é, não. Não parece o Juninho? Parece o Juninho. Parece o Juninho. O Juninho também estava nesse dia. Então, parece o Juninho atrás do Elton aqui, ó. Só parece, né? Ele estava com medo de aparecer. Esse rapaz que você já descobriu quem que é? Esse aqui é? Eu lembro o nome dele. É do teatro lá, né? Esse rapaz aqui não é? Não sei. Esse aqui eu também... Esse aqui não sei quem que é. E essas duas moças eu também não sei quem que é. Caraca. Olha o Tiago Risioli. Aí, ó, o Risioli. O Arvo. Quem está na bateria lá? O Rideki? É o Aurélio. O Aurélio. O Aurélio. Aurélio. Ó. Nossa Senhora, o Aurélio hoje está com bigodinho, né? Tá, eu não vi. Está com bigode. Está morando em Portugal, né? Se não estiver com bigode, pô. Se não estiver com bigode, está errado. Está errado. É deportado. Qual a coisa? É deportado. Não se não tiveram aí deportado. Não chama mais Aurélio, chama Manoel. Vai lá, Manoel. Manoel. Faz pastel de Belém. Pastão de Belém. Olha aí, olha. Olha que pose. Nossa Senhora, Maurinho, segurando a moeda de um real no bolso. Para não voar, né? É. Se batesse um vento. Rapaz, estava com o microfone segurando. Olha aí. Olha. Nossa, Maurinho. Que elegância, hein? Moço de vando. É. Garbo e elegância. Olha lá. Até hoje está arrumando o cabo. Fazendo gato na luz. Fazendo gambiarra mesmo. A moda naquela época era muito ingrata, né, cara? Olha. Olha aí. Olha só, já. Essa foto, essa tem uma história. É o seguinte. O Frajola, a gente vai falar dos Jones ainda, né? Mas o Frajola, eu estou acostumado a ouvir ritmos diferentes, às vezes, tocando ao lado dele. Às vezes, está uma batida assim, ele falando no celular. Às vezes, está coçando no ouvido, dando tchau para os outros. Beleza. Mas nesse dia que a gente estava tocando, eu vi uma ausência de batidas. Falei, ué, o que aconteceu? O Frajola escorregou do carrão. Deu umas quatro batidas no ar. Air Carrão. E daí, depois tem uma foto que eu acho que ele está até ajeitando o carrão embaixo dele. Foi o Air Carrão. O primeiro Air Carrão que eu vi. Foi o Air Carrão na vida. Ele foi escorregando e ele ficou batendo no ar, mano. Você está ligado que o Frey é campeão de air guitarra. É vice-campeão, né? Ou você foi campeão? Na verdade, eu não ganhei. Não foi o Greg que ganhou? Isso, eu não ganhei. Ganhou com o pistola ou a corda? Não, quase. Eu não ganhei por falta de... Está desafinado. Não, não estava desafinado. Eu afinei. Eu fui o único que afinei. É que o Frey entrou, afinou. Eu fui afinando. Falei maravilhoso. Lá peguei o carro, poguei. Ninguém plugava. Maravilhoso. Ninguém plugava. Então, eu fiz exatamente o que tem que ser feito. Eu perdi por falta de torcida. Foi por falta... Por quê? No começo, todo mundo achou que eu tinha ganho. E foi todo mundo embora. Aí, assim, então, agora a gente vai fazer de novo. Aí, eu perdi. Não tinha ninguém lá, velho. Entendi. E eu toquei a música rica, velho. Toquei a dos Mamonas que... Eu ganhei... Eu apareci até na Vanguarda. Que a Giovanna Tominaga, na época, veio me entrevistar. É que é o Editar. Eu expliquei tudo pra ela. A gente toca. Fiz o sol. Olha só. A nota é meio esquisita, né? O sol. Vamos fazer um... Vamos fazer um campeonato? Vamos. O Fragelo vai ganhar a Erka Romm. Erka Romm. Erka Romm. Essa aqui, eu não sei se dá pra ver. A animação que o Fragelo toca. É concentração, entendeu? Tem um... Não sei se tem uma outra foto. Tá até melhor. Mas... A animação. Aí, ó. O Fragelo, ele vibra, cara. Ele... A música chata. O Fragelo tá tocando. Tá até sonho. É um conceito horrível que ele escolheu. Meu Deus do céu. Ó, cara. Pode ver que ele tá dando risada. Tá tirando chato. Sim. Caramba, o que que tá acontecendo? Imagina a música que ele tava cantando ali. Olhando aquela coisa. Tá tendo uma VC? Ah, VC. Aí, você não lembra o dia. Só só. Não lembra a sua ainda. Essa é uma. O Fragelo fez o Erka Romm. Só pra registrar esse violão. Já foi meu também. Já foi meu. Isso não é meu. Fernando, você tá sabendo disso, Fernando. Perdi. Porque, na verdade, assim, eu emprestei esse violão pro Fragelo. E eu arranhei ele. E aí, o Mário falou que não dava pra tirar o arranhão. Eu tive que comprar. Paguei uns três violão, mas... Valeu, Mário. Colocou um monte de adesivo pra tapar o arranhão. Coloquei os adesivos pra tapar o arranhão. Ah, certo. E a paletinha é do Jorge. Muito bom, muito bom. Tem mais aí, né? Tem vídeos. Ah, tem o quê? Tem vídeos. Aí, ó. Ah, não. Essa é uma história, pai. Quer que eu conte agora? Não, por favor. Essa agora? Com imagem. Você lembra desse dinheiro? Não lembro. Ah, lembro. Que legal. Tá lá a rota. Tá lá a rota. Lembro, lembro. Então, não sei. Tem uns clichês em bandas, né? Normalmente, o vocalista é o Estrela, né? É o que chega atrasado. Não sei se em todos, né? Mas acontece bastante. Na tarde não. Acontece bastante, né? Mas a gente sabe que não é isso. Na tarde eu chego antes, o Frey... Eu não chego. Quem quer atrasar? O Frey não chega. Eu não chego. É que aquilo manda mensagem que tá indo. É, calma. Então, assim, a gente já tava com a Tala Rock com o Juninho. Não tô falando errado. Tala Rock. Tala Rock. Tala Rock. Desculpa aí, Faljão. Bad Rock. E a gente já tava com a Tala Rock ensaiando. Ensaiava ali no Biscaito, né? Biscaito. A gente já era ali perto do Costinha, né? Pra quem lembra. A gente ensaiava ali, então a gente... Assim, os ensaios... Quem já tocou com o Mauro sabe que ensaiar, que hoje é difícil, né? Você marca, marca que nunca me dá sorte, né? Não, vamos marcar tudo isso. É aquele ensaio que dava pra resolver no WhatsApp. Sim. Naquela época. Aquela reunião de empresa, né? Dá pra resolver com o E-mail. É. E nunca resolve. Então era difícil marcar os ensaios. Todo mundo queria ensaiar, né? A gente tava na vibe, né? O Rafael queria tocar baixo. É, queria tocar baixo. O Rafael investiu 10 contas. O Juninho também tava naquela época. Ele tava fominho. Tava em 300 bandas. Então é que ele se virava e tocava em todas, né? Daí, vamos fazer o seguinte. Como é o Mauro que tá dando mais trabalho pra marcar o ensaio, vamos falar pra ele. Que dia e horário que você pode. Que daí a gente vê o nosso e vamos no dia que o cara escolheu, né? Beleza. Ah, domingo, 9 horas da manhã. Beleza. É ruim? É ruim, mas nós vamos. Ele escolheu, nós vamos. É, vamos, é, vamos. O cara escolheu, nós vamos tocar lá. Vamos tocar 9 horas da manhã, né? Vamos pra ele ir à missa, mas nós vamos tocar. Aí, Beleza, chegou todo mundo lá. 8h30, o Juninho já tava lá. 8h30, o Rafael já tinha montado a bateria. Cheguei lá também, umas 15h pras 9h e tal. Cheguei lá. Vamos esperar continuar aqui montando e tal. 9h15, 9h30, nada. Cadê o vocalista? 15h pras 10h. Assistindo o Globo Esporte. Lindou no Globo Rural e dormiu. 10h, nada do vocalista. Falei, putz. Daí os caras, ah, vamos tocar nós aqui, né? Vamos ensaiar enquanto isso. Talvez ele apareça e manda mensagem e liga. Nada, né? Não tinha WhatsApp, mas não ia dar esse meio. Gastava todo o pacote que tinha. Ligava, nada. Aí, pô, vamos tocar nós aqui pra ver. O que é que você vai tocar? Ah, não vai, né? Precisa da voz pra ter referência e tal. Também que nós não tocavamos nada mesmo. Então, precisava, tava, putz. Daí a gente ficou um tempo, saiu no deck ali, né? Tinha um deckzinho lá, né? Ficou no deck ali, daí eu olhei assim e falei que eu acho que eu jogo com o Juninho primeiro. Falei, eu acho que eu sei onde o Mauro tá. Porque ele tá morando ali no Santa Cruz, né? Eu tive essa ideia do nada ali, né? Falei, acho que ele tá morando ali no Santa Cruz, né? Ali perto da pousada ali, né? Mas daí o Juninho... Eu falei pra ele, eu não sei exatamente onde que é. Mas ele falou pra mim que era perto de uma pausada e tal. E o Juninho, acho que eu sei onde é. Tem umas casinhas ali que é longa ali. Tem várias casinhas, né? Daí eu falei, você sabe onde é? Sei. Daí o Rafael já... Ah, então vamos lá, Mauro. Eu falei, nossa, os caras compraram a ideia rápida. Os caras estavam tendo uma fome e na raiva do Mauro. Falei, não, vamos lá então. Vê se ele tá lá, né? Traz ele, tal. Beleza. Tá, então vamos lá, então. Aí os caras foram lá. Chegamos lá, tal. Tô lá nas casinhas, lá batendo bastante tempo. Com muito pulso, saiu uma tiazinha. Saiu uma tiazinha lá, atendeu a gente. Falei, aqui que mora o Mauro. Tiazinha assim, meio com cordana ainda também. Falei, quem? Mauro, não sei o que. Ele mora aqui, não sei o que. Dei com muito pulso. Falei, não, mora sim, mora nessa casinha aqui. Eram várias casinhas do lado da outra. Daí ele falou, tá aí? Falei, não sei. Não vi lá. Vocês querem entrar aí pra ver, né? Bater na porta aqui. A gente entrou. Entrou eu e o Juninho, Rafael. A gente bateu na porta, nada do Mauro sair. Não saia ninguém. Aí tinha um vitrozinho na cozinha. A gente pegou, abriu o vitrozinho, meteu a cara lá dentro. Nada, não vi ninguém lá dentro. Aí falei, putz, cadê o Mauro agora, né? Falei, caramba, não tá aqui, né? Chegamos até aqui. Daí eu pensei, putz, mas eu já sabia que ele tava namorando a Fernanda na época. Eu falei, mas se ele tá namorando, talvez ele esteja na casa da Fernanda, então, né? Os caras são chatos, mano. Não, aí foi que eu pensava alto, né? Eu falava. E os caras... Os caras compravam ideia muito lá. Os caras estavam muito no ódio. Eu era, acho que o mais de boa era eu. O Rafael tava com 100 nos olhos, né? Eu falei, acho que ele tá com a Fernanda, ele tá namorando. Ele tá com a Fernanda. E os caras, mano, é onde que a Fernanda mora? Eu falei, eu não sei. Eu sei quem sabe. Putz, olha. Às vezes é importante isso. Isso é as horas do domingo, né, cara? É, já era umas 10 e meia, lá. E eu não sei, mas eu sei quem sabe, né? A importância é ter alguém que você sabe que sabe, né? Você precisa saber. Eu lembro que o Juliano, irmão do Léo, que tava aqui na semana passada, né? Tinha comentado comigo que tinha visto o Mauro lá perto da casa dele, na Vila Sodipe. Até onde vai a fofoca. Poder da fofoca. Tudo amigo incomodo, né? Aí a gente comentou, não, viu o Mauro, sentiu lá que a Fernanda mora de casa, não sei o quê. Eu falei, vamos ligar pro Juliano, ele sabe onde é a casa. Peguei, liguei pro Juliano. O Mauro Juliano, beleza. Então, aqui é o Fernando, a Mauro é pra ele. Aí ele explicou mais ou menos, assim, eu falei, não ficou tão claro, né? Daí os caras, não, vamos lá, não. Vamos lá buscar o cara. Era o resgate do vocalista Mauro. Mas ele tinha que ser sequestrado. Isso já era meio dia. É, é, é. É, isso só faltou chamar o águia aquele dia. Daí, fomos lá. Fomos lá, começamos a procurar pelas explicações que o Juliano deu. Aí eu peguei e liguei de novo pra ele lá, pra falar, não, é uma casa assim, não, o portão é assim, não sei o quê. Daí a gente viu um portãozinho. Era um portãozinho pequenininho. Aí o Juninho começou a bater palma e tal, ninguém saía também. Demorou uns 10 minutos pra alguém sair. Daí saiu a Fernanda. Aí falou, é aqui. Eu falei, puta, mas a gente perdeu a Fernanda, né? Não, só com corrente no mal. No domingo, ela vai poder pra correr. Eu falei, eu vou ter seu nome de Jeová aqui. Um tempinho pra palavra. Eu falei, não, espera que ele é pelo menos desconto no mal depois, porque ele é culpado de tudo. Ele escolheu o dia, o horário e ninguém foi, né? Os caras com sangue não vai. Daí a gente entrou e tal. Daí realmente ele tava lá. Ele acordou, aquela foto eu tirei, de pijaminha. Volta uma foto aí, Alain, por favor. A foto de pijaminha que ele tinha acordado. E essa é a minha alegria de ter acordado. Essa é a minha alegria de ter acordado às 11h30 da manhã. Porque, na verdade, assim, foi inconsciente, entendeu? Sabe quando você faz a escolha de um dia do ensaio daí? Quando chegou à noite, num sábado à noite? Bateu arrependimento. Putz, sai amanhã cedo. Os caras não vão. Ah, nesse dia eu fui moleque. Desliguei o telefone mesmo. Falei, putz, como é que os caras vão me achar aqui? Só que os caras são à toa. Fofoqueiro. Você esqueceu que você tava lidando com o Rafael, velho. O Juninho já não gostava de mim. Quando ele sai, ele teve que ir me buscar. Eu não sei até hoje como é que o Juninho ficou meu amigo. Porque ele perdeu o medo de me buscar. Enfim, daí me buscaram. Eu tive que ir ensaiar depois disso. Agora, parabéns, Fernanda. Porque pro rapaz dormir na sua casa usando esse pijama... É muito amor mesmo. É muito amor mesmo. Aliás, agradeci publicamente a Fernanda. que ela não mandou mais embora. Ela foi educada. E essa mão, do lado da janela, da Fernanda. Vai tirar foto, sim. Ainda ofereceu café pra gente. Porque ela sabia que o moleque era o Mauro. Ela percebeu isso. Nesse dia foi moleque. Mais comentários aqui. Tem mais comentários. A Simone Reis, a esposa do Sr. William Panas, mandou aqui, vamos conversar sobre este patrocínio. Opa! Temos o Big Boss aqui. Vamos contar o Big Boss. Então vamos, hein. Queremos o Big Boss tudo. E também o Mauro Alquimista aqui, mandando um oi pra nós. Mauro que vai estar aqui semana que vem. Semana que vem, Mauro. Mauro Alquimista vai falar sobre... É um outro Mauro que também vai falar sobre... Mauro Legal. ...sobre banda autoral também. Mauro e Marcelo. Eu queria que vocês montassem uma banda. Alquimistas são Mauros. Pior que esse nome dá certo. Só vocês dois. Só Mauros. Só Mauros. Josimar Rodrigues, The Jordans. Cara, melhor nome renegado por uma banda que eu já ouvi. Josimar, ele quer patentear esse nome, cara. Fernando Soares. De violão ele fez com o biscoito. De piano, com o livrinho. De piano com o livrinho. Livro de... De... Entendeu? Sim. Se eu leio rápido... Fica bem livre, né? Cadu Esquiavo. Parabéns a Alain Germano. Tá dando voz para os jordanenses. Uma baita estrutura e profissionalismo nunca vistos antes da história da nossa província jordanense. Obrigado, Cadu. Obrigado. E realmente, o Alain Germano aqui na NETCAMPUS TV. O pessoal que tá vindo aqui conhece a estrutura. É um lugar grande. Tem sala de recepção. Tem aqui. Tem café. Tem câmera. É que vocês não tem noção. Tem a Ana Lúcia, você vira no café. Vocês nunca viram isso na vida. Tem luz aqui. É bonito. É bonito. Eu nem vou embora. Vou ficar aqui mesmo. Não. Aqui você não dá no horário não. Aqui não é o lojão não. Luiz Henrique perguntando. Falando em The Jordans, já começaram as audições? Começamos. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo aqui. Xandão Santos. Lembro do Mauro e do Frajola tocando no Square Music Bar. Quanto tempo, hein? Square, mano. Square Music Bar. Mauro é o cara do bar, né? Adriana Moraes, minha mãe, mandou risadas aqui. Josimar Rodrigues. Estou esperando as audições, Luiz. Luiz Henrique. O William vai querer vender os direitos do nome. Ah, o William Marçal, né? O Marçal que deu a ideia. É, Marçal. Vamos registrar antes. Vamos registrar antes. Já perdeu. O Alan já montou até o site. Josimar. Reunião da firma. Caramba. Quase que a banda acaba ontem no Sabor de Cups. Isso é verdade. Luiz Henrique. Acho que só falta o bater e a guitarra, Jô. O Freio e o Thiago já se prontificaram no The Jordans. Não, tem guitarra, tem o Cadu. Cadu falou. Cadu falou. The Jordans é isso aí. Cadu falou. Eu vou tocar o menino da porteira na guitarra. Ó o Juninho mandou aqui, ó. Ensaiei quatro meses pra tocar a música e o Mauro tirou o sarro do dia. Ainda tá com ódio. Ainda tem uma mágoa. Nossa senhora. Medo de tirar a música. Vamos montar aqui o novo empreendimento do Juninho. Medo de tirar a música. Ó o Luiz Henrique perguntou aqui. Que ano que foi essa foto com biscoito? Vocês sabem? 2008. 2008? Se bobear o Luiz Henrique era um dos que nós não conseguimos identificar ali. Se bobear o Luiz Henrique era... Acho que era o que tava no colo, né? Ah, e o Juninho falando aqui, ó. Era eu sim. Então aquela aqui. Ah, é o Juninho. Mas tava lá atrás. Aquele sorriso não engana. Nego de sorriso. Josimar, só de ver essas fotos já sinto cheiro de naftalina e mofo. Renato Domingos. Renato Domingos. Esse dia foi clássico. O Carrom fugiu debaixo do Frajô. O André Chaves mandou um oi aí. Mandou uns risados aí. Obrigado, André Chaves. Renancia. Só no Renancia. Um abraço. Não, eu sou o André. Eu sou o André. Renato Domingos. Ah, Frey. Eu tava nesse campeonato de air guitar. Foi no Espaço Cultural, né? Tava. Espaço Cultural. Exatamente, Renato. Você não torceu por mim. Eu tava no Air Best. Tava no Air Best. Air Best. Renato Elisana. Créditos pra quem fez as fotos. Renzo, só doido. Já fomos buscar o Frajola jogando bola em dia de ensaio. É. Isso foi na molecagem do Juninho. Como não? Peraí. Você não vai no ensaio, molecagem do Juninho? Porque ele falou o dia lá do ensaio. Entendi. O lerado já ia. Vai fazer o olhar desse pôr lá. E onde criaram o jogo? Era na série ali lá. Só sai de na série. Pertinho. É pertinho. Não veio nem tanto trabalho igual achar o Mauro. Sabia onde tava. É. E ó, a Fernanda não ficou chateada com você porque ela mandou aqui. Obrigado. Eu nem lembrava disso. Ela sabe que o Mauro era mais. É, vai dormir no sofá hoje. Mas beleza. Aí tá lá. Tá lá. Ela fez? Eu fiz? Chegou a fazer mais shows. Chegou a fazer show. Próxima foto. Próxima foto é um show. Aonde que é essa? É o aniversário. Aniversário. Esse show no Instituto Federal. Nossa, que caraca. Cara, esse show foi difícil. Foi um dos shows mais difíceis que a gente fez, né? Por quê? Difícil porque assim, tava a festinha dos adolescentes lá. Tinha um DJ. Música apagada, DJ. Daqui a pouco assim, acende a luz. Tocava, tá lá, rock. Acendeu a luz, todo mundo ficou caramba. Todo mundo gostou no canto. Não tinha palco, né? Não tinha iluminação. Não tinha iluminação. Aí a gente foi tocando. Não tinha começado a fazer iluminação ainda. Sabe quando você vai tocando e a coisa não... Vai cair, vai cair. Vai tocando e o pessoal não acorda. Aí você fala, vamos pegar aquelas músicas mais top pra colocar agora. Aí no finalzinho a gente conseguiu ali um... O público, sabe? Gostar, cantar junto e tal. Não, não é legal. No finalzinho. Mas foram umas nove músicas que parecia que a gente tava tipo... Sabe? Terminava a música e falava... Mas tá bom, pelo menos vocês conseguiram. Não, no final eu consegui. A tarde passou por um momento desse que a gente não conseguiu. E eu fingi eu tocar a guitarra. E essa guitarra foi minha, foi do juninho e a guitarra com o áudio. E provavelmente ele fez com o... Passou pelo biscoito. Passou pelo biscoito. Passou pelo biscoito. Passou pelo biscoito. Agora, os detalhes pelo amplificador da Watson. Então, eu comecei... Que provavelmente esse amplificador aqui vocês venderam pro Álvaro depois. O Álvaro tinha um igualzinho esse. Quando ele entrou na tarde. Esse era seu na época, sei lá. Acho que era meu. Daí eu peguei e depois terminou com o VAM. Não sei, acho que não é o mesmo não. Junto com o Home Theater. Mas era parte do Home Theater. E a caixinha da PIV ali, o aplicador da PIV. Era do Juninho. Do Juninho. Era pequenininho, mas... Faz um solzão. Foi esse que ele levou, mandou a caixinha. Foi, falou que é pequenininho. Foi esse que o Juninho levou uma vez. Na forneria, né? Foi. Juninho levou, a gente montou as caixas da banda tudo lá. Ele chegou com o aplicador assim, eu olhei. Falou, não, pode deixar que dá conta. Deu conta. É, é. Eles mais são do que as caixas da banda. Diabrado essa caixinha. Parece ter um prato ali atrás. Mentira, é um prato. Aí vocês chegaram a fazer mais de um show, pelo menos. Dois. Dois. Esse e o Square. Foi dois só? Foi dois shows e o Square. Foi esse e o Square. E daí... Eu não lembro porque acabou. Acabou porque... Não saiava. Por que que eu fui perguntar? Eu queria que o cara tivesse aqui pra responder. Ué! O cara tá me perguntando. Mas por que que acabou, cara? Eu tô tocando até hoje. Até que eu não tava me saindo pra vir acabar a banda. Os caras acabaram a banda. Sim, sim. Eu não quero. Eu não quero estar presente nesse momento. Imagina a logística, o custo. Cada vez que vem que uma caixa não sai, se eu não for. Mas eu fui... Fez bem pro Rafael. Porque depois dessa banda... Surgiu a banda... Laços. Banda Laços. Banda Laços. Que era a mesma formação, mas tocou. Não. Tô toda a galera, mas o Rafael na bateria. Só trocaram o vocalista. E com a banda Laços, ele tocou o vocalista. Aí colocaram o Léo. Colocaram o Léo. É, o Léo. Mas o Frajolinho, né? Saiu. Aí o Frajol não... Não, não. O Frajol não foi. Eu fico o nome. Não, nessa época eu toquei também como comecei... Como você diz que eu não tocava, né? Eu comecei a não tocar também. Eu falei, ó. Tem uma pergunta aqui disso, cara. Eu falei, ó. Quando que o Frajol virou profissional? Eu tenho uma pergunta aqui. Ainda não. Eu tenho esse momento, né? Ainda não chegando nessa parte. Bom, tem uma pergunta aqui. Eu tenho esse momento. Não, mas isso aí é quando ele virou profissional. É quando ele virou profissional. É quando ele virou profissional, né? Aqui, ó. Fernando Soares. Pergunta que não quer calar. Quando o Frajol virou profissional? Ele tá contando. Tá contando. Tá chegando lá. Eu ia falar que era Coati, mas eu fui pro Escola. É, eu coati perdi. Aqui, ó. Esse foi do Escola. Nossa. Retrovírus. Só banda com nome bonita. Semínima rock. Semínima. Que maravilha. Nessa época eu tocava na Pelarock e na Semínima do rock. O que era Semínima? Que era o Tiago Rizzoli, o Juninho e o Reus. Caraca, é o... Que virou a rock do rock. Virou a rock. Não, que virou Semínima. Não. Era Semínima rock. Depois virou um outro nome que o Rálvore falou aqui, né? É, depois virou... Pauta do rock. Não, virou... É, eu não sei se tinha um nome antes ou se tinha um nome depois, né? É, foi Semínima rock. Daí, quando o Álvaro entrou, o Álvaro falou que era um outro nome. Era breve do rock. O Álvaro, né? Não, eu não lembro. Era breve. Eu vou precisar fazer uma verificaçãozinha, DJ. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode, pode. Fica a vontade. Desliga o microfone. Desliga o microfone sem fio, por favor. Ah lá, o Rafael concertando as coisas. Rafael concerto. No primeiro ensaio da Talarock, um sujeito chamado Fajola tropeçou num cabo do Thiago e a gente pegou uns 40 minutos, porque teve que abrir o cabeçote pra tirar a ponta do cabo que ficou. Ah, tipo a história dos seis lá tocando. Mas vocês conseguiram tirar? Rafael, o Rafael. O Rafael, o Rafael. O Rafael, o Rafael. O meu tem problema, cara. Já tem toda a ferramenta no carro. Já tem a experiência. Já tem o know-how ali, né? Teve que abrir pra tirar a pontinha. A gente tentou também. Chegou lá, era tudo lacrado. O Rafael ia conseguir, cara. Ele montava o outro teclado. E o Thiago ficou desespero. Ele tá abrindo uma marcha aqui. É, é. Não é qualquer coisa. Aí ele abriu a marcha, já dentro era muito pior. Tá explicado por que Talarock não deu certo, né? É. É, demorou uns 40 minutos. O Rafael tirando, consertando. Isso aí. Rafael hoje que consertou o meu liquidificador. Ele gata, Rafael. Isso roubou minha vida. O Juninho toca a música enquanto você usa. Você põe o Juninho e fala enquanto você tá usando. Exatamente. Hoje é assim. Essa louça também tem história no estúdio onde a gente ensaiava do Biscayta. Porque a gente sempre deixava um recadinho pra ele no dia seguinte. Muito afetuoso. Agora o recadinho é na louça. Você deveria ler essas coisas. A gente deixava um bom dia pra ele. Ah, verdade. O dia seguinte. Adagio. Adeija. É, eu lembro. Isso aí era o estúdio da Mr. Jingle, antigamente. É. Foi depois, né? Ah, lá voltamos a foto do Talarock. Foi todas as fotos aí? É. Top demais. Valeu, Alain. Obrigado, cara. Obrigado, Alain. E manda o Alain. Berola. Aí, beleza. Então, Talarock acabou por falta de ensaio. É. Porque alguém não ia, né? Eu fiquei tocando um tempo na semínima do rock. Virou rota do rock e tal. Tocava baixo mesmo. Baixo mesmo. Mas você ligava o cubo? Ligava. É igual videogame de criança. Bebeu o maiozinho, você deixava desplogado. Aí você chegou pro seu cunhado e falou assim, ó, entra no meu lugar, porque eu não aguento mais. É, daí ele acabou entrando e depois não foi nem eu que indiquei. Eu não ia ver o biscoito até falar isso, né? Na época até que o Thiago saiu, eu pedi pra referência e ele indicou o Juninho. Acho que ele indicou na rota também, ele indicou também o Juninho na época. Então é bom, assim, ter esse convívio que ele ia formando as bandas ali, um indicando o outro. Então era bem divertido ensaiar lá também. Aí eu fiquei na semínima até 2009, mais ou menos no final de 2009. E o John Jus, o John Jus não. Aí tava longe. O John Jus tá longe. O John Jus tá longe. O John Jus tá longe agora. Surgiu mais ou menos um pouquinho antes. Isso, a Civa... Veio Laços primeiro. Veio Laços. É, mas aí a gente não ia ensaiar. Aí ele falou, Renzo, já que eu não tô ensaiando. Aí surgiu o La Civa. La Civa, assim, que eu tocava com algumas bandas, assim, como essa eu falei, Radiais Livres, que a gente chegou a ensaiar com o Renzo. Tive banda na época com a Demilson. A gente montou uns projetos que acabam não indo pra frente. E eu continuava. Você não ia ensaiar também? É, não. Pior que nessas até ia. Aí eu comecei a... Assim, continuei sempre tocando voz e violão. Aí eu tinha essa banda com o Renzo Radiais Livres, mas eu falei, pô, Renzo, surgiu essa ideia, lembro que eu tinha falado pra você lá, de tocar umas músicas diferentes, assim, né? Num ritmo de um rockzinho e tal. E eu falei, ó, Renzo, você não quer me acompanhar na bateria, violão e bateria, não sei o quê? E aí tava começando o Pachamama. E o Pachamama chamou eu pra tocar, era um lugar, vocês lembram, ali dentro do pátio do B, pequenininho, eu falei, ó, Renzo, só não vai dar pra você tocar no Pachamama, porque eu acho que é pequeno, não vai caber a bateria. Aí daí ele foi comigo lá e falou, dá sim, não sei o quê. Eu monto. É, monto. E aí a gente começou ali, a gente ensaiou, a gente fez um ensaio em que eu toquei umas 50 músicas, e no show eu toquei outras... Uma pausa, uma hora é mestre isso. Eu não sei se era bom ter ensaio ou não ter ensaio, porque ele não toca no show as músicas que eu ensaio. É porque, eu não sei, eu tenho na cabeça pra não repetir. Então, quando eu ensaio muito perto do show, no show eu não vou tocando as músicas que eu ensaio, eu vou repetir. É ótimo essa lógica. Então o Renzo foi bravo, ele falou, pô, você não tocou nenhuma música. E daí o Freio fez esses primeiros shows com a gente também, na época o Freio. Morava pertinho, levei tudo empurrando. O Freio já era um músico, assim... Eu vou sair dali do peatiningro, eu vou passar muito fácil. Eu vou sair do peatiningro profissional, assim, a gente nunca incorporou o Freio de maneira oficial na banda, porque a gente tinha vergonha. Mas o Freio até hoje tá no grupo da Lassiva, assim, é o nosso baixista emérito. Saudoso. Saudoso não, saudoso não, pelo amor de Deus. Teve o Pio que tocou baixo, o Renato tocando baixo com a gente, mas eu fui freelancer. O Freio sempre que ele pode, assim, né, que ele podia, ele tocava com a gente. Mas o Freio teve essa história também da gente buscar ele na casa dele. Foi no meu casamento, inclusive. Já teve, não, já teve essa história antes. Teve essa história antes da gente ir lá buscar o Freio no casamento dele. Eu acabei de chegar do casamento. Chegou do Lodimel, né? Foi da Lodimel. Pode contar? Tinha um show, né, Ana Lúcia? Tinha um show. A Ana Lú quase acabou por causa desse show. Eu acabei de chegar, daí o que eu fiz? Eu falei, ó, não vou tocar, porque a Ana Lúcia falou, ah, não sei o que. Aí eu falei, ó, coloca o Daniel pra fazer esse show, não sei o que e tal. Porque eu tô viajando, né? Tipo, eu vou chegar aí, tipo, não vai dar tempo. E aí a Carol voltando de Lodimel, né? A gente tava em Paraty. Aí, quando eu chego na casa, eu andava na casa da minha sogra ali na Vila Nova Suíça, ainda moro lá hoje ainda, né? Aí, tinha uma van parada na frente de casa. Uma van. É que a gente combinou com o Fê, falou assim, a gente vai tocar, e ó a loucura, no Motoclube. No Motoclube. Era eu... Tocamos lá também. Tocamos. Era eu, Josimar, Gabriel Salles, filho da Goberto, e o Fê. É. Era isso. E a gente falou, ah, vamos tocar, não, beleza, tal, tal hora a gente se encontra ali no portal ali. E isso eu tinha esquecido, porque eu fiquei com o show da Nalu na cabeça. Falei, não, não vai dar, não vou conseguir, cara, não vai dar tempo. E beleza. Aí a Carol falou, ah, então hoje os caras vão tocar. O Daniel pegou baixo, foi tocar com o meu baixo, tudo mais e tal. Cheguei em casa, a van parada na porta, virando o carro ali e tal. Thiago desce da van, pô, tem um show aqui, não sei o que e tal. Vim buscar você. Falei, hã? Como é que é o negócio, cara? Ué, não é só... Não, não, pô. Não, eu cumpri. Eu falei, caralho, velho. Eu tinha acabado de chegar. Daí a Carol falou. Da lua de mel, se eu esforço. Da lua de mel. Aí a Carol falou, meu. Não, nós não vamos buscar ele na lua de mel. Mas espera me enxergar. Pô, esperou. Aí a Carol falou assim, ah. Ó, o cara chegando lá no ar ali da lua de mel. É, detalhe. A Carol tava grávida. A Carol tava grávida e foi junto. Aí eu... Se a Carol vai, como é que eu não vou, né? É, é. Você toca baixo, Carol, vai. Mas espera aí. Você falou pra eles que não dava pra tocar? Eu falei que não ia. Porque não ia. E vocês lembravam que não dava? Ah, ele falou em cima da hora que não ia tocar. Ah, eu falei, ó. Daniel, dá uma fritada no freio. E aí, nesse momento, acabou tudo prometido. Mas eu vou fazer um testemunho aqui. O Frey, como ele foi esse baixista emérito do La Civa, tocou conosco algumas vezes. Mas teve uma vez que o Frey foi tocar. Que se eu fosse ele, eu não teria ido de jeito nenhum. Que a gente foi tocar em São Lourenço. Não, e essa vez foi louco. São Lourenço foi... E assim, o Frey tinha que tocar, tinha que trabalhar. Eu tava no auditório, né? Tava no auditório, já. Tinha que trabalhar naquele dia, era um sábado. O Frey foi depois da gente, tipo assim, de moto. E assim, a gente ia ganhar um cachezinho lá. E o lance é que a gente ia ter uma hospedagem. Então, a gente ia os casais e tal. Depois ia poder aproveitar outro dia. Isso que eu valia o... Porque cachê mesmo, né? É. O cachê mesmo era pequeno. Aí, o Frey foi de moto. Chegou lá no autocarro. Fala a cidade, Mauro. Oi? Fala a cidade. São Lourenço. Aí, ele chegou no outro dia. Ele tinha que sair 5 horas da manhã. Pra ele voltar, porque ia trabalhar no auditório também. Então, quer dizer, ele não aproveitou o passeio. Ele não tomei café, porque o cara não queria dar café pra ir. O cara tava pôndo o café da manhã, servindo assim, mas não tava no horário ainda. Eu queria um café só preto, assim, pra tomar na hora. E o Frey ligou pra gente na estrada. Fala, fera puta, não deu um café da manhã. Nem um café de prefeitura. Ah, mas o Frey chegou lá, tipo assim. Ele fez uma correria que se fosse eu, eu falava, pelo amor de Deus. Você saiu? Mas em consideração a nós, tem que lembrar. Esse foi heróico. Foi muito legal. Isso, Laciva. Laciva, mas tinha uma baita estrutura. Da estrutura. Chegamos lá, cara, tinha hotel, hospedagem, tudo. Um som muito bacana no lugar. Essa coisa que você falou do motoclube, os motoclubes, tem uma variação interessante, né? A gente já fez shows muito legais. E ia ter algumas coisas que... Aqui, inclusive, né, mano? Foi lá no pica-pau, teve um... Acho que o show mais legal que eu fiz na minha vida foi no motoclube, eu não lembro qual é a cidade, mas assim, tinha pelo menos umas 3 mil pessoas. Não sei se você fez esse show com a gente. Fiz, porque teve depois um cover do Credence, se eu não me engano. Um showzaço. Esse foi muito legal mesmo. Então assim, tinha... O motoclube nos proporcionou, assim, algumas coisas, mas tem ano que os caras judiavam da gente. Eu sei. Tem ano que você ia, só tinha feijão mexicano pra comer. É, foi no ano que a gente foi buscar o Frey na casa dele. Era isso. Mas legal, assim, a galera do motoclube tem uma galera que curte muito. O Renzo é muito amigo da turma e tal. Então, enfim, a gente se divertiu muito já no motoclube. Aqui, os comentários do esquiavo. Então a banda acabou com o Mauro dormindo e o Frajola jogando bola? É, é. É, eu segui o outro caminho. Renzo, elemento X, depois semínima. Ó, olha o Renzo. É, o Renzo tava lá, Deus. O Cadu perguntando, já falaram porquê dos nomes tontos? Não, não. Não chegamos lá ainda. Josimar, da escola que o Rafael estudou eu passei também. Esses caras que tropeçam no cabo, viu, falam nada. O Renzo aqui, triste, porque o Mauro só me sacaneou. Na La Silva durou quase nove anos. Não acabou ainda não, Renzo. Não acabou ainda não. Tá colocando no saudoso já. Saudosa La Silva. La Silva vai tropeçar esse sábado. O Juninho. E nos nove anos de doação... Eu não dei o meu repertório. É, assim que é La Silva. Josimar, resumo da história. No dia que a gente foi buscar o Frey, só teve baixista quem teve disposição de ir buscar. Nisso fomos mais rápidos que a Nalu. É, é. Cadu e Esquiavo. Sem maldade, o Mardito nem olha pro braço. O Frey é um cara que dá gosto de ver tocando. Toca com alegria. Sem maldade. O Mardito nem olha pro braço. Eu não olho porque, né, eu vou tocar errado mesmo. Porque eu vou dar nota certa ali. Leio Caetano, Vanderlei, nosso violeiro. Boa noite, gente. Parabéns pelo bate-papo aí. Frajola, eu lembro fazendo aula com o Biscoito e o Mauro. E o Mauro às vezes. Estamos juntos no Festival da Viola. É isso aí, Mauro. É, quando a gente começou, eu, o Rodrigo, lá nos primórdios da JAP, o Leio é o que fazia aula antes da gente. E o Leio sempre, desde o começo, ele queria fazer as próprias músicas. Então, parabéns, Leio. Sempre tá no Festival da Viola. Então, parabéns aí, porque a esse tempo que ele tá aí, é um cara de gente boa pro caramba. Lavrinhas. Lavrinhas é a cidade que a gente fez esse show do motoclube. Esse pessoal tá corta. Exatamente. É, o Renzo falando aqui, 3 mil motociclistas. Minha mãe puxando o saco do Frey. Eu gosto de ver o Frey tocando, ele é animado no palco. Obrigado, Tri. Eu não, né? Obrigado, Tri. Prendi que seu Frey, Tri. Ah, o seu Minho. Quero o Lanche, Tri. Luiz Henrique, lembra do Frey na Silva, na época que comecei na Rota. Nossa Senhora. A Rota da Rota. E o Renzo falando aqui, não acabou, não. É, Renzo, mas eu sei que matou em cima. Bom, então o Lasciva, a Lasciva tá naquela, agora tá naquela de, deixa ali no canto, vamos fazer um negócio com o Jones, opa, volta, Lasciva, tá nessa. Tá, isso, aí nessa época, qual que foi a próxima banda que surgiu? Então, daí Lasciva, né, a gente ficou, tá até hoje, mas teve um interstício bem grande aí. Interstício. Interstício, e aí surgiu o Jones. Peraí, antes do jogo, posso contar uma que eu lembrei aqui, da época do Talag? Pode. Você lembra que, quando eu tava ali nas aulas de baixo, usava o Watson pra poder treinar em casa? Isso é bom, isso é bom. E daí, quando a gente montou a Talag, tem que comprar um, já que o Rafael investiu 10 mil na bateria, vou ter que comprar um cubo também. Vou investir 30 reais, isso é ruim. Vou achar alguém que tava devendo pensão, vou comprar um cubo também. Tá sem vergonha nesse dia. Eu vou deixar você contar nessa hora. A gente foi na Caeto mesmo, né? É, eu vou achar que... Não é a Biscaita, era a Caeto. É, a Caeto. É, a real. Então, vai, então vou ter que pegar um cubo agora, vou ter que dar uma investida, né? Daí, eu falei, ah, vou chamar umas pessoas aí pra... Chamar alguém pra dirigir pra ele e carregar o negócio. Chamar umas pessoas aí. Tá antecipando, viu? Eu falei, ah, eu montei a logística. Falei, ah, o Rafael faz o frete, vai dirigindo, o Mauro empresta o cartão pra instalar o cubo, é o financeiro, e chamando o Maurício pra fazer o roll, pra pegar o cubo, porque o cubo é bom, pesado pra caramba. É. E fomos até a Caeto. E aí, foi, tá na Caeto e tal, tá aí, chegou no vendedor lá, perguntei pra ele, tava interessado nos cubos de baixo e tal, daí ele apresentou as opções lá, aí tinha um McInteck que tava mais dentro do orçamento, né? Tinha uns meteoros mais top, mas tinha um McInteck que tava mais dentro do... do orçamento, né? Que tava dando o limite do cartão do Mauro. Seu cartão ainda, Mauro? É, meu cartão, de boa. Daí... Quem vai ter o Dora comigo? Lógico que hoje o limite tá melhor, né? Pra dar pra dar conta, é melhor. Tô perguntando. É. Daí, que eu falei, ah, se quiser testar aí, pode testar aí, tem uns baixos aí pra venda, mas pode usar pra testar aí, tem um cabo aí, não sei o que, até tinha um baixo igualzinho o meu, um Eagle, né? Mas zero bala, né? E cascóia da saída, né? Daí, daí eu tava bem no... Também tava bem nos começos das altas, ah, vou testar, não, Mauro, testa aí, o baixo era dele, né? Antes, né? O que ele passou pra mim, né? Deu, mas não, eu vou, eu testo aí e tal. Aí pegou, o cara plugou lá o baixo pra ele e começou a fazer umas tônicas lá, tão bem, de boa. E daí tinha um cara lá que eu nem vi, o doido do cara apareceu, o do lado do cara apareceu lá. Peraí, o Frajola era preguiçoso a ponto de fazer o C testar o baixo dele? Isso, isso, eu tinha que olhar ele lá, eu tinha que ficar na rua, o Frajola é na rua, eu não preciso nem dar a minha versão, o cara tá falando, ele foi pra testar o baixo e falou, não, testa o C aí. Eu nem ia testar. Você que tá pagado, você que eu testo o C. Eu nem ia testar. Daí o Fragola, eu consegui testar, daí surgiu um cara lá, a gente tava... Professor de baixo, daí o cara pegou o baixo e falou, aí você conta a sua perspectiva. Eu lá, tipo, o Frajola, testa aí, não, testa C, tá bom. E eu não sabia tocar muito, é, sem ter noção, né. Aí fiquei fazendo um negocinho assim, aquele do Queen, fazendo umas bobeirinhas. Pouco chega o cara, não, peraí, rapaz, baixo você tem que tocar direito, daqui, pegou pra ele... Aí fez lá, não, não, tá bom, tá bom, tá bom, isso aqui é... Aí falou, cara, faz aula comigo, seu professor de baixo, não sei o que. Falei, não, mas é ele. Falei, não, 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 mas que isso. Eu cadê, eu tô mais... E ele, né. E ele, né. Eu trabalhei no prato, fui lá comprar prato, bateria, não fui comprar nem cubo. E ele falando assim pra mim, é, Mauro, você precisa fazer aula. Eu paguei, eu paguei, o Rafael dirigiu, o Maurício carregou o cubo. Passou vergonha? É, passei vergonha. E o prajola, eu dei exato a baramba. E ele me pagou parcelado baixo e chegou a depositar envelope vazio. Isso é mentira. Mandava comprovante pra mim. Isso é mentira. Fala, jola. Isso é fictício. Fala, jola. Mas tá no livro, vamos, tá no livro fictício. Mas o que eu quero entender é o seguinte, como é que você saiu do contrabaixo e foi pro Carrom? Isso que eu quero saber, Mauro. Vocês trabalham aqui os cortes da live, eu tenho certeza que esse vai ser o corte mais emocionante que vocês vão ter pra trabalhar. Eu tenho aqui a história de por que que o Frajola, depois de tentar por tantos instrumentos, acabou se identificando com o Carrom. Pra isso que você vai ler um texto. É, só que eu tenho que ler, que é um momento meio Luísa Sonza, sabe? Gente, não tava programado e eu resolvi ler agora. Chico, se tu me quiseres... Vou ler essa história. Vamos lá, atenção. Deixa eu concentrar aqui, emociona. Poucos sabem, mas o nosso querido Frajola é nascido na pacata cidade de Caçapava, conhecida no vale como Cidade Simpatia. Ali passou sua infância, quando era ainda conhecido pelos amigos e familiares apenas por Bruninho. A diversão do menino Bruninho e seus amigos, em uma cidade cortada pela Dutra, eram as brincadeiras à beira da rodovia. Fusca azul, o próximo carro que passar será o meu quando eu crescer, quem corre mais rápido que o caminhão até chegar no viaduto, dentre outras peripécias. Mas esses anos de travessura às margens da Dutra não foram só de alegrias. A vida de Bruninho seria também marcada pelas desventuras que ali ocorreram. Certo dia estava Bruninho distraído no acostamento, com as costas inclinadas sobre os braços sorreguidos, vendo as nuvens que lhe pareciam ter formato de instrumentos musicais, quando um veículo desgovernado passou por cima dos seus dedos. Por um lado, foi uma sorte não ter sido atingido em partes vitais. Por outro, seus dedos foram quebrados. E como naquele tempo o acesso à fisioterapia era distante, só para os lados da grande metrópole de São José dos Campos, sua mobilidade nunca se recuperou completamente. E por isso, ele não conseguiu se desenvolver no violão. Em outro dia, dessa vez cirvoso, em que pulava sobre as poças d'água no canto da pista, uma carreta passou acelerada espirrando água sobre ele e seus amigos com muita força. Aquilo para eles normalmente era diversão, mas Bruninho estava de olhos abertos, e o jato d'água acertou seus olhos ferindo sua retina, fazendo com que nunca mais enxergasse com a mesma nitidez. Por isso, quando tentou tocar teclado, por mais que tentasse, não conseguia enxergar as notas musicais na partitura. Também lhe deixaram profundas marcas o estrondoso barulho dos caminhões que passavam estrangulando as buzinas. Quando foi tentar tocar contrabaixo, Bruninho descobriu que sua audição estava prejudicada e não ouvia bem diversas frequências. Tudo isso contou-me Bruninho, já então conhecido por Flajola, em um final de tarde no extinto bar Muniz. Enquanto ele me narrava suas tragédias pessoais, comecei a entender por que ele tivera dificuldade com diversos instrumentos. Flajola me dizia, eu desisto Mauro, acho que não sirvo para a música. Eu confesso que fiquei atônito e sem palavras naquele momento. Estava buscando a palavra certa a dizer, quando de repente, com a colherzinha de mexer o café, Flajola começou a batucar entre a xícara e o pires. Até me arrepio de lembrar. Reparei que o som que produzia era algo conhecido e de repente percebi. A dona sinfonia de Beethoven, incrível, perguntei ao Camilo, o dono do bar, se ele não tinha uma caixa de fósforo para emprestar. Ele me cedeu, deu ao Flajola e disse, faça algum som com essa caixa de fósforo. E ele começou a chacoalhar e batucar aquela caixinha. E ainda mais inacreditável, fez suar Fear of the Dark, do Iron Maiden. Foi então que eu disse a ele, Flajola, você não percebeu? Seu talento é a percussão. Ele sorriu e naquele final de tarde tocou Chico Buarque batucando na mesa, Beatles sacudindo os palitos de dente e muitas outras canções. Ainda naquele dia encomendou o carro no Mercado Livre e daquele momento em diante nasceram os Jojus. Nossa senhora, rapaz do céu. Tá respondido aí, Cadu. É o Joseph Klimer da música. É o Joseph Klimer da música. É o homem meu, é uma história de superação pra vocês, pra quem acha que ele não tentou. É isso, eu falo isso. O Josimar falou também. O Josimar também. É por isso que eu escrevi minha biografia não autorizada. Rapaz, parabéns. Mauro e suas perifécias. Por essas e outras que ele é o rei das lives. O rei das lives. Recebeu o prêmio, não foi? Sim, é. Até entre as fotos tinha aí o prêmio que a tarde o concedeu, o bonequinho. Já que não é mostra aí também. As lives foram um período muito... Acho que foi o período mais marcante dos Jojos, né? Sim, com certeza. Só os comentários aqui, ó. Cadu Esquiavo, o Mauro já fez até marchinha de carnaval. Isso é verdade. Gilvan, bem legal conhecer essas histórias. Deveriam juntar todos os personagens e montarem um grande show. Rapaz. Rapaz, a gente tá pensando nisso, inclusive... Exclusive. Inclusive? Não, não. Inclusive, não. Não. Enfim. Aguentem. Estamos planejando isso pro mês que vem. Menos de um mês nós teremos... Menos de um mês. Isso já projetado. Inclusive, é um convite que nós queremos fazer depois aí, né? O Josimar vai entregar algumas coisas aí. É. Inclusive, falar do Gilvan aí, falar das ideias criativas que a gente vai sortear daqui a pouco. Então, pessoal, comenta aí embaixo que a gente vai sortear daqui a pouco uma camiseta do Ideias Criativas, que é uma loja nerd que está localizada lá no Aspen Mall. É isso? Isso. E vamos também sortear essa baqueta aqui, ô Frajola? Sim, senhor. Sortear essa baqueta aqui, esse par de baquetas aqui, ó, do Junjos. Mesmo, ah, mas eu não sou baterista, não tem problema, você vai ganhar. Mas ela também é. Eu falei no sorteio. Essa baqueta ele pegou do Rafael, mas... Coloca na sua parede, sei lá, dá pro cachorro morder. Cuta o corredo. E temos também o sorteio da Barbaria. Então, hoje nós estamos com três sorteios aqui. Então, comenta aí embaixo. Com mais comentários, mais chance de você ganhar nosso show de prêmios. Não podemos falar que é sorteio, né? Porque, então é show de prêmios. Esse Calibur, poeta e filósofo Mauro, se me deu ao chat GPT nessa pequenina e espirada história. O Mauro é o próprio chat. É o seguinte. Eu tive aula com o Mauro, e ele se me deu aula duas vezes, né? Foi sociologia... Sociologia... Comunicação e expressão, né? Comunicação e expressão. Então, o Mauro ensinava a gente a fazer relatório, sabe? Na parte de engenharia. E, cara, é muito louco que, assim... Essas matérias, geralmente, de... De humanas, né? Essas matérias que, cara... Engenheiro dorme, sabe? Só que nas aulas do Mauro não era. A galera curtia muito. Porque o que era legal? O que o Mauro fez em uma época de comunicação e expressão. Que era sobre relatório, né? Ele passou toda a questão de relatório pra gente. E qual que era a nossa prova? Olha que muito louco. Uma música. Não. A gente era mais louco do que isso. Como era engenharia, a gente fez um campeonato de aviãozinho de papel. Então, a prova dele era a seguinte. A gente fazia um aviãozinho de papel, a gente podia... Era uma folha A4. Tinha que usar a única regra, era uma folha A4. E a dobradura do jeito que a gente imaginasse. E daí, depois, a gente fazia o aviãozinho e fazia a competição. E no final da competição, a gente fazia um relatório de por que o nosso avião foi tão longe ou não foi tão longe. Que tipo de dobradura que a gente usou. Por que a gente usou aquela dobradura. Por causa da aerodinâmica. Então, a gente fazia um relatório todo nisso. Cara, é... ChatGPT nasceu aí. É. Cara, ChatGPT aprendeu com o Mauro Ribeiro. Aprendeu com o Mauro. O pai do ChatGPT. O Alan que fez o ChatGPT depois conversar com o Mauro. E naquele tempo, quando eu comecei a sentir uma pequena raivinha do Tiago, que o Tiago era bom em tudo, cara. Não, mentira. Não, onde que eu era bom em tudo? Ele era bom em engenharia, bom em fazer texto. Aí, ele já mostrava pra mim. Eu lembro que ele tinha aquele aplicativinho de... Que você tocava assim no celular, assim. Não, é verdade. Ele falava, não sei o que, tocava... Só isso que ele levava o violão pra aula e tal. E até hoje, né, assim... Eu admiro ele, mas dá uma raivinha às vezes, né? O cara é bom, o cara faz teatro, o cara faz isso aqui. Fala com isso, porque eu tenho um... Não, eu não tenho uma raivinha de você. Eu tenho uma admiração completa por você. Porque hoje eu estou aqui tentando ser um comunicador. Tentando comunicar as histórias dos músicos de jornais aqui. Muito inspirado em você. E... Não consigo. A gente tenta, mas não consigo. Ele gosta tanto de escrever que na prefeitura, Não, um pequeno adendo aí da prefeitura. Na hora do café. Na hora do café. Na hora do café. Eu estava trabalhando, fazendo meu ofício pra mandar pra um contribuinte. Se eu levantava, eu ia no balcão, entendeu? Eu ia que eu voltava, alguém escreveu uma letra de música no meio do ofício. O ofício dele tinha, assim... Caro contribuinte, comunica que o seu débito foi cancelado e o amor é fogo. O carrega a gente... Direto. Querida que dói, nossa sorte que eu sempre vim, eu nunca te ia mandar. Mas o Ivan mandou uma vez. Mandou. O Ivan mandou uma vez. O Mauro falou que uma vez ele escreveu a letra. No tempo que você foi tomar café, ele escreveu a letra inteira do Fabrício Carreira. É provável. Aqui o Juninho falando aqui, ó. A última vez que eu ouvi um texto do Mauro foi no dia do seu casamento. Mas hoje a história foi mais emocionante. Nossa. Renzo, não esqueçam de mim aqui embaixo no forno do vale. Não, Renzo, a gente vai... A gente quer chamar você também. Vai ficar cegado. E todo mundo que a gente comenta aqui das histórias vai vir pra cá. Nossa, se a minha história foi melhor, então a Fernanda realmente vai... Vai deixar você pra fora hoje. Mais uma história. Mais uma história que ele vai contar amanhã. Renato Alizana, valeu galera. Um abraço de Andres Romero, de Jundiaí, São Paulo. Renato Domingues, se eu ganhar as banquetas... Não é banqueta não, é baqueta. Pra você sentar não. A banqueta é reforçada, mas não vai levar. Quer dizer, se você quiser sentar, fica à vontade. É verdade. Ela vai... Se eu ganhar as banquetas, elas vão pro percussionista da minha bunda. Não, eu vou ter que usar. Não, não, não. Vai ser pra você guardar. O Frei, manda de novo a volta a foto pro Alenado Prêmio. Mando, claro. Mando agora. Big Boss. E, bom. Então, você formou em jornalismo, deu aula em universidade. Foi a única vez que você deu aula em universidade ou não? É, na verdade eu dei aula lá no Univap, aquele tempo, né? Uns quatro anos. Depois eu peguei uma fase que a Univap tava em crise. Morrendo? É, morrendo. E foi demitido. E foi demitido. Aí depois dei aula pra alunos de sexta ou nono ano, durante dois anos aí no Tramembé. Aí depois que eu entrei no instituto, daí parei, não tive mais contato com a aula, mas sinto falta. Mas você não vai lá, às vezes na sala, lá, dar uma... Não, não, lá. Você lá só fica na sala do café, né? Não, no café, você fica no café. Você não fica aqui no café. E concentra no café. Aí de vez em quando ele escuta alguns alunos perdidos. É, mostra o caminho. Vou te mostrar onde eu entro aqui. Beleza. E daí nisso tinha Jones e Lassiva. É, daí Lassiva rolou, né? Não rola, tem outro. Rola, Rins, rola. Mas acho que em 2016, primeiro show? Não, 2017. Aí eu chamei o Frajola. Na verdade, assim, teve esse lance do Tala Rock, mas a gente sempre brincava com o Frajola. A gente tem que ter uma banda nós dois, porque nós dois, tipo, não vai querer ensaiar. Ah, um não vai querer ensaiar. Eu não vou até ele. Eu sozinho não vou até ele. Eu não vou porque eu não consegui. E a banda não vai tocar e tal. E tá bom, assim. Aí chamei, depois que o Frajola me contou essa história da Erich. Como ele descobriu o Carron. Aí o Jones, foi o nome que o Frajola falou, sei que cunhou essa banda, né? Na época de prefeitura, né? A gente... Vamos lá, no café. Vamos lá, então. Por que Jones? Jones? Na verdade, um cara que trabalhava com a gente, né? O Edmilson, no setor de ISS, falando palavras difíceis, não lembro porquê lá. Daí foi... Na verdade, ele tá falando de algum caso lá, e daí ele usou a palavra conjuminar. Conjuminar. É, um conjuminar. Isso aqui, daí eu falei, nossa, conjuminar, o que é isso aí? Daí eu lembrei de Jojo. Não sei da onde que eu ouvi Jojos, mas é... Daí, não, o que é Jonjo? A Jonjo é algo que não está duro nem mole, está no estado Jonjo, né? Está na malemolência. Não era algo, era algo específico do que você estava falando. Não, não é específico, em geral, né? Pode ser aplicado em geral também. Ah, queria, tá. É, e daí disso, daí eu falei pro mano, o mano deles, ah, tá falando, se tiver uma banda, eu vou chamar Jonjos. É, porque essa é uma coisa que... É, ninguém vai usar esse nome, né? Ninguém, né? Começa por aí. Tipo de Jordans. É, ninguém vai usar o nome. Ninguém vai pegar. Tipo meia bomba. É, por aí. É, meio bom, mas... É, já mais a gente fazer propaganda disso já. É. É, daí, na verdade eu comprei o Carrom lá pra 2011, porque eu fui até 2009, até final de... Baixo, né? É, até final de 2009 eu pagava baixo, ainda participei da quarta, né, que foi a audição depois daquela que viu as fotos, com o biscoito, ainda fazia aula, aí 2009 eu já tinha começado a faculdade, foi o primeiro ano, daí já não conciliava tanto, já não fazia tanto ensaio também, daí em 2010 eu parei de vez, aí no mês de 2010 também eu fui morar em Tabaté, então ficou mais difícil, porque daí lá eu não conhecia muita gente, então não tinha como ficar tocando, também não subia direto pra campus e tal, aí nesse tempo eu fiquei sem tocar, daí lá pra 2011 eu não lembro, eu até tentei lembrar da onde que eu vi o Carrom pela primeira vez, mas acho que eu ainda tenho visto algum show assim e tal. Foi um caçapava aquele concerto. É, Carrom, Caminhon, Vão... Eu vou ficar com essa versão aí, pra melhor, mas daí como eu vi acho que o jogo lugar, eu falei, nossa, isso é bom pra tocar com o Mauro, porque daí é só um carrãozinho, assim, mais leve, o violão e voz, tá bom, porque daí não precisa chamar muita gente, porque a gente não ia marcar ensaio mesmo. Se você não for num bongô, tipo, lembra do jogo. Não, podia ser também, né, mas daí foi, ah, não vai ter como, a gente não vai marcar ensaio mesmo, vamos ficar nesse negócio mais, mais jonjo, então é melhor, né, só nós dois ali, tá um somzinho e tal, pra divertir, nem era pra fazer show, né, assim, mas pra divertir e tal, pra lembrar umas músicas, né, e daí algumas vezes eu cheguei a subir, daí eu tava em Tavate, eu comprei em 2011 mais ou menos o Carrom, lá na Caeto, mas daí eu não testei também, ainda veio pra casa direto, daí eu comecei, brincava em casa e tal, e algumas vezes eu subia pra campus e tocava com o Mauro, umas três vezes a gente chegou a ensaiar, a brincar, na verdade, e daí depois eu, daí eu acabei tocamos, né, não tocamos em lugar nenhum, né, só fizemos alguns ensaios, e daí em 2014 eu voltei pra campus, já tinha terminado a faculdade e tal, e eu voltei pra campus. Eu ainda cheguei a fazer aula de teclado uns dois meses, quando eu voltei, ainda não voltei, não tocava o Carrom, eu tinha o Carrom, mas não tocado, e aí eu fiz uns dois meses de aula com a professora Thaís, né, de teclado, ainda fiz uns dois meses e tal, daí eu acabei parando, e daí em 2017, 2017, no mês de 2017, eu falei pro Mauro pra gente colocar o Junho na ativa, vamos fazer e tal, vamos voltar, mas pelo menos ensaiar algumas vezes, mesmo que a música que a gente vá tocar no dia do show não seja as mesmas do ensaio, vamos pelo menos ensaiar pra ver se dá liga, se dá química, aí até que saíam umas músicas, né, algumas saíram de primeira, então é legalzinho, precisava melhorar alguma coisa em outra, mas aí a gente começou a fazer isso, e a primeira vez que a gente foi tocar foi no, que nome que era lá, era Gato Seco, né, era Gato Seco, a gente foi tocar uma vez lá, foi o primeiro show em 2017, como o João Jusadaí, 2017, 2017, e daí... É, daí a gente não tinha uma frequência de tocar tão grande, eu falei em 2017, 18, aí... Mas aí vocês dois, até então? É, é em 2019, né, que daí que você tinha tocado algumas vezes com o Renato no Instituto, daí ele chamou o Renato também pra tocar, pra fazer o baixo com a gente também. Aí ficou tudo junjo, né? Aí ficou, aí veio, virou mais um junjo. Entendi, porque eu não fui chamado. Agora eu tô caindo lá, né? Você mandou a foto ali pra, né? Mandei. Vai colocar a foto ali da... As duas, né? As duas, é um monte, né? Tá, e... Aí vem pandemia. Isso. Aí vem pandemia, logo depois aí, né? Vem pandemia. Você sabia que você... Você sabia que você... O que que é isso? Pra Jola Magrinho... Ó o Julinho Sem Barba... Esse é o Julinho Sem Barba, né, cara? Julinho do céu... O Renzo, né, Tempos de Tala Rock, isso aí... Nesse show a gente tocou Tala Rock, tocou a banda com o Renzo... Que era a semínima do rock. Que era a semínima, que você tocava também, né? Eu e o Julinho fizemos... O cara deixou o cara tocar baixo em duas bandas. Você vê, falta tanto baixista, né? Você vê, eu cheguei a tocar em duas bandas, não tocando nada. Inclusive, eu passei a ser baixista por falta de baixista. Baixista e cladista. Eu era vocalista, não era vocalista. É, baixista e cladista. Eu era tipo o Tiago, que eu tava tendo o Tiago. Eles eram igualzinho, assim. O mesmo nível. Aí ele percebeu que ele era ruim, e cantava igual eu. Essa é a animação do Flávio Jola? Beleza. Aí, ó. Aí, ó. O jogo Laceiva em algum lugar, né? Laceiva? Isso aí foi no... Aqui em cima, aqui, ó. No... Sabor de Campos. Sabor de Campos. Sabor de Campos. Sabor de Campos? Dão sabor. Dão sabor, né? Dão sabor. Desculpa, eu não sei os nomes. Eu sou confundo também. É parecido demais. É Campos? Ah, mas que lindo. Esse é o Rudolf. Rudolf é um tema meio proibido, mas live de Natal. Ah, não é proibido, não. Não é proibido, não. Não, tem um tema polêmico. Quer falar da live de Natal? Não, vamos falar da live de Natal. Não teve nada. Próxima pauta, live de Natal. Quer saber, pra gente chamar o Frajola, porque o Frajola foi ativo nas polêmicas que deu depois da live de Natal. Olha. Foi. Mentira. Estamos quebrando paradigmas. Cara, esse momento foi um momento... Esse foi um momento de infarto mania. Live da Tardes. Tá meio Tio Chico ali. Olha, 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 olha. E meu desempenho mágico como... Ó. Ó. Caraca, Camaldo. Você emagreceu, cara? Emagreci, acho que eu não... Aí, né? Não sei. Emagreceu depois disso. Três quilos ali. O Álvaro muito louco. E eu ali quase à beira do... Quase o saudoso Mauro. Quase o saudoso Mauro. Rapaz, tem mais um... Olha. Não, essa aí foi muito louca. Olha aí a situação. Olha aí como era gordo. Ah, tem eu ou era pançudinho? O Thiago... É, vem mesmo, Thiago. Eu era pançudinho. A gente inventou os papéis. Invertemos os papéis agora. Eu era pançudinho. O Thiago me deu a pança dele e eu aceitei. Quando eu vou postar um antes e depois que eu, né, do magro e gordo que eu tava, eu sempre uso a foto dessa live. Essa camisa tava muito apertada aí, ó. Ó a pancinha. Pandemia, né, gente? Pandemia. 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 Próximo vídeo. Ó. Sempre aqui diz que o Jonjo não canta inglês. Olha lá. Um oi de minha vida. Jonjo canta inglês. Paz, aí eu tava cantando. Olha, olha só a cara do Frajão. Olha o Frajão, tá sentindo, sentindo. Tá sentindo. O Mauro deve estar saindo de dentro do carro. A música entrando. Viu? Jonjo também canta inglês. Rapaz, eu tava cantando Foo Fighters. Ô Mauro, você tá legal aí na foto. De homenagem a favor. Tá bacana, cara. Foi parecendo o Thiago Amor. Isso foi o Melange. Falecendo o seu aluno lá. Tá até de colete. Olha só. Rapaz, a gente tinha acabado de sair do Botanique. Isso que eu ia falar. Aquela coisa legal que a gente faz. Os caras chegaram lá, foram ver a gente depois de tocar o dia inteiro. E se chamam os caras pra tocar. Toca mais uma aí. Mas é que a gente acabou. A gente tinha acabado de sair do Botanique. E aí falam, putz, os Jonjos tão tocando lá no Starburger. Porque agora nós vamos fechar uma parceria com o Starburger. Vamos, Starburger. Pode falar. Starburger, pode falar. Simone, vamos conversar. Simone, inclusive, foi minha professora também. Foi minha professora de inglês. Olha. Olha. Esse é o casamento que a gente tocou. Aqui, ó. A Frajola. Põe no carrão de volta, debaixo dele. Porque o Novo e a Novo, os casados. Eles vieram enquanto a gente tava tocando. A gente tava tocando. Eles vieram pra tirar foto. E o Frajola tava nesse momento batendo no ar. E o Rafael passou por ali. Você vê que tem um alicate mentindo. Essas baquetas. Não são essas baquetas. Ah, essa aí é a premiação. Melhor apresentador de lives. Eu ganhei ele muito gentilmente da Tardes. Isso, esse aí foi um produto feito pela Arte em Trio. O embrião que nasceu lá. O olímpico que caiu. O skype. Isso aí foi muito legal. É o melhor apresentador de lives. E tem a foto aí pra comparar, né? A foto do lado aí. Porque foi a foto que foi usada pra poder fazer o... Mais uma aí, mais uma aí. Essa daí, ó. Tá vendo, ó. Não o cara do fundo. Que é um rapaz que trabalha no banco. Que já tocou no Senadinho. Que inclusive fundou o Senadinho. Mas tem aí... O Edmilson tava preocupado com ele nesse dia no Woods, tocando com a Sonora. Num relento, rapaz. Mas eu ia... Eu falei, Edmilson. Você não relenta uma hora dessa. Reumatismo. O relento, então. E a foto anterior aí é no... É no... Não, acho que é ali no... O Lafarneidinha. É, é verdade. É esse primeiro show nosso. Caraca. Foi no Lafarneidinha. Olha só. Que era Gato Seco. Que era Gato Seco. Olha só a cara de... O Mauro tá bravo. Não, olha a cara de cá. Eles tão bravos que eles estavam esperando a comida chegar e não chegava. Foi na hora do almoço. É, eu tenho certeza. Aquele prato passando na frente. Você passava olhando. Top demais. Lembrando que nós vamos fazer... Você quer fazer o sorteio já? Fazer o sorteio. Quantas horas nós estamos de live? Quantas horas nós estamos de live agora? Nem meia hora foi. Deu meia hora. Deu meia hora. Deu meia hora. Duas horas e quarenta e três só? Nossa. Ainda tá pouco. Como é que é? Duas horas e cinquenta e um minutos. Ah, duas horas e cinquenta e um minutos. Falei, você tá atrasado aí. Ah, desculpa. Tô tentando. Vamos fazer os sorteios, então. Vamos fazer show de prêmios. Show de prêmios. Show de prêmios. Roleta. Roleta do show de prêmios. Ó, só enquanto ele coloca aqui. Nossa, tem bastante comentário aqui. Tem. O Renan já quebrou as pernas nossas aí. The Jordan já existe. Baita banda. Não existe nada. Baita banda brasileira dos anos 60. Não existe nada. Já acabou. Se é dos anos 60, não existe mais. É o domínio público. Espirou. Domínio público. A gente vai colocar o Os Jordans. Pronto. A Renata mandou aqui. A Renata Moro. 10 de setembro de 2017. Primeiro show. Primeiro show. Pensei que era o dia. É, tá bem com medo, né? Rapaz, quase que tivemos um infarto. O Frajó já tá pensando. Tô, eu te esqueci. Eu não fui. Tô, tá chegando fora. Saudoso, Frajó. Saudoso, Frajó. Tava falando que uma hora dormi no relento. Vamos alugar um quartinho pra dar. O Juninho tá falando aqui, ó. Bate lá no lojão que você descobre. O Juninho tá falando aqui, ó. Na banda La Silva tocou o grande guitarrista Dioguinho. Esse é fera. O Dioguinho chegou a fazer algumas coisas com a gente. É engraçado. A gente tava até comentando antes aqui. Que tava tocando o Wando. Mas você é luz. E ele fazendo solo. Wando. A gente tá falando de outro baixista que tocava de ato. Nosso saudoso. Não, não é saudoso. Quer dizer, vocês estão matando a galera aí. O Mauro tá matando. O Pio, o rei dos leptos. Não, mas o Pio tá com o Mauro. A primeira pessoa que eu vi o Mauro matar. A primeira pessoa que eu vi o Mauro matar foi o Juninho Campos. Juninho, na live, né? Na live. O Mauro solta assim. Olha aí, um abraço do saudoso Juninho Campos. Matou ele. Mas a gente não pode ter saudade de quem tá vivo. Não sei. Bom, o Juninho mandou aqui, ó. Vem maguete. Então aquela foto lá não era de um sabor. Era de maguete. Vem maguete. Vem maguete aí, tá vendo? Acertei. O Luiz Henrique aqui falando que viu ao vivo. Josimar, momento épico. Aí o Luiz Henrique aqui, assim, desolado porque já tem The Jordans. Josimar, até hoje não sei como consegui continuar tocando ao ver o desempenho do Mauro. Porque o Josimar falou que ele já fez, já teve a honra, ele colocou aqui, ó. Já tive a honra de fazer o Civa. Isso. Isso. O Renzo tava fazendo a cirurgia, acho que tinha feito a cirurgia. Aniversário do Jesus. Aniversário de Jesus. O Josimar tocou conosco no aniversário de Jesus. Jesus que é um policial militar. Não era Natal. Não era Natal, mas era aniversário de Jesus. Não era de casa. Aí a gente fez o aniversário de Jesus lá com o Josimar na bateria. Então, daí ele tá falando que nessa live aqui, até hoje ele não sabe como é que ele conseguiu continuar tocando ao ver o seu desempenho dançando. É, aquele lá foi, foi... Alessandro Adonizete. Olha, conseguiu pegar um. Ela acho que conseguiu chegar aqui. É, assiste o comecinho, Lê. Lá lá no comecinho, já contou a história pra nós. Renzo. Tem. Tocava uma música instrumental nos anos 60. Ah, Renzo. Ah, Renzo. Pelo amor de Deus, né? Renzo, é anos 60, velho. Instrumental nos anos 60? Doutor Renzo. Ninguém conhece. É um inconveniente. É advogado. Ô, Fernanda. Põe o Renzo pra dormir, por favor. Ah, tá. Já enchei o saco. Luiz Henrique, acho que a audição já rolou antes de todos nós nascemos. Aí o Renzo mandou procurar no YouTube. Depois a gente procura, Zé, The Jordan. Não existe isso aí no YouTube, Renzo. Não existe, é. Nem tinha YouTube na época. Não, o que tinha registro deles queimou na biblioteca de Alexandria. E o Renzo tava lá pra confirmar. Vamos lá, então. Então, Alain, tudo pronto aí pro nosso show de prêmios? Tem alguma coisa aqui, eu quero ganhar. Não, a galera comentou aqui. Eu vou comentar também. Eu quero ganhar. O que nós vamos fazer no show de prêmios primeiro? Qual que é o primeiro? Alain, qual que é o primeiro? Temos a camiseta. Duas opções. A gente vai sortear individualmente cada brinde. Ou então sortear um brinde principal com dois suplentes. São três, né? São três. Aí já saiu todos os clientes. Então você já quer sortear um... Vamos fazer individual sem suplentes. Então você quer fazer um, dois e três e o primeiro ganha o negócio, o segundo ganha o negócio, o terceiro ganha o negócio. Um sorteio só. Qual que vai ser o primeiro daí? Mas pode ser que a pessoa que ganhou ou não esteja. É, pode ser que... Pode ser, por exemplo, o Gilvan ganhar a camiseta do Ideias Criativas. Então vamos fazer o seguinte, então. Um vencedor e um suplente. Vamos começar pela camiseta, então. Vamos. A camiseta do Ideias Criativas, a loja nerd que fica lá no Aspen Mall, senhoras e senhores. Então, Shopping Aspen Mall, Ideias Criativas. Ideias mais criativas. Ideias mais criativas. Desculpa, desculpa. Por que não é Ideias Criativas? É Ideias Mais Criativas. Ideias Mais Criativas é a loja que fica lá no Aspen Mall. Então é só... Se você quiser conhecer também a loja lá, vai lá, sobe a escadinha, pega a direita ali, a loja vai estar bem bonitona lá. Tem um monte de coisa. Tem camiseta, tem acessórios, tem Funko Pop. Cara, a loja é top demais. Se você viu a escadinha do Aspen Mall, só veio o Tiago, na frente da loja. É lá. É mais fácil. Bem por aí. Oi. O vencedor vai poder retirar a partir de sexta-feira. Então, beleza. O vencedor pode ir lá, a partir de sexta-feira, na loja, retirar. Então, aqui a gente vai... O Juvan está assistindo essa live, então ele vai saber o nome da pessoa, então a pessoa vai chegar lá e falar assim, eu sou fulano de tal, apresenta a RG lá e eu vim buscar a minha camiseta. Então, lá na loja Ideias Mais Criativas. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso sorteio. Rufa os tambores. Deixa ele rufar. Deixa eu... Por favor. Por favor, o percussionista. Boa, pelo menos ele estreou. Entendemos por que... Já vai usada. Entendemos por que ele não... Já vai usada. Vamos lá, então? Vamos lá, então? Eu estou com medo desse Josimar aí, cara. Quatro. Três. Dois. Anuncia aí, maluco, com a sua voz. Ah! Rapaz! Será que ele vai ter camiseta pro Juninho? Não, como é que tem? O rapaz vai crescer. Ah, vai, vai. Não, eu quero aquela camiseta amarela ali. É o mesmo ponto que ele está trabalhando lá. Ele me salvou hoje. Juninho, muito obrigado por ter me salvo. Então, beleza. Juninho, é só chegar lá. É o... Jovão, o nome dele não é Juninho. Não é. É Luiz. É Luiz Antônio Junior. Luiz Antônio Junior. Mas ele, ó. Luiz Antônio. Beleza. Ele, então, é o vencedor. Ganhou a camiseta. Sim. Então, Juninho, é só chegar lá na Ideias Mais Criativas. É a loja lá na Spenmal. Sobe a escadinha lá, direita lá. Ideias Mais Criativas. Tem várias camisetas lá. É, não sei se vai ter o Eucalipso, viu? A partir de sexta... Vai desse, né? A partir de sexta-feira, só ir lá pegar a sua camiseta lá no Ideias Mais Criativas. Beleza? Vamos ao seu próximo show de prêmio? Que vai ser a baqueta. Agora vai ser a baqueta. Agora vai ser a baqueta. Também? Entendeu? Por que eu não sou baterista? Se alguém tiver que rufar alguma coisa aí... Vamos lá. Eu vou torcer pro Josimar agora. Ganhar. É, vamos lá. Josimar ganhar. Ah, e... Se o Juninho ganhar também, daí não vale, né, agora? Não, não vale. Vamos, vamos... Aí é o suplente. É o suplente, é. Se o Juninho ganhar, aí é o suplente. Então, vamos lá. E rufa os dois tambores. Se o Rez ganhar também, não vale. Não, o Rez vale. Não dá um tiro nele. Não vale. Vamos lá. As baquetas dos Jôngels personalizadas. Vai para... Rubens Gonçalves. Rubens Gonçalves. Olha só. Rubens Gonçalves. Eu não li o comentário do Rubens aqui. Eu não sei se ele tá ainda. Ele comentou aí. O Rubens mandou aqui. Parabéns pelo trabalho. Tá top. Show de bola, Rubens. Show de bola. Maestro Rubens. Valeu. Então, o Rubão levou a baqueta aqui. dos Jôngels personalizado. Aqui, ó. Escrito Frajola. Rapaz do céu, hein? Rapaz do céu, hein? Nunca vai ganhar uma coisa parecida. Nossa, até eu queria muito essa baqueta, cara. Ela é mó bonita aqui. Pede uma pra eles. Eu tô aqui na sua frente. Vou te dar. Vou te dar uma. Obrigado, obrigado. Uma baqueta. Ele pediu uma baqueta. É uma baqueta. É uma só. Que a outra é minha. E vamos agora ao show de prêmios da Barbearia Rotondaro. A Barbearia Rotondaro que está aqui com nós aqui sempre, né? Isso. E a Barbearia Rotondaro, lembrando que ele também tem um aplicativo dele lá no celular, pra você fazer o agendamento, né? Os agendamentos, isso. Então, assim, você entra no aplicativo lá. Depois a gente manda pra você baixar o aplicativo. E entra lá, faz o agendamento. Quem ganhar, claro, né? Se for eu, não precisa. Porque eu chego em qualquer hora. Já é mentira. Barbearia Rotondaro que fica lá na Taça Saúl e Amaguchi, né? Obrigado, Thiago. Lá no caminho para a Vila Bertina. A Vila Bertina. Bem no começo. Então, aliás, tá... Évinho, um abraço pro Évinho. E a gente vai sortear o quê? Um corte de cabelo e barba, é isso? Um corte de cabelo e barba. O Mauro, por exemplo, pode ir lá, que ele não é... O nosso é só barba. É. Ele fala, é, velho. Vocês em cima não tem muito. Pode cabelo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora o Fragiola ganha, né? Cadu! Merecido, merecido. Merecido, tá precisando. Merecido. Banho o rapaz não dá, não, né? Vai ter que dar, né? Tá merecido, então, pro Cadu e pra quem foi da família. 2 a 1 pro Cadu. Ô, o que aconteceu? Ah, o suplente não ganhou, né? Suplente. Ó, o Gefin já... Gefin quase ganhou. Quase ganhou, Gefin. Bateu na borda. Bateu na borda. Teste pro Cadu não ir. 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 Vai no show. Show de bola, então. Então, nós tivemos aqui, então, nosso show de prêmios. Tivemos a camiseta. O Juninho. Juninho ganhou. As Baquetas. Quem ganhou? Foi o Rubão. O Rubão. E o Cadu Esquiavo. O Cadu Esquiavo ganhou o nosso prêmio da barbearia Rotondaro desta semana. Show de bola, Cadu. Parabéns aos ganhadores. Parabéns aos ganhadores. E entraremos em contato pra falar pra vocês como proceder pra receber o prêmio de vocês. E olha, o Rubens tá aqui online. Olha que top. Uma baqueta sempre vai... Sempre bem-vinda. São duas, tá, Rubens? É, não é só uma só não. É um par. É um par. O que eu queria entender agora, Mauro, é o seguinte. Você contou toda a sua história triste do Frajola sobre a sua raiva. Você queria contar quando eu era engraxate que eu usava o carrão, mas hoje nunca ele montou mais. Hoje é outra coisa. Eu queria entender, porque agora eu entendi por que ele passou do baixo do teclado para o carrão. Eu queria entender como é que você saiu de Legião Urbana pra punk rock infâmia. É. Olha aqui, ó. Bonézinho. Mostra o bonézinho aí. Eu tenho um boné desse, hein? É. Eu ia vir com ele, mas eu falei, não, vou deixar pra vir no dia que o Cadu tiver aqui. Mas o Cadu tava... Eu soubesse, eu tinha... Mas o Cadu tava aí, né? Mas eu tenho esse boné aí. Então, na verdade, isso remonta lá ao final do... Na época de Liquidamba, aquela coisa de a gente querer tocar as nossas músicas. Então, eu sempre tive essa coisa de fazer algumas músicas, tá? Mas a gente vai meio parando, tocando cover e tal. E o Diego, naquela época, o Diego foi pro Submedium, né? Acabou o Liquidamba, o Diego foi pro Submedium. E eu, por um tempo, acompanhei esse universo do punk rock aqui no Vale. Na época, era um cenário muito forte. Tava até Pinda, Caçapava. Caçapava tinha um lugar lá, era Poço Skate Bar, que era, tipo assim, do punk rock, assim. E era legal que tinha um banheiro que era aberto, não tinha parede. E dizem as lendas que o Cadu foi o único que fez cocô nesse banheiro. Eu acredito. Enfim, acompanhava. Só que eu achava que aquilo, naquele momento, eu gostava, assim, do lance. O Diego, assim, se expressando pelo punk rock. Só que eu achava que não era muito pra mim, porque era meio gritado o negócio, né? O punk rock é mais gritado. Aí, daí, recentemente, assim, pensando um pouco, algumas coisas foram acontecendo. Por exemplo, o documentário do Excalibur. Foi muito legal. Aí você vai vendo, pô. Fui vendo, pô, os caras, né? Trabalhando bastante tempo nesse legado de deixar a música deles e tal. Aí eu senti saudade desse tempo. Falei, poxa, né? Agora eu tenho filha. Queria que, de repente, ela visse as coisas, né? Uma música que eu fiz. E aí fui pensando. E aí pensei no punk rock. Falei, poxa, acho que um negócio... Veio aquela lembrança. Pensei no Cadu, né? Falei, pô, Cadu, que tocava com sub-mídia e tal. Então me deu a vontade de entrar nesse estilo, né? Que não era. Até quando eu comecei a ensaiar, o Beto falou, pô, mas você vai ser punk rock de sapatênis? Aí comecei a usar os All-Star pra dar uma variada. É o que eu tenho, né? Mas enfim, me deu aquela vontade de a gente... De tocar com o punk, aí chamei... Tocar punk rock, chamei o Cadu, porque o Cadu é um cara da guitarra punk. Tava falando com o Renato também. O Renato também não é muito do punk, mas... O Renato também tá com sua vontade. Pô, vamos fazer música própria e tal. E o Beto, que era o cara do punk, né? Então tem essa mistura de dois caras que são bem... Vem do punk com dois caras que vêm de fora. Pra gente tentar fazer um estilo de música própria de um punk que não é tão agressivo também, né? Mas obviamente que exige uma maior agressividade que eu não tinha experimentado ainda, né? 40 minutos de repertório corresponde ali umas 4 horas de Jonge, com certeza. 40 minutos com sua dedicação. Se rasgando. E aí, enfim, a gente tá se dedicando a infame, a produção de música própria. Cult do Fracasso é a nossa música, que por enquanto tem clipe e tá no Spotify. O Frajola é co-compositor, porque ele deu a ideia original, assim. Um dia a gente tava fazendo uma caminhada e tava falando sobre essa coisa de cult, linguagem de cult, esses caras, né? Essa coisa muito exacerbada na mídia. Positivismo. É, e daí ele falou, pô, imagina, a gente tinha que fazer uma música, pô, não adianta tentar, não vai dar certo. É, nesse sentido. Aí eu peguei essa ideia e falei, nossa, vou guardar. E cheguei em casa, fiz a música, depois mandei pra ele. Então assim, como ele foi aquele cara que deu a ideia original, porque depois é só você trabalhar as frases, né? Ele entrou como compositor aí, tava vivendo dos direitos autorais. Ah, é. É, é, é aquele negócio. Dá pra um cafezinho. É. Enfim, então, trabalhando nesse, é um universo diferente, voltar assim, você volta a passar perrengue, né? No punk rock, você toca em lugares, é, assim, que você não vai ganhar dinheiro. Mas também tem uma coisa muito legal, que é uma coisa da coletividade. Porque show de punk rock, geralmente são várias bandas, um ajuda o outro, sabe? Ó, quem vai levar tal coisa? Essa coisa que a gente já não tava acostumado mais, que a gente vai tocar nos barzinhos, né? Já tem a estrutura ali, nananã. Mas, enfim, um outro espírito, resgatando uma coisa da juventude ali, de ir muito com essa coisa de querer deixar um legado, assim, cultural, no sentido de algum dia alguém falar, pô, tinha aquela banda e fama, aquelas músicas, lembra? Enfim, construir alguma coisa de legado, assim. Então, estamos trabalhando. Aos poucos aí, queremos fazer novos clipes. Enfim. E a questão dos clipes que vocês fizeram, desse clipe, no caso do Coach do Fracasso, né? O Cadu, que foi um dos... Isso. O Cadu, ele manja desse rolê cenográfico. Nós temos a sorte de ter o Cadu, assim, no sentido... Não é apenas um bom guitarrista, né, cara? Tem a outra visão do outro lado da tela, né? Porque fazer um clipe, né, é caro, você tem que pagar um profissional, assim. Então, e ele, pô, doou o trabalho dele pra fazer o clipe. E ele é o cara que fala, não, temos que fazer mais, não sei o que e tal. Então, a gente tem a sorte de ter, assim, o Cadu também esse lado profissional de foto, de vídeo, que a gente tem que explorar mais, né? Até ele come o toco da gente que a gente tá enrolando pra fazer outros clipes. Dificuldade, às vezes, de um não pode, outro não pode, não, não, não. Mas a gente tem essa sorte mesmo. E vamos tentar aí apresentar novidades aí num futuro próximo aí de novos clipes, novas músicas pra galera. E como que é, Mauro, assim? Quantas músicas você já tem no Infame? Tipo assim, quantas músicas já escritas? Então, no Infame a gente tem cerca de nove músicas autorais. É, porque no punk rock os nossos, os repertórios geralmente de show de punk rock são curtos, né? Quarenta minutos, uma hora. Então, a gente tem nove músicas autorais, já tem algumas que estão gravadas, aguardando fazer clipe, né? E tem um monte de música, assim, que falta ensaiar, falta fazer o arranjo, né? Mas a gente vai, mas é um processo mais lento. É um processo mais lento, assim, de tocando, de fazendo as músicas, não dá pra gente acelerar muito, colocar muita música, tá? Enfim. Muito bacana. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês aqui, que eu acho que é, eu queria saber, na verdade, é um momento mais marcante. Daí pode ser no individual ali. Tipo assim, um show marcante que vocês fizeram, que você fez, tal, ou um clipe que você fez, ou uma apresentação de live que você fez, alguma coisa que seja marcante pra você. Depois o Flajola fala o dele ali, pensaram, que já pense. O seu foi na live do pé de Flajola. Mentira. É, o show, a gente falou desse de Lavrinhas, acho que foi um show muito, que eu tenho a memória, assim, muito bom, muito bom mesmo. A galera curtiu, não sei se você lembra, eu pulei do pau, foi pra galera, depois não conseguia voltar. Qual que era alto, eu pulei, eu não achava depois onde é que voltava, né? Ficou lá embaixo. Que bom isso aí, velho. Então, esse show de Lavrinhas tem uma memória muito, e tem vários shows, muito, assim, eu lembro de um show também, um Don Juan, que embora o Don Juan pequenininho ali, mas um dia, sabe quando bate aquela energia de público, um show muito legal também, com Laciva, daí, também, né? E as lives do Jorge foram momentos muito marcantes, assim, as três lives, acho que foram momentos muito legais, assim, a gente não esperava, sabe? A primeira live que a gente foi fazer, a gente teve ideia, assim, ah, vamos fazer, vai, como é que põe? Põe um celular aí pra gravar? Só que a gente foi falar com quem? Quem que é o cara que... Rafael, né? Rafael já comentou, falou, vocês estão loucos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Mas assim, o Rafael foi o cara que... É aqui que já montou o SBT aqui em casa. Rafael foi o cara que... Lá da torre, ele mesmo. Eu lembro que a primeira live, vocês foram o primeiro que fizeram a live, né? E era realmente um estúdio garagem, né? Porque era na garagem dele. Na verdade, a primeira live que a gente fez foi no Hotel Barcelos, que o Caio Castro... Isso, sim. Isso. O Caio Castro... Era com uma camerazinha aqui, um outro aqui, aí o Rafael fazia pra mim. O sinal muda, daí eu... Aí daqui a pouco ele fazia o sinal. Uma webcam, aí depois entrou, vamos lembrar, Fino Olhar Produções, Sibeli... Sibeli... Aí foi um negócio... Aí ele fez a garagem, depois foi lá e fez o... Então, eu lembro que na garagem, acho que o Juninho comentou com a gente, falou que eles vão fazer a live lá, e daí precisa... Ah, e daí o Rafael montou um negócio lá, a gente falou, a gente tem umas luzes aqui, a gente pode ajudar também, a gente pegou, as luzes pegou um monte de coisa, levou, levou lá no estúdio de garagem que era ali pra cima da saia ali. Chegamos lá, a gente olhou, estrutura toda montada, a luz, nossa, guarda nossas canhão de luz, aí o cara colocou move, o cara colocou uns move, um negócio assim, uma grande fumaça, aí eu lembro que foi o primeiro contato que a gente teve lá, e daí depois eles mudaram, né, pra cima do Dono Sabor, daí a gente fez... Onde teve um icônico treinamento do... A gente fez três lives lá? Zero live pra caramba, zero live pra grande live, zero live, zero na antiga casa do Juninho, Ah, sim, mas ali, só ali na... em cima do Dono Sabor, a gente fez três lives, a gente fez três lives, e a gente fez duas gravações, e a gente fez uma gravação do Algeblanc, que a gente fez uma gravação. É, foi... Vocês foram... E o Frey, acho que sozinho, ele foi o que vai aparecer lá, porque era Suas, era do Léo, o Álvaro também, porque foi da Rota, foi do... Ele participou da Nossa, participou de uma Nossa, depois ele fez Sonora, é... E o Mauro apresentou todas. E o Mauro apresentou todas. O oficial. Ele fica dormindo, ele é... Ele que queimou, ele que queimou a máquina de café. É, a máquina de café. Saltosa. Saltosa. Saltosa a máquina de café. Então, você, show de lavrinhas, foi... É, lavrinhas, assim, de show marcante, e com o Juninho, acho que as lives foram momentos muito... Foi uma experiência muito legal, né, cara? E o Rafael, o pessoal do Fino Olhar, fez tudo com muita qualidade, assim, então você, putz... Saudades, inclusive. O tipo de comunicação, assim, que a gente não imaginava, né? Pô, meio que se falar assim, eu tô fazendo um DVD pra galera. Sim. É. Foi um momento muito legal. Foi, na verdade, e dos três projetos que a gente apresentou na Aldir Blanc, dois a gente fez com eles, né? Foi. Dois com eles. Dois a gente fez com eles, que era... É, dois e meio, né? Dois e meio. Porque a gente fez os dois, a gente fez o... A gente fez uma live, uma live de cinema, né? A gente fez uma música de cinema lá. Aí a gente fez o acústico no auditório, que também foi o Rafael e o Fino Olhar que fez. E a gente usou o áudio da nossa live pra fazer o terceiro projeto que a gente gravou. A gente fez quatro também, né? Porque a gente fez um pro auditório. No mesmo dia. E no mesmo dia a gente fez um pro auditório também. É. Em troca do pagamento, não... Mentira. E daí a live do... E lá no... Com eles a gente fez a live do... Correio. Do Correio. A gente fez o sindicato do Correio. Ah, eu lembro. A gente fez a live do sindicato do Correio. A gente fez a live... Natal. Da garagem, a live de Natal. Vocês fizeram que foi também uma entrevista num programa que era meio uma live, não era? Alguém entrevistou vocês em algum programinha assim? Ah, foi. A gente fez live lá em Pinda, lembra? A gente fez com... A gente fez live lá em Pinda. Verdade. Que é a live do... Do Rafael Cavaleiro, lá do... Inclusive, encontrei o Rafael em São Paulo hoje. Impressionante, cara. Tava em São Paulo, daí eu fui lá na Cinemateca fazer uma reunião e tava tendo um evento da Globo lá, o Negritude. E eu parei o carro assim, tava esperando o porteiro vir pra conversar. Falei, cara, vim aqui fazer uma reunião e tudo mais e tal. E eu olhei pro lado assim, cara, tava vindo o Rafael caminhando assim, tranquilo. Aí eu olhei e falei, mano, esse cara não é de Campos, cara? Aí a menina que tava atrás comigo lá, Silmara, que trabalha comigo, e ela falou assim, não, ele é de Taubaté, o Pinda, alguma coisa assim. Ele cantou no auditório, Porque ele foi contratar, ele cantou lá, não sei o que, é o Rafael. Eu não sei, ele nem... Rafael Cavaleiro, a gente fez a live, a gente fez duas lives com ele, na verdade. A primeira, a gente fez uma, nossa, antes da pandemia, tal, eu acho. Na casa lá. que a gente fez uma entrevista, tal, era um programa bem legal, e aí depois ele montou um outro estúdio lá em Pinda, chamou a gente de novo, daí a gente foi, daí já era com o Juninho, tragou os rolês dele. Não, mas foi legal demais, um abraço pro Rafael Cavaleiro. Deixa eu ler os comentários aqui, tem bastante comentário aqui, Cadu Esqueavo, The Jordans, a The Jordans verdadeira, tem que saber o hino de Campos. É, eles não sabem, então é só nós. Roberto Bativa tá aí, um abraço pro Roberto Bativa, o Gilão falando aqui, ó, sexta-feira estaremos lá, e tá falando que camiseta ideias mais criativas, meu amigo? É qualidade, é qualidade, os caras, pensa em todo mundo. Ó o Juninho, já foi, posso pedir um uniforme de trânsito? Mão de vaca. Eu acho que tem camiseta da Patrulha Canina lá. É o que chega mais perto, eu acho. De polícia, talvez, mas posso. De polícia, é, tipo, a gente tem camiseta de polícia, pode ser. Pode ser o DSV também. Minetworks, tá muito longe. O Rubens aqui, ganha uma baqueta, sempre bem-vinda. São duas. Não foi dessa vez, o Rubens Gonçalves, ô Rubão, parabéns aí, Tiago Fremal e Flajó, top essa noite de entrevista. Rubão, a gente quer você aqui também. A gente quer. Falar sobre a época de Opus 6. Ah, o Rubão tem história, porque ele cantou sertanejo com o pai dele. Sim. É verdade. Bem lá atrás ainda, no rolê, tem fotos ainda. Lucas Silva, Flajola lindo. Beijo, Lucas. Vai dormir com ele hoje. É. Vai ser o jeito. Leva o Mauro junto. Alberto Júnior, tá aqui, Alberto Júnior, irmão da Pica-Pau. É mais conhecido como Galileu, é isso? Galileu. Galileu, Alberto Júnior. Um abraço pro Galileu, que ficou comigo na USP. Olha. Ele terminou, eu não. Mandou aqui, Caju. Caju, era o meu apelido. Porque tinha um companheiro lá, que era o Mamão. É o Rodolfo. Salada mista. É o Rodolfo, não sei se vocês conhecem o filho do professor Edaí, Rodolfo, que toca baixo, inclusive. Aí a gente foi morar no mesmo apartamento lá, e tinha o Mamão. Aí tinha um rapaz que foi apresentar, esse aqui é o Mamão. E esse quem é? Caju? Aí ficou. É um apelido lá do nicho do pessoal da USP lá, abraço Galileu, abraço Mamão. Abraço pra salada de fruta em pé. Castanha. Mamão lava a outra. Cadu esquiavo, Mauro é foda. Você joga uma ideia na mesa, ele surge com letra, melodia, poeta. Esse Mauro é zica. É zica mesmo. No Festival da Viola, você fez a música também? É, Mauro, o Festival da Viola. Coisa linda, hein? Vai participar de novo, Mauro? Vou participar, porque na última edição do Festival da Viola, o Frey resolveu o meu problema. O Frey era jurado lá, eu sei que ele foi parcial, mas eu tô dizendo assim. Eu ficava bravo de perder, né? Triste. Embora eu sempre goste de entrar, compor uma música e apresentar minha música lá. Aí, o que que aconteceu? Dessa vez eles deram o prêmio até o quinto colocado. Aí eu peguei meu trofézinho de quinto, fiquei feliz. Então qual que é a solução? O pessoal dá pro troféu até a posição que eu tiver. Eu peguei meu trofézinho de quinto colocado, vamos fazer o seguinte então esse ano, vamos combinar aqui, eu faço um troféu só, você ganha. Não, beleza. Por favor, que é caro fazer troféu. Eu não sei se você lembra, teve um menininho que ganhou um troféuzinho de participação lá, porque ele tocou, ia tocar com o vô dele, o vô dele não apareceu e tal. Aí ele tava no palco assim, felizinho, né? Ele falou, eu posso ficar com esse troféu? Falei, pode, cara, é seu. Falei, nossa, é meu primeiro troféu. Falei, esse aqui é o meu também. Gostou de chorar. Gostou de chorar. Eu e ele. Foi, cara. É bonita a cena, bonita a cena. Mas eu gosto de... Foi lindo. Eu gosto desse desafio de compor a música, por exemplo, no nicho, eu acho que não tem gênero melhor pra narrar uma história do que o sertanejo, né? O gênero narrativo. Então eu gosto dessa tentativa de contar uma história por meio do sertanejo. Obviamente que eu não sou do gênero, não sou um violeiro exímio, então às vezes a gente fica devendo ali na... Mas eu gosto de apresentar, e tenho feito isso também agora, eu sou metida destra, feito isso também nas marchinhas, né? Estão começando a fazer marchinha também. E o que é mais fácil de compor? Marchinha, música sertaneja ou punk rock? Punk rock. Eu acho que é o gênero que eu acho mais fácil. Tipo, não sei se compõe bem ou mal, vamos falar assim. Mais fácil é uma estrutura que a gente está mais acostumado, né? O sertanejo, é... Justo por ser um gênero ali que você não está tão... Né? Você tem certeza de dificuldade, e a marchinha é difícil. A marchinha é um gênero conciso. Né? Você tem que ser bem conciso ali na sua letra, né? Um refrão que pega, uma letrinha que conta uma história com poucas... Então, a marchinha é mais difícil. Eu acho mais difícil. Você consegue pegar o momento. Não que as outras não conseguem. É. A marchinha, você tem que pegar uma coisa ali que a gente já está vivendo naquele exato. Ainda tem que ter uma temática muito presente. Específico daquele... Ah, naquela semana rolou alguma coisa que a pôr... A marchinha é meio que uma crônica, Isso. É. A marchinha é o que mais tem dificuldade. Dá dificuldade. Mano, não é... Isso aí que você fez do Frajola, né? Essa composição que você fez. Será que dá uma marchinha? Dá. Dá uma marchinha. Dá. Certeza. Josimar Rodrigues, cara, eu fui num show do Infame... Eu fui num show do Infame e queria muito ter registrado o Sr. Mauro tomando um capote monumental depois de ter pisado no repertório que cantava no chão. Não é um capote. Isso eu vou explicar porque tem um negócio, Jô, que acontece. Ele aprendeu com o Diego Sieg. É. Eles fizeram um show. O Submídia fez um show. Esse eu me lembro muito bem. Ele fez um show, cara, que eu falei, esse cara é retardado. Muito louco. Aqui no Gazebo, antigo Gazebo, né? E aí, na última música, ele me pula em cima do Batera. Mas não era um pulo, cara. O Batera tava tocando. Ele tava tocando lá no momento, terminando a música, o Diego me vem e me pula por cima dos tambores e cai no colo do Batera. Mano, aquilo ali pra mim... O Emílio, né? O Mauro... O Emílio. Cai no colo do Emílio, né? E o Mauro, ele tentou reproduzir essa cena. Ele me contou isso aqui nos bastidores. Eu tô chorando, né? Ele tentou, né? Ele tentou reproduzir isso nos bastidores. Eu dei uma pisada na folha do repertório com uma perna. Tem uma música que a gente faz assim, Arnaldo Antunes, vê se fala pra mãe... Aí, no Arnaldo Antunes, eu dou um chute pro ar, assim. Quando eu dei um chute pro ar, apoiei na perna de apoio e ela tava pisando no repertório. Falei... Cai de costas. O repertório derrubou a banda. Mas no punk rock tá valendo. Valendo. E do chão, ele continuou. Ele fazia parte do choco. Arnaldo Antunes fala pra mãe. É, que é uma música que faz um diálogo com uma referência. A televisão, né? E a gente fala assim, a televisão me deixou burra, a internet um pouco mais. Parece que o mundo vai pra frente e me empurra para trás. Aí o refranjão chega, Arnaldo Antunes, esse fala pra mãe que já não dá mais, já não dá mais, não dá mais. E eu vou ir pra trás. Vê se fala pra mãe que a minha TV tá mais esperta e eu mais burro que há três décadas. Então, aí o Arnaldo Antunes tem um chute que eu caí. Caraca, que demais. Muito bom. É realmente, é um poeta. Ó, o Cadu tá falando que você fala das datas do show da infâmia. Pô, dia 22 de outubro, inauguração do novo Star Burger, que agora pode falar porque ele vai patrocinar. Vai, vai, vai. Dia 15 de novembro a gente tá acertando os detalhes pra tocar lá na Toca da Ponte. Toca da Ponte na Proclamação da República. É, 15 de novembro, vai ser uma quarta-feira com algumas outras bandas de Campo de Jordão também, mas ainda estamos fechando a programação. É bom que, é bom que assim, dia 22 de outubro eu vou lá comemorar o meu aniversário, dia 15 de novembro a Ana Lúcia vai comemorar o aniversário dela. Ó, então. Tem programação mesmo. E dia 25 de novembro a gente vai tocar no Garage, lá em Tabaté, Garage 51. Vai ser um show, talvez no futuro que vocês vão falar assim, ah, qual show marcou? Espero que seja esse, que é um show que nós vamos tocar com uma banda que se chama Dance of Days, que é uma puta banda do punk rock, do underground. E a gente vai ter o prazer de estar lá, né. Então, dia 25 de novembro. Então, estamos dia 20. E com os jojos, com os jojos a gente tá com aquela, sabe aquela agendinha assim, evento fechado, evento fechado. A agenda fechada. É o Roberto Carlos, né, é uma vez por ano só. Evento fechado. Quando tiver live, aquele miguezinho que o pessoal dá. Então tá, 22 de outubro, então, vamos recapitular aqui, 22 de outubro, o Star Burger, o domingo, o Star Burger, dia 15 de novembro, uma quarta-feira, isso mesmo? Isso, na Paca da Ponte, que é o feriado, e dia 25 de novembro, é um sábado, lá no Garage 51. Muito bom. Queria só dizer que no dia 20, no dia 22, vai ser o Star Burger, então, e no dia 15, lá na Toca da Ponte. Toca da Ponte. Queria dizer que vocês estão fechando bandas, não sei que tipo de banda vocês vão fechar, a Tardes está disponível, caso vocês queiram nos chamar. Não tocamos punk rock, mas pode chamar. Não brinca com o coração da gente. Não, não tô brincando com o coração, tô falando sério, tá registrado aqui, a Tardes está disponível, mesmo porque a gente ainda vai te fazer um convite, mano. É, a gente vai te fazer um convite para o dia 1º de novembro. Josimar vai entregar na sua casa o convite. Dia 1º de novembro aí, e a marca na Tardes. Você sabe que a Tardes, a gente, às vezes, não pensa na Tardes em alguns eventos, por a mesma razão que o Lassiva, às vezes, não fica meio, o Frey está no nível acima, a gente fica, pô, não vamos ficar incomodando o Frey de chamar para tocar, não tirando o Renato, tá bom, vamos chamar o Renato. Você diria que a Banda Tardes é arrogante ou não? Ouvimos isso. Ouvimos isso, ouvimos isso já. A Tardes está no nível de profissionalismo, a gente tem que reconhecer isso, assim, o trabalho de vocês, de construção de show, de que a gente, às vezes, pô, não vamos para a Tardes para fazer uma parada que pode ser, sei lá, underground, é, ou não tão, não tão esquematizado quanto vocês estão acostumados, mas vocês são dispostos para o dia 15, chama, só chamar, só chamar, só fazer o convite que a gente vai. Então beleza, farei, então tá bom. É feriado ainda. Ó, e dia 1º de novembro coloca na agenda que você vai fazer um negócio com nós também. Dia 1º de novembro. 1º de novembro eu vou fazer um negócio com esse negócio. Vamos fazer, vou aumentar um pouquinho mais, vou fazer uma suruba grande. Então tá bom. Então a gente vai, eu, você, a Banda Tardes e mais uma galera. Luiz Henrique, acho muito legal ver essa galera que sabe compor, um dia chego lá também. Eu também, Luiz. Mauro, qual que é a dica? Ô, Fajela, você compõe? É só esse daí pro bora. Se eu, pra ser sincero, eu já pensei, já, tipo, eu me cobro porque às vezes eu não escrevo e eu esqueço a memória. Mas eu tenho ideias, algumas coisas eu cheguei a ter, abri um arquivo lá no meu computador e salvei, eu penso um dia trabalhar isso. Conheço alguém que também fez isso. Inclusive foi cobrado ontem. O cara fica me cobrando porque eu falei uma vez, ah, eu escrevi umas cinco músicas aí, eu tenho lá, mas eu nunca vou ter que ver. Pelo estilinho do Thiago, você vai, o cara vai ficar com um papinho assim, ah, eu tenho umas músicas. Aí a cara vai mostrar, você vai ler uma puta música. Ele abre, eu não vou ler uma puta música, ele vai ter guardado, porque o cara é fofo. Vou fazer o seguinte então, essa semana eu vou mostrar as músicas pra você e você me fala. Aí eu conto melhor. Eu não vou mostrar pra Ana Lúcia porque a Ana Lúcia é suspeita de falar. Então, porque a Ana Lúcia, porque a Ana Lúcia, nem a Ana Lúcia sabe não ouvir as músicas. Ninguém, 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 absolutamente ninguém. Tá anotado aqui, eu vou ouvir. Ele vem dentro da letra, você vai ter que explicar pra ela. Que época que foi essa letra? Não, é o legal que eu deixo aqui. Não, é nada sobre amor, não. Por isso que eu fui pro punk rock. Chuta tudo. Fazer música de amor é complicação. Vai ser o meu presente de aniversário, por favor. Muito obrigado. Olha só que apresentação. O Galileu falando aqui, Mauro Caju, você deveria fazer um som sobre a vida de aluno de filosofia? Um aluno de filosofia na USP, foi um tempo curto, mas porém de muitos ensinamentos. Na USP foi a música? Você foi fazer ou não? Não, foi filosofia. Eu não vivia. Então, você fez música também, não fez? Você prestou vestibular pra música? Prestei vestibular pra música na Unicamp. Na Unicamp. Tomei um pau. Eu lembro dessa história, porque ele me contou essa história. Tomei um pau bonito. Você foi fazer o negócio, se você quiser contar um pouquinho. Mas cara, sabe quem tava fazendo no dia? Até lembrar dessa triste separação que houve nesses dias? Sandy e... Sandy e Júnior. Sandy e Júnior que separaram. Sandy e Júnior. A Sandy e Júnior que é filha do Estãozinho Chororó. Separou do Lucas Lima. Separou da família Lima. Que dizem as más línguas que tá com... Tá com o quê? Que separou por causa de um peão aí. Do Alex. Não. Tá com o Chico. Chico. Não. Paulinho e Vilhena. Capaz mesmo, né? Mas isso é fofoca. Não, não. Não, não. Paulinho e Vilhena tá casado. E ele, inclusive, publicou lá. Falou que ele... As coisas... Foi um momento legal da vida dele, mas que ele tá feliz com a esposa dele, que não sei o quê. Ele postou. É fofoca mesmo. Eu gosto de fofoca. O Léo Dias está errado nessa. Mas que história está no Unicamp? Então, o Lucas Lima um dia tava fazendo a prova também. Sim. E eu fui, sabe, totalmente sem noção de fazer essa prova. Porque eu fiz umas aulinhas com o Marquinho do Excalibur. Uma aulinha com o Marquinho. Uma aulinha com o Marquinho. Uma aulinha da minha parte. Porque ele dá uma puta aula de... Falei tudo de partitura, tempo, não sei o quê e tal. Fiz aulas também com o Rivanil do lado do fórum. Violão clássico. Mas eu não era muito... Como se diz, disciplinado no treino. Aí você chega na Unicamp e a prova é uma loucura, cara. Os caras vão fazendo... Tipo, a prova é narrada. Daí, de repente, o cara fala assim. Tinha uma questão que era assim. Imagina a narração. Você não é já? Você puder... A questão assim, o cara falava... Amor, imita passarinho pra mim. Daí ela fazia... Amor, imita de novo. Qual a escala que tá esse negócio, não sei o quê. Era um negócio... Doido. Doido. Daí, daqui a pouco, o cara falava... Estamos aqui entrevistando o DJ, não sei o quê. Faz o som aí. Aí você tinha que transcrever o tempo do que ele tava fazendo. Entendeu? Um negócio doido, eu não sabia fazer nada. Daí chegou um dia também que tinha a prova prática, tinha que tocar uma música que você levava, eu levei a música facinho lá. Aí o cara, agora você pega uma partícula e toca. Aí eu fui... Não tô enxergando direito. É, meu óculos. Aí ele falou, acho que você não manja muito, né? Não, não. Eu vou tocar uma música e você improvisa em cima. Daí ele falou de novo, acho que você não manja muito, né? Foi, eu posso cantar? É. Pra cantar, escreva a letra agora. Eu acho que bem sabia aquele primeiro professor que falava, canta. Vai tocar, não. Mas enfim, não deu certo a música. Então, o Luiz Henrique falou aqui que ele queria ter esse dom de composição. Então, que dica que você daria? Tanto pro Luiz Henrique quanto pra mim. Pra mim, não é bom. Pra nós. Uma dica que você daria sobre composição. O que que te inspira? E entra na pergunta que o Cadu fez também. O que que te inspira nas composições? Como é que você busca inspiração? Como é que você... Como é que é o processo de composição? Cara, eu acho que a composição é, às vezes, uma... Pra mim, basicamente, eu preciso ter uma ideia central. Igual eu falei. Por que o Frajola, eu considero ele como compositor? Porque ele deu aquela ideia que depois gerou, tipo assim, todas as outras frases da música tão relacionadas com aquela ideia. Porque daí é uma questão de trabalho de linguagem. Você vai fazendo simetria, rima. Então, eu normalmente parto de uma ideia de letra. E daí, às vezes, eu tento fazer a base no violão. Ultimamente, eu tenho tentado usar mais parceria. Dá mais com a banda infâmica. Levo lá. Às vezes, o Cadu faz uma base, eu faço a letra. Mas eu acho que a questão de composição é mais a gente ser destemido e tentando e mostrar pros amigos, né? Porque daí a gente vai vendo, pô, às vezes os caras falam, pô, isso aqui não é tão legal, isso aqui não ficou bacana, pô, isso aqui ficou da hora, né? Porque a gente não vai fazer sempre músicas boas, sei lá, eu fiz muitas e só algumas hoje tenho coragem de tocar pra frente, né? Então, acho que é isso. Ter coragem de fazer, mostrar pra um amigo, às vezes o amigo dá uma ideia que complementa, que, pô, isso fica mais legal assim. Eu gosto muito, eu gosto muito da parceria também, sabe? Já fiz parceria com o Juninho, nosso amigo mesmo de Gigi, tem uma letra dele que eu fiz a base e dei umas mudadas na letra, ficou legal. Recentemente fiz uma música, mandei pro pessoal do Sonora, né? Pensando na voz do Dinho, do Preto ali, do nosso amigo Bruno. Dinho Branco. Enfim, eu não tenho muita lição pra dar, só acho que realmente não pode guardar pra você. Entendi. Já comecei errado. É que nem um peido, se você guarda, faz mal. Já comecei errado. Ainda mais no caso do nosso Thiago aqui, que tem colegas e amigos tão tão bons. Você teve a sorte, além de ser muito talentoso, encontrar uma equipe muito fera de músicos, de saber trabalhar essa equipe, né? É, eu confesso que a galera que trabalha comigo hoje... E você tem esses caras, você põe a música na mão deles, eles vão te dar a real, vou falar isso. Não, Thiago, ele esconde o ouro, vou falar a real pra você. A Analúcia pode ser que como se eu toque de uma maneira meio... Não, ela vai, ela vai, com certeza. Analúcia é crítica pra todo mundo. Mas a Analúcia tava junto quando rolou o convite pra gente poder fazer a participação no Festival da Viola, que a gente fez, né? Inclusive, você... Foi espetacular a apresentação de vocês. Aquela, o que o... O roteiro. O roteiro todo o Thiago que escreveu. Sim. Escreveu em Tova. Então, assim, ele esconde o ouro, ele fica, ele chegou lá, ele mostrou o negócio, eu tinha escrito o negócio, eu vou nem mostrar o que eu fiz. Isso aqui é o que vai acontecer. É isso aqui. E ele fez tudo. Ele fez tudo. Ah, sim, sim, sabe? E aí, né? Analúcia tava presente lá, ela não deixa mentir, né? A gente quase deu na cara dele, né? Acho que a composição é meio como filho, né? O cara tem um ciúme, né? É, não é. A minha questão é nem ciúme, a minha questão é vergonha mesmo. Sabe o filho que nasce... Tô torto? Sim. Você fala que você não quer mostrar pro mundo, não? Não, sabe? Não é meu. Meu filho é feio, você fala. Não, rapaz, seu filho não é feio, seu filho é diferente. seu filho é feio. Seu filho é diferente, mas aí... Aqui, o Josimar mandou aqui, ó. Falando de música com o Rafa Cavaleiro, né? A área de VIP Produções, que foi quando a gente fez lá, então, o programa. A área de VIP Produções, falando de música, era o programa, exatamente. O Josimar buscou isso. Ó, o Juninho mandou um abraço aqui, acho que ele foi dormir, porque, né? São cinco pra uma da manhã, o rapaz... Eu acho que amanhã ele acorda cedo, né? Tem que pintar as lambadas amanhã. É, nem de acordar. Nem de acordar. Nem de acordar. Menos de ser saudoso. É. Cadu esquiava aqui, ó. Falou, ele pulou na bateria. Foi em 2005 no Gazebo. O Diego. O Diego. Aí tava, o Cadu tava lá. Ó, o Galilão falando aqui, ó. Caju, você lembra das versões das músicas de missa em inglês ao som de trombone de vara do Tomita e baixo do Mamão? Nossa. É. Tomita tava lá. Como é que é? É, Tomita morava com a gente, a gente... Eu fazia a base no violão, o Mamão com o Rodolfo no baixo e o Tomita tocando trombone de vara no apartamento do... Você pensa o síndico. Uma ótima aglística. É, lá é a ligação. É, começar a ligação já. Vocês estão loucos. Mas que hora que vocês queriam? Uma hora, três horas da manhã. Eu escrevi um negócio aqui. Peraí, já vem cá fazer um negócio. Aí era música de missa em inglês? Eu não lembro. O que vocês usavam, cara? É, USP, né, gente? USP. Eles não usavam nada. Usavam a atividade. Olha lá, ó, o Cadu falando aqui, ó. Tá fechado o dia 15, então. Bora. Adriana Moraes, dia 15 de novembro, vou lá comemorar meu aniversário. Minha mãe faz dia 18, então dia 15 ele tá lá. Josimar Rodrigues, visitarei muita gente boa por esses dias. E claro, serão contratados à moda antiga, por carta. Aguardem, é. Sobre o nosso convite do dia 1º. Tudo carta. Então, selecionamos 10 pessoas, né? Foram 10 pessoas. A gente mandou um teste ontem, a Ana Lúcia falou, nossa, nós estão formais. Muito formal demais. Aí eu fiz um texto hoje, assim, tipo, e aí, mano? Beleza? E aí, Joe? Fechou o dia 1º? Nós? É, e o Gabriel falando aqui, ó. Parabéns, galera, é uma honra, é um orgulho ver Campos do Jordão ter pessoas tão incríveis como vocês todos aí. Parabéns novamente. Valeu, querido. Valeu, abraço. Então, falando sobre Campos do Jordão aí, Fajola, nos diga uma coisa. O que você pensa da cena musical hoje em Campos do Jordão? Então, você que tá vendo a infâmia de fora aí, né? A gente também vê, mas a gente quer ver a opinião de você. Vê a infâmia aí com a Autoral, os alquimistas sonoros com a Autoral, né? E outras bandas que fazem cover também, a questão do Jones. Como é que você vê a cena musical de Campos do Jordão hoje? Léo Schmidt e Walter Lima com a Autoral. Tá na galera do Autoral bastante aí. Só respondendo a outra pergunta anteriormente, do show marcante. Ah, é, show marcante, é verdade. Só pra finalizar. Acho que o momento marcante, que eu lembro, foi da primeira audição. Foi a primeira vez que eu subi no palco, né? Pra tocar o baixo. Na Biscaito? Na audição do Biscaito. Aliás, parabéns ao Biscaito, porque eu via que dava trabalho pra caramba fazer, porque era muita gente, muitos alunos, tipo, lotou o espaço cultural, né? De pai, mãe, tio, cachorro, vai todo mundo nesse dia, né? Ah, com certeza. Então, até pra mim, foi o maior público que eu toquei também foi nesse dia, porque tava rotado, né? Tinha gente pra fora, né? De familiares, amigos, então. Então, ali foi um momento marcante, foi a primeira vez, então, acho que foi bem marcante, assim. Que eu falo, eu era feio e vergonhoso, né? Hoje eu sou só feio. Feio de um pouco da vergonha ali, né? Que foi a primeira vez, tal. E marcante, realmente, acho que as lives foram bem marcantes, né? Porque, assim, a gente meio que brincava com a música, né? Era bem... Então, ali, tocar com toda a estrutura que o Rafael, né? E as meninas do Fino Alhar proporcionaram, né? Então, assim, foi algo bem diferente. A gente teve um dia de profissional, vai perto do profissional, semi-profissional. Então, a gente foi algo bem... Que separa histórias, assim, né? Então, ali foi um momento... Divisor de águas. Divisor de águas mesmo. Foi bem marcante. Com a relação a essa cena autoral, né? E das bandas de campos, eu acho que tá num momento muito bom. Eu vejo muitos músicos bons, muito... Autoral eu acho muito legal. É um negócio difícil. Você fazer cover já é difícil, né? Mas já tá pronto, né? Já tá pro real. Mas você fazer bem, né? Já é difícil, né? Você pode fazer um coverzinho, mais simplesinho, mas fazer um cover bem, igual vocês fazem, né? E a música autoral também, compor, né? Peraí, eu... Pensar eu penso umas coisas. Eu tenho vontade de escrever, mas realmente eu não paro e escrevo. Tem que... Até serve pra mim também isso. Parar e escrever. Porque tem ideias. Ideias tem, mas... Para de tomar café, cara. É. Vou lá, eu vou no café, ao invés de ficar fazendo olo. Escreve uma música, um trecho. Vou mandar umas ideias pro Mauro também, que tem lá. Quem sabe ele também dá andamento, né? Então, mas assim, eu vejo um cenário muito legal, tanto do autoral, como dos covers, muito bem executado, né? Os caras que... Pô, os caras que continuam. Isso é... Acho que é a persistência, né? Porque difícil é. Mas você vai persistir. Você vai parar? Vai persistindo, né? Eu tô persistindo, não sei tocar nada até hoje, né? Então, assim, os caras que estão num nível, assim, muito bom, como vocês, o Sonora, faz um cover, né? Cada vez tá melhorando. Assim, muito próximo. Não, cada vez tá melhorando? Não, não, cara. Eu escutei o Sonora esses dias, eu falei, meu, tá melhor do que o Capitão Inicial. É. Rapaz, o Carlos não pode cair do pau. O Jim desafinando, ele já tá ruim. É, não, eu falei pro Bruno que a próxima música, assim, tirar é Bohemian Rhapsody, do Queen, mas na versão do Capitão. Ah, daí você acha o dia. Mas tira igual. Mas tira igual. É. É. É o cover. Mas, eu vejo muito, muito positivo, né? É. E tantos espaços, né? O Parque Capivari, que vocês tocaram lá, Outro lugar legal, a gente teve o prazer de tocar lá também. Vocês tocaram lá também. O que a gente fez no museu lá também foi legal pra caramba, né? Tinha um público lá legal que cantava junto. Então, assim, é tudo daqui mesmo, porque é o Jordão, né? Tudo que tá aqui mesmo. Existem alguns outros lugares também que estão abrindo pra bandas aí, que a gente não vai falar o nome porque não tá patrocinando a gente. Mas, o Star Burger... É. O Star Burger é um deles. O Star Burger é um deles. Tá patrocinando. E a gente tá aceitando os patrocínios aqui. Os patrocínios, por enquanto, eles estão na permuta, né? Estão na permuta, claro. Então, mandar quatro lanches pra gente aqui. Quatro, não, cinco. Tinha que ser oito, né? Dobra. Manda um seis lanchinho pra gente aí. Pode ser cheeseburger normal aí, que enfim, a gente já vai falar do Star Burger toda semana. A gente vai falar que a boca cheia. Quatro pra mais aqui, mais dois pro pessoal que tá aqui na produção aqui. Então, seis hambúrgueres, acho que dá? Dá ou... Dá ou... Olha lá. Seis hambúrgueres, tá top? Manda oito hoje. Seis hambúrgueres aí, tá top. A gente já começa a falar de vocês aí o resto da semana, o resto do podcast inteiro, toda semana. Seis hambúrgueres, alface, dois molhos especiais. Cebola picles e um pão com gergelim. Aí você pode mandar aqui que a gente vai comer aqui e falar o Star Burger. É, mostrar. É, Star Burger. A gente só tá vendo Star Burger hoje porque o senhor Mauro fez a gente falar, né? Sim. Pô, e tanto que você falou do lanche, eu lembrei de uma história. Manda. Quando a gente saiava com a semínima do rock, depois virou a rota do rock, né? Tinha os intervalos do café. A gente saiava ali, né? Perto do costinho. Então a gente ia até o posto. Então o Juninho, que já foi dormindo, talvez ele veja depois, sempre pegava aquele sanduíbo do posto que põe no micro-ondas, vira aquele x-papelão molhado. Então também era muito risado na hora do café, vendo ele toda vez pedindo aquele hambúrguer papelão molhado. Não, é igual do Star Burger. Não, o Star Burger é um excelente sanduíche. Mentira, eu não comi ainda, não. Eu não sei dizer. Eu também não sei dizer. Eu também não sei dizer. Não, é bom, é bom. Mande para nós, a gente vai falar. Mas assim, o meu paladar, ele só funciona a partir do terceiro. Primeiro, assim, vocês estão ligados, né? Que o Frey tem esse problema, né? Tem. O Frey tem esse problema de não ter fundo. Aqui, o Gilvão falando aqui. As lives na pandemia foram bem importantes. Um momento de descontração no meio do caos. E o Gilvão, do Ideias Mais Criativas, ele patrocinou várias lives também, né? Sim. Então, o Gilvão também foi peça importante também das lives. O cara está ali fazendo as lives e tudo mais. Tem toda uma estrutura por trás. Tem os patrocinadores, né? Os jogadores que vêm, né? Porque é um custo, né? Sempre tem um custo ali. Exatamente. E ele acompanha, ele assiste, ele comenta. É o cabelo participativo. Ideias mais criativas, então, ajudando a gente a entender sempre. E agora aqui, com o Nerd Musicast. Opa! Olha que show de bola, né? Bom, nós já estamos encaminhando para 3 horas e 43 de live. Isso aqui é recorde. É recorde. Faz palmas, né? Eu quero ver o nascer do sol. Eu quero ver o nascer do sol. É recorde, rapaz. É recorde. A gente teve recorde de tempo hoje. A gente teve recorde de audiência. A gente teve recorde de inscritos no canal. Rapaz, isso só é possível por causa de Mauro e Fragiola. Mauro e Fragiola. Ou Jogios. Nós tivemos... Sorteios, recordes. Recordes de sorteios. Sorteios de prêmios. Ganhamos CD. Ganhamos CD. A gente queria fazer uma reclamação, inclusive. Ó, Banda Tardes. Ana Lúcia Biscoito. Rádio Star, Léo Schmidt e Walter Lima. Não trouxeram nada para a gente. Todos vieram aqui. Não trouxeram um mendoim para a gente. Chegar de mão vazia. O Walter reclamou do café que não tinha. O Walter reclamou que não tinha café na luz. Ele reclamou que não tinha comida. O João falou que só tinha água na vez dele. Rapaz, a gente ganhou um presente aqui. A gente ganhou um CD. Cada um ganhou um CD aqui. Aumento ilustre que merece. Fox Soldiers. Fox Soldiers. Aqui, ó. Os caras deram palheta. A partir de agora, todos os participantes, os convidados que vieram aqui. Quem ganhou uma palheta, vocês dois? Quem ganhou uma palheta? A gente já treina já. Treinar um entregamento da palheta. Para a gente poder retribuir isso, esses livros aqui foram doados para nós aqui do Sebo Jordão. Sebo do Jordão. É aqui, que fica aqui do ladinho aqui, ó. Sebo do Jordão. Então, excelente. Então, nós temos aqui, ó. Esperança para a Família. Um Caminho para um Final Feliz. Nós temos Caminhando de Maria José Ávila. Nós temos Sonhando de Maria José Ávila. A Torra Jordanense, né? A Torra Jordanense. Tem o Santo Antônio dos Três Macacos, que também é a Torra Jordanense. E a Educação Física e o Esporte na Escola. Nós temos esses livros aqui. Educação Física e o Esporte é para o Fajó. Na escola, não sei. Então, fiquem à vontade aí para pegar um livro para vocês aí, para levarem para casa. Estão Sonhando. Sonhando. Sonhando da Maria José Ávila. Parceira do Benilson, Toniolo. Exatamente. Exatamente, Frajola. Membro emérita da Academia Jordanense de Letras. Isso aí. Então, já que eu moro de a dica, eu vou ficar com isso. Educação Física e Esporte na Escola. O Frajola não vai ser mais o Gerfeld. Vai voltar a ser Frajola. Vai ser Frajola. Obrigado, gente. Obrigado, Alcebo do Jardim. Valeu aí por esse acréscimo cultural que nós estamos levando. Exato. Como a gente está partindo para o fim aqui, não podemos esquecer da pergunta. Vamos só falar dos nossos patrocinadores aqui rapidinho, então. Só lembrando, colégio objetivo, o NIP 100 e o objetivo 51. Então, se você quer 51% de desconto na matrícula para ensino médio, objetivo 51. Se você quer fazer pós-graduação, quero fazer graduação, o NIP 100. É só falar isso daí. Falar que você ouviu aqui no Nerd Musicast, na NET Campus TV, que você vai ganhar 100% de desconto na matrícula na graduação e na pós-graduação. Lembrando que são mais de 40 cursos aqui. Bastante curso. Ou então, para o ensino médio, o objetivo 51, você ganha 51% de desconto. É mais da metade de desconto na matrícula. Agradecer ao Telma Zarope que nos disponibilizou. Que tudo que acabou, que a gente comeu tudo. E café, muito obrigado. Eles que nos alimentam aqui. O Telma Zarope. Até então, é o Telma Zarope. Depois pode ser o Starburger também. Pode nos mandar coisas também. Pode. E agora é a última vez que eu falo Starburger nessa live. Eu falo no fim, não. Tá bom. Pousada Campos de Provence. Agradecer a Pousada Campos dos Holandeses. A Pousada Grand Champ. Agradecer ao Sebo do Jordão por esses livros. Pelo enriquecimento cultural dos nossos convidados. E aos nossos apoiadores do Nerd Musicast, é claro. Quero agradecer aqui aos personalizados da PAN. E no próximo programa vai estar aqui o... O Chaveirinho. Chaveirinho do Nerd Musicast. Aqui, ó. E essa caneca só está bonita desse jeito por causa da Agência Duas Ideias. Os nossos amigos Tom Frequete e Igor Carvalho. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Agência Duas Ideias, por esse logo. Então, se você tem um presente para dar para alguém. Personalizados da PAN, você pode falar com a Agência Duas Ideias também. Você pode criar um brinde para a sua marca. Olha aí, Infâmia aí, ó. Infâmia, Jones, pode fazer caneca, chaveiro, olha aí, ó. Fica a dica. Personalizados da PAN e Agência Duas Ideias. Agradecer também a barbearia Rotondaro, que nos disponibilizou mais um corte de cabelo e um corte de barba, que vai, inclusive, para o nosso Alain Berrola. Vai para ele, o coitado está precisando. Cuidado, Cadu. Cadu está aí, para ele e para quem for da família. E agradecer também, graças ao contato do nosso Frajola. Muito obrigado, Gilvan. Muito obrigado da Ideias Mais Criativas, a Loja Nerd, que tem tudo a ver com esse programa aqui. Então, Ideias Mais Criativas. Lá, nosso amigo Gilvan, que fica no Aspen Wall. Então, rapaz, agora eu vou comprar um monte de coisa lá. Agora eu vou lá comprar um monte de coisa lá e cortar o cabelo na barbearia do Devinho. Bom, agradecer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós recordes de live aqui, há quase quatro horas aqui. O Alain está quase matando mais. Eu saindo daqui ainda vou pegar a estrada ainda. A Lúcia está quase matando nós. A Lúcia vai dormir. Ah, você que vai dirigindo. Eu que vai dirigindo. E é o seguinte, nós temos uma pergunta que nós temos que fazer para os nossos convidados ao final. Frederico, fique à vontade. Vamos lá, doutor Mauro, doutor Frajola. Vamos pensar que vocês pegaram aí e embarcaram dentro da cabine da Tardes e voltaram no passado. E vocês viram aquele menininho lá no sertanejo que a mãe parava na rua. Você, andando com a sua mãe na rua, de mão dada, você encontrar a sua mãe e você, pequenininho ali. Que conselho você daria, Mauro? Fala aquela criança que estava ali. Fala, canta para ele, filho. Mentira, não precisa ser criança. Mas lá no comecinho, Mauro, se você voltasse lá atrás, que conselho você daria para você? E Frajola, que conselho você daria para aquele menino que ficava vendo? Caminhão na beira da busca. Caminhão na beira da busca. Isso vale já também para os novos talentos que vão surgir aí? Eu acho que o conselho que eu daria, se poderia dar algum conselho, para ser mais corajoso até do que fui de me expor mais. Inclusive na questão de composições. A gente fala aqui dessa coisa de mostrar e poderia ter investido mais nesse lado desde aquela época. E de dedicar um pouco mais à música. Em certos momentos, acho que na minha vida, a música acabou nunca sendo uma prioridade, assim. Mas acho que eu deixei de lado em alguns momentos. Eu poderia ter sido menos desleixado em alguns momentos com a música. Então mais coragem e mais carinho com a música ao longo da vida. E não faltar nos ensaios dos amigos. É. Cuidado dos amigos. Esse ensaio até hoje eu não queria ter ido. Revelado. É uma mancha. Bom, o que eu diria... Tinha pensado algo próximo mesmo do que o Mauro disse, né? Que é para ter coragem, arriscar mais, né? Acho que... Sair ali de perto da duta. Sair da duta, né? Não vai dar futuro. Não dá futuro, ninguém. Realmente é ousar mais, acho que arriscar mais. Eu acho que, embora as limitações, eu acabei insistindo até. Porque acho que não já tinha parado lá antes, né? Então acho que de certa forma eu acabei continuando. Então se eu até desse uma dica seria essa. Continue, faça, né? Até uma coisa que o Biscoito, o Biscaito, falou no podcast dele, quando ele esteve aqui, né? Que eu achei muito interessante, né? Ele falou assim, o que você quer com a música, né? Sempre tem a música com você, mas você define o que você quer com a música. Você quer viver disso? Vai estudar, vai dar trabalho. É algo difícil, com muitas profissões, com quase todas, né? Se você quer excelência naquilo, vai ser difícil. Vai demandar trabalho e tal. Mas se você quiser levar como hobby, como algo mais leve, se você quer levar como uma terapia pra você... Muitas vezes eu ia na aula, a gente ficava batendo papo. A gente falava da prefeitura, falava de Campo Jordão. Uma hora e outra tocava uma musiquinha, tocava uma musiquinha e tomava um café. Então acho que funcionava como isso também. Então, de uma certa forma, esteja próximo da música, ela vai te fazer bem. Acho que a música sempre tá perto de todo mundo. O tempo todo, se queremos ou não, você vai estar ouvindo música em algum lugar. Em algum lugar vai ter alguém tocando. Quando é que você não gosta da música? Você vai ouvir a música. Então, que você tenha a música na sua vida e que você arrisque. E se você quer tocar um instrumento, seja pra profissionalizar, seja como hobby, né? Junte perto de amigos que te façam bem, né? Porque o ambiente da música é legal, né? Então eu falo das audições, era muito legal. Eu encontrava outros alunos lá, né? Lá que eu conheci Juninho, conheci o próprio Mauro também, conheci mais. Já conheci um pouco na prefeitura, mas conheci mais. Ensaia nas poucas vezes que ele ia, mas nos próprios shows. Apresentou você lá. Conversando sobre música. Então, sempre incrementou. Então, a música nunca fez mal. Então, ela faz bem. Então, siga ela de alguma forma, tenha ela sempre próxima de você e se arrisque. Continue fazendo. Vai ter críticas? Vai. Continue fazendo. Vai ter gente que vai te apoiar. Pode ter certeza. Show de bola. Muito bom. Terminando os comentários aqui. Rubens Gonçalves. Opa, vou aí com prazer contar toda a história da minha vida de sertanejo. Opa, vida de sertanejo, vida de rock, conta tudo. É, meu filho. Josemar Rodrigues. Sai fora, eu fui aí, só tinha água aí, velho. Se chamar de novo, eu penso em levar algo. É, coitado da Paloma. Não, não vamos chamar de novo. Não sei, ainda vamos chamar. Eduardo dos Santos. Boa madrugada, galera. Muito show, muito acesado. Só pra deixar o meu registro aqui. Eduardo dos Santos. Um abraço, Eduardo. Josemar Rodrigues. Ainda fui de cobaia. Foi de cobaia mesmo. Primeiro episódio. Gilvã mandou um parabéns aqui. Abraço, Gilvã. Valeu. Abraço, Gilvã. Excalibur. Heavy Metal. Parabéns. Excelente bate-papo. Guilherme Guedes. E não rolou um show do Delícias Express, a lancionete do Frajola. Delícias Express podia patrocinar, vamos lá. Eu acho também. É, Frajola. É só com o horário do Batman, eu vou dar um jeito. Não, mas é só mesmo? É. E você não... Onde que é, Frajola? É lá na galeria que eu fiz ali. Do lado da Vila Arquizanato. Quer saber se ele já aprendeu a ser um empresário? Pergunto pra ele se a temporada foi boa. A temporada foi boa? Foi péssima. Excelente. Excelente. Excelente empresário. Tá no ramo há muitos anos. Manja do vôlei, hein? Manja. Mas o Corpus Christ? Tá péssimo. É. Então é isso mesmo. Mas agora temos outros feriados. Delícias Express lançou a lancionete lá. Vai lá, serve lanche mesmo? Lanchonete normal? Tem salgados, chope. Devia ter trazido. Devia ter trazido dois estímulos aqui, né? Pra experimentar aqui, pra falar pra galera. Não vai lá. Sim. É, eu estive lá na galeria Capovaria esses dias lá e... Não comi lá, não sabia que era só lanchonete. Se não, não tinha comido do mesmo jeito. O Galileu mandou aqui, ó. Rubens Gonçalves, parabéns por todo o sucesso e alegria que ouvimos pelos shows. Todos vocês são muito importantes pra cena musical da Serra. Boa. Exatamente. A nossa ideia é justamente eternizar esse momento aqui no nosso podcast. Né? Ele falando aqui. Mauro, uma ideia para um próximo punk rock. Um K-pop experimentando pinhão e pinga Amélia do Bico Azul. Olha, eu vou tentar. É muito específico. Amanhã é pronto. Eu prometo que se eu conseguir, eu ponho ele como co-compositor. Amanhã tá pronto. Um K-pop experimentando pinhão e pinga Amélia do Bico Azul. Rapaz. Sai com o Mauro da... Pinhão e... No máximo. Pinga Amélia. Eduardo Santos, Mauro e galera, só sucesso pra vocês e pra você também. Fre, grande abraço. Nós. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Renato Domingos, muito bom. Parabéns, senhores. E Adelio Amorais, boa noite. Beijo pra todos aí. Bom, senhores, muito obrigado. Queria agradecer a vocês demais. Muito obrigado pelo carinho, por vocês terem aceitado de primeira ter vindo aqui. Por terem... Pelo presente, muito obrigado pelo CD aqui. Eu vou escutar. Eu ouvi hoje, inclusive. Não, eu vou ouvir agora, descendo a série. Já vou colocar no carro. O carro tem entrada de CD, já vou colocar lá e vou ouvir. Notá-lo. Notá-lo. Agradecer a vocês, muito obrigado mesmo. Frederico, você tem... Consolações? Consolações finais? Rapaz, não. Só agradecer mesmo, né? O Mauro... Cara, você é um cara que eu admiro há muito tempo. Você foi um cara que... Acho que foi o primeiro cara que eu toquei a música do Roupa Nova. Sempre quis tocar essa música. Você foi um cara que deixou eu tocar. Voltou até uma memória minha aqui, lá no Pachamama, que você tocou o Anjo Mais Velho. Ah! Você tocou essa música. Eu falei, caramba, essa música da banda. Enquanto houve você... Enquanto houve você... E pedia muito era a Fernanda do Renzo. Exatamente, né? Então, vai tocar essa música, caramba. Nossa, essa música aí. Os caras... Sempre admirei seu trabalho, né, cara? Sempre... O cara sempre batalhador ali na questão musical. Desde a época de Lick Dumber, né? Eu conheci o C por conta do Everton, né? Seu primo, que tá fazendo aniversário. Fez aniversário ontem, na verdade. No dia 3. Ah, é. Parabéns. Já é dia 4. Né? Então... E eu já sabia que você tocava violão, porque já era dessa época. O Everton falava, ah, o Mauro, meu primo, ele toca violão. Falei pra você conhecer esse cara, né, velho? Aí quando eu fui ver quem que era. Aí minha avó... Então... Isso é um meio parente aí do rolê aí. Não sei o que. É. Na época ele descobriu um parentesco, né? Um nepotismo. Tio não sei quem. Que saiu não sei quem. Que teve não sei quem. Que aí eu falei, juntou eu e o Mauro, meu primo, então. Revelações. Lembra disso? Lembro, lembro. Foi uma alegria no Britador. Foi. Ah, tu viu o Freio, nosso primo, nossa, que eu sei o que. Caralho. É, época de Britador. Exatamente. Então, assim, cara. Sou uma grande fã. Sou um grande admirador do seu trabalho. Que isso. Você é um cara muito zica. E nas lives, cara. Um cara que sempre animou. Então, assim, é um cara que a gente conta, né? Esse convite, ele vai vir... Com dois convites, né, Tiago? Nossa Senhora. Dois convites. Vai ser dois mesmo? Acho que sim, né? Merece, né? Beleza, eu acho também. Um grande comunicador aí do rolê. E aquela vez, né, que você foi participar, que eu tava como jurado, não foi por nada de, né, conheço, não. Você tem talento, cara. Não, é. Eu falei aqui, mas... Você escreve, sim. Você é um exímio letrista, né? Um cara que consegue colocar os sentimentos ali. Vocês viram. Não precisa nem ficar falando muita coisa, né? Então, assim, eu sou um grande fã seu, cara. Grande admirador do seu trabalho. Eu que expresso aqui o mesmo por vocês dois. Eu sei, enfim... Você já se conhece há muito tempo e... Muito tempo. Fui... Duzentas vezes te ver no Mr. Jingle, no Thiago's Bar. É, por causa da Alessandra. É. Toda semana a gente ia e falava, não vamos voltar, mas muito lotado. E a gente tava lá sábado de novo. Não adiantava, voltava pra ver o Mr. Jingle. Bem, assim, enfim... E é o que eu falo. A gente queria ter sempre por perto, mas a gente fica, às vezes, meio com vergonha. De falar assim, vamos incomodar o Frey, porque... E o Thiago, que é um cara que, assim, toda vez que eu vejo ele tocando, assim, que eu assisto ele, eu tenho a nítida sensação, assim, de que é um cara que tudo que ele quiser fazer, ele consegue, cara. Porque é um cara espetacular, assim, um cara... Você pensa assim, putz, se ele quiser... Aonde ele quiser chegar, o que ele quiser fazer, porque o cara é fera demais, assim... Ele exerce as potencialidades, assim, da música, que muitas vezes a gente... Eu falo brincando que dá essa raivinha, porque a gente fala, nossa, cara, o cara faz, às vezes, coisas que a gente achava que... Que eu acho que eu não consigo, ele realiza, assim. Mas tem um segredo, né? É. Ele teve um bom professor. É, 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 é... Eu, 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 eu... Eu fui professor Thiago Albano, eu revelei Juninho Marcelo. Tá vendo? Mauro Zica do Pantan. E o Léo não lembrou aqui, quando ele chamou, eu passei a segunda. Isso, é, o Léo não lembrou. Então, viu? Então, tô aí, impulsionando a música, verdadeiramente. É isso aí. Levando a níveis mais altos. Falando nisso, Mauro, considerações finais. Então, só isso. Agradecer, agradecer pela sua oportunidade e parabenizar vocês. Vocês estão conduzindo de uma maneira muito legal, assim. Tá fluindo muito bem o papo, tanto que a gente tá aqui quatro horas aqui. Quatro horas agora. Quatro horas. Então, tá fluindo muito e vocês estão sabendo conduzir de uma maneira muito legal. E pela ideia, que é muito nobre, de trabalhar com essa coisa do registro dos músicos. E por, pô, vocês estão aqui, cada um doando o seu tempo, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem seus trampos aí. Chegar aqui à noite, ficar até essa hora. Parabéns. Vocês estão fazendo algo que vai ficar, quando a gente tá falando essa coisa de legado, vocês estão construindo mais um legado pra nós todos, né? Uma coisa que um documento que vai ficar lá. Vamos lembrar aquela entrevista daquela vez. Pô, lembra o que o cara falou naquela entrevista? Então, parabéns. E, cara, tem muita gente que vocês chamarem e eu vou acompanhar toda terça, com certeza. Tem. A gente queria, na verdade, chamar um por um, né? A gente falou assim, a gente vai começar a chamar de dois em dois, daqui a pouco acaba a galera, né? Vamos dobrar isso daí. A gente chamou uma hora e falou, posso chamar o Frajola junto? Eu falei, putz. Dois em dois. Dois em dois não. Voltou. Mas brincadeira. Bacana. Frajola, considerações finais? Muito obrigado pelo convite. Abriu essa sessão pra chamar eu, não só os músicos da cidade. Parabéns pelo podcast, tem que acompanhar também. A gente vê que cada... É sempre assim, a gente começa ali com uma ideia e vai melhorando. Então, a gente nota essa melhoria a cada podcast. Então, o podcast é só continuar. Tá show de bola. Parabéns pelos músicos que vocês são também. Porque até a gente tava falando disso da música autoral, das bandas. E fica muito legal. Tendo bandas boas, a gente vai ter novos que você tá se espelhando, vão estar assistindo o show. Então, a tendência é sempre ter mais gente boa e mais no meio musical. Então, isso é muito bom. Tem ótimas bandas, seja cover, seja autoral. É muito bom. Então, obrigado pelo convite. E parabéns. Continue. Só continuar. Valeu. Nós que agradecemos, né? Antes de qualquer coisa. Falar que eu conheci o Frajola como contador. É verdade. Não como músico, né? Mas, cara, eu entendo que o que o Jonjos faz é muito legal. Tanto que a gente fala que a única vez que a gente foi no Starburger, que a Ana e eu fomos no Starburger, foi pra ver vocês. Foi pra aquela vez. Nós não fomos em outra oportunidade. Algumas vezes porque a gente falou assim, ah, não vamos. Não vamos. Não vamos ficar em casa. Outras vezes porque a gente tá realmente trabalhando. E no dia que a gente tava trabalhando, a gente falou, putz, acho que dá tempo. Vamos subir lá. E a gente subiu e foi ver vocês. Porque, cara, porque é gostoso, né? A Ana sempre fala assim, nossa, eu gosto de ver o Mauro cantar porque, nossa, lembra da época de Barbetão e, nossa, é gostoso, é legal e eu gosto do Mauro pra caramba. E realmente, cara, assim, eu gosto muito de vocês, sabe? É gostoso pra mim. Igual aquele dia, vocês chamaram eu pra cantar e eu falei, putz, e aquele dia eu tava sem voz, cara. Aquele dia eu tava zoado. E vocês chamaram eu pra cantar e eu falei, putz, não. Tá legal vocês cantando aí, sabe? Canta aí, canta aí. E assim, eu não curto, cara. O Frey sabe disso, eu não curto Legião Urbana. Não, é uma coisa minha. Ele tem um quadro. Ele tem um catedral? Ele tem um catedral desse. É tipo catedral, sabe? É tipo catedral, no mesmo nível, assim, sabe? Eu não gosto. Então, assim, cara, eu não gosto de Legião, mas assim, é uma questão de gosto minha que, assim, cara, eu não consigo ouvir. Mas, por exemplo, tem músicas do Legião que eu gosto. Por exemplo, Índios é uma música que eu gosto pra caramba. O Thiago não gosta de Legião, tanto é que ele montou a banda curva do Legião. Você sabe, você é o Igor e o Bruno. Nossa, é verdade. Ele não gosta, ele não gosta de Legião. E o Bruno falou, a gente só vai tocar Legião. Ele falou, tô dentro. Não, a banda, a gente teve dois ensaios e nunca mais fui. Mas quando o Bruno ou o Igor vier aqui, a gente conta essa história. Então, assim, eu não gosto, eu não curto alguma coisa que eu não curto. Assim, por exemplo, Pais e Filhos, pra mim, na minha humilde opinião, é a pior música do Legião. Eu não gosto porque eu acho a métrica dela toda zoada e não rima, nada rima com nada. Eu não gosto. Mas quando eu vejo o Mauro cantar, eu curto. É isso que eu, isso é muito louco. Então, assim, considere-se mais amado do que o Renato Russo, pra mim. Tá bom? Viu, mano? Tanto que eu deixei meu cabelo crescer, porque antes que eu fosse falar, o Frey me chamava de Albano Russo. Tiago Albano Russo. Tiago Albano Russo. Aí eu deixei meu cabelo crescer, mas se me falassem que eu era mais parecido com o Mauro, eu não ia pegar mal. Entendeu? Então, fica aí, eu mereci meu registro sobre você. Se você pegar o cabelo igual do Mauro, eu acho que você não pode ser igual do Mauro. É, eu vou mirar no Mauro e vou acertar no Frey. Tem uns quilinhos aí pra errar longe. Mas, assim, a minha admiração do Mauro, principalmente, vem antes, vem da minha faculdade, cara. Era a aula que eu curtia assistir e falava, meu, que legal, sabe? O Mauro, ele tá no hall de professores que eu mais curti, assim. Então, assim, os melhores professores que eu tive tá lá. Pedro Ivo, que é o meu professor de Biologia, que eu tenho um carinho imenso, que eu quero trazer ele aqui ainda, porque ele é músico, tem a banda Dedos e Línguas. Sim. E, assim... Eu vi a aula com ele também. É, então, ele é, cara, ele pra mim é um dos professores que eu mais tenho um amor, e eu tenho ele no WhatsApp, ele manda as coisas, a gente conversa e quando tem show do Dedos e Línguas, ele chama eu pra tocar com ele e voou. Então, Pedro Ivo e Mauro Ribeiro. São dois caras que eu tenho, assim, pra mim como... É a sua senhora aí, bicho. 7,37. 1,27 agora. 1,27. Então, cara, pra mim, mais do que um músico, você, como pessoa, eu admiro muito. Como profissional, como jornalista, como professor, um cara que eu admiro muito e que eu tenho um carinho enorme, gigantesco mesmo. E o Frajola, que é um cara que eu gosto. É. É incondicional. É incondicional. O Frajola, eu gosto muito da Renata. Ela tem meu gosto. Não, o Frajola é um cara que tá sempre de bom humor, é um cara que... A gente brinca tudo, mas, pô, você é um cara que tá dando risada o tempo todo, também. Auto astral total. Energia em cima, velho. E... Continua assim. Continua assim. Você vai continuar tocando carrom muito bem. Depois de tudo que ele sofreu na vida dele, né, cara? Não, claro. Na vida sofrida. Os últimos comentários aqui, Eduardo dos Santos, é que vocês não ouviram a versão que ele fez de Horizonte Azul de Leandro e Leonardo. Você lembra, Mauro? Você fez a versão disso? Fiz. Fiz uma versão. Nossa, o Eduardo tá lembrando lá na série. Tá melhor lembrar, hein? Eu fazia umas paródias. Paródias de Horizonte Azul. Bom, minhas considerações finais, agradecer a vocês aqui, ó. Cara, quem diria, uma e meia da manhã, nós temos 19 pessoas ao vivo aqui assistindo ainda. Acordadas. Acordadas. Nós batemos recorde hoje também de audiência. Muito obrigado. Parabéns a vocês, pessoal. Muito obrigado a vocês que estão aí, escutando a gente até o final, aí, que estão deixando de dormir. Obrigado a você que vai assistir depois. Que acordaram a você que tá assistindo agora e depois. Muito obrigado. Então, Mauro, valeu. Obrigado demais. Mas, Fernanda, desculpa aí, segurar o menino, porque acho que nem a Fernanda tá aqui assistindo ainda. Não, a Fernanda não lembra. A Fernanda não sei, mas na luz já deu boa noite. Já foi esperar o carro. Mauro, então obrigado. Obrigado mesmo. Frajão, obrigado. Obrigado. Valeu demais. Obrigado a vocês. Obrigado, Frederico. Valeu demais. Brigadão. Boa viagem. Valeu. Alô Germano, muito obrigado. Ô, grande Alô. Valeu, Alô. Muito obrigado. Muito obrigado aí, o Netcampus TV, mais uma vez. Aqui, ó. Boné do Jonjos. Tem pra vender isso aí, pô? Vamos, vamos, vamos pô. Vamos lá, vamos fazer o Mário. Esse pessoal das Duas Artes aí faz boné, essas coisas. A Agência Duas Ideias. A Agência Duas Ideias, é. A Agência Duas Ideias, eles fazem um logo pra você, mas eu gosto desse logo, eu acho legal. Eu acho muito legal. É, mas, ó, personalizados da Pan, tem que ver se eles fazem boné, mas eles fazem chaveiro, fazem um monte de coisa, fazem caneca. Ó, só entrar em contato com eles aí. Então, ó, Infâmia, eu tenho esse boné aí. Boa. Infâmia. E Jonjos. E Jonjos. Show de bola. Show de bola. Boa noite, seres aventureiros da música e da cultura pop, nós vamos ficando por aqui com o nosso episódio número 5 do Nerd Musicast. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado, Mauro Ribeiro. Obrigado, Frajola. Obrigado, Infâmia. Obrigado, Jonjos. Obrigado, Frederico. Obrigado, Alain. Nós vamos ficando por aqui. Até terça-feira que vem com o Mau Alquimista e Marcelo, dos Alquimistas Sonoros, também contando a vida deles. Muito obrigado, seres aventureiros da música e da cultura pop. Até semana que vem. Valeu! Tchau, 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 tchau.